Buenas noches, people! Tudo? Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Eu sempre chego desse jeito, gente. Eu chego assim, chegando, que é pra poder acordar. Por quê? Porque a gente tá na sexta-feira. Fora isso, né? O fato de ser sexta-feira, a matemática traz essa coisinha da pessoa, já tá assim, ai, hoje é dia de aula de matemática. Graças a Deus, graças a Deus, hoje é dia de aula de matemática. Então, buenas noches! Buenas noches! Meu marido tá aqui, gente. Olha que absurdo. Boa noite, amor! Boa noite a todos! Boa noite também ao Benzi, que tá aqui comigo, brilhantemente, fazendo a imagem, o áudio, essa tela linda na qual eu vejo vocês. Tenho também a Ana, né, Benzi? Ana Luísa. Ana Luísa tá aí, ó. Essa descomplica é Ana Luísa, Ana Lu, pros íntimos, e nós somos íntimos de Ana Lu. Eu botei a mão no microfone, Benzi. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, escrevam aí no chat, que a Ana Lu me passa pelo Slack, e aí, à medida que a aula for rolando, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Ó, eu tô aqui no YouTube, não só na Descomplica, então convém me apresentar, né? Meu nome é Gabriela Maredes, sou professora de matemática aqui da Desco. Se você tá no YouTube por conta dessa aula ser aberta, já digo uma coisa pra você, essa é a última aula aberta, né? A partir de semana que vem, as aulas estarão restritas. Há galera que faz parte da turma de Intensivão Enem. Então, se você tá aqui hoje e ainda não assina um dos nossos pacotes, no caso, o pacote ideal pra você é o Intensivão Enem, a hora é agora, o momento é já. Eu tô aqui com uma colinha que diz o seguinte, são 12 parcelas de R$ 21,90, ou seja, você vai ter aí disponível um ano de contato com esse conteúdo, mas eu garanto que até o Enem tu vai estar super preparado. Você tem conteúdo semanal, aí eu sugiro que você se organize também, né? Que você acesse esse conteúdo de acordo com o nosso plano de estudos, e todo dia, né? Todo dia à noite a gente tem uma aula ao vivo. E essas aulas vão variando aí ao longo da semana. Temos também monitoria, monitoria mensal, pra tirar aí as dúvidas, mas a minha sugestão é a seguinte, sempre faça a tarefa de casa da Descomplica. Qual é a tarefa de casa? É você assistir às aulas propostas no plano de estudo, é você fazer os exercícios que estão lá na plataforma, e vir às aulas ao vivo, que é aqui na aula ao vivo que você tem contato com a gente, com nós, professores, conosco. E aí você pode mandar pelo chat todas as dúvidas em tempo real, e essas dúvidas são respondidas, a grande maioria, é claro, delas, algumas até se repetem. Então venham, 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 e tenham acesso não só às aulas ao vivo, mas todo o conteúdo gravado, que é de, ó, muito boa qualidade. Eu atesto porque lá estou, não só eu, tem outros professores de matemática que aqui também já estiveram, né? Todos eles, ó, estilo Descomplica. E não só de matemática, né, de todas as outras matérias. Acho que é isso, Benzida, aí o meu recado, será? Acho que é isso. Se vocês quiserem saber mais informações, porque não sou garota propaganda, sou professora de matemática, vocês podem acessar aqui a descrição desse vídeo, né, dessa aula que você está assistindo, e aí você vai ter ali os links necessários para ter maiores informações sobre o assunto. Já vejo que temos dúvidas. Mariana Cordeiro. Gente, eu não consegui ver o nome das pessoas, eu vou falar de quem eu estou vendo aqui agora. Kel, Clara, Mamaco, será? Buenas! Aisha ou Aisha, não sei se esse é o nome certo. TikTok, boa noite, TikTok. Olha que presença ilustre. Ana Laura, boa noite. Que mais, que mais, que mais? Mariana, que fez a pergunta, boa noite. Amor, boa noite. Tá, já pode ir, tá bom? Para não me deixar sem graça. Então, vamos. Eu já coloquei aqui no quadro um dos temas da aula de hoje, que é grandezas proporcionais. Essa é uma aula super, super, hiper, hiper, mega blaster importante. Por que que ela é super importante? Se a gente olha a prova do Enem, a gente vai perceber aí uma série de questões que trabalham a proporcionalidade. E essa proporcionalidade vai vir escondida numa questão de escala, vai vir escondida numa questão de regra de três, pode vir escondida numa questão de geometria, que trabalha ali o Teorema de Tales. Ou seja, esse não é um conteúdo que você pode dizer assim, ah, acho que eu vou deixar para lá. Não, você não vai deixar para lá. Você está aqui hoje, é para aprender. E se tiver alguma dúvida, você vai me perguntar. Espero que essa aula me salve. Vamos tentar, né? Vamos estar tentando, Mili, te salvar. Eu coloquei aqui o tema Grandezas Proporcionais. Eu queria, antes de começar a responder as perguntas, fazer uma passada no assunto, uma varrida nesse assunto, para a gente poder ter uma noção do que a gente está falando aqui. Então, quando eu falo de Grandezas Proporcionais, eu sempre trago o mesmo exemplo. E eu vou me repetir. Eu não serei diferente. Quando a gente estuda a velocidade, tanto na matemática quanto na física, a gente vê que a velocidade, V, que eu estou chamando de V, é a razão entre distância, distância, que lá aparece como delta S, e aqui eu vou botar só S, e tempo. Por que eu gosto de trabalhar... Eu vou até colocar um pouquinho para a esquerda, essa formulinha. Porque essa formulinha é da física, é da matemática, e ela ajuda a gente a entender essa relação entre Grandezas diretamente e inversamente proporcionais, para a gente poder falar de proporcionalidade propriamente dito. Então, essa expressão é a expressão da velocidade, né? Velocidade é a razão entre distância, S, e tempo. Eu posso olhar para essa mesma fórmula e dizer que S é o produto entre V e T. Reparem que é a mesma expressão, só vista de duas formas diferentes, mas, de todo modo, equivalentes. Por que eu escrevi essa mesma fórmula de dois modos? Porque eu quero tratar dela de duas formas diferentes. Primeira forma, a gente vai considerar essa velocidade constante e vai pensar juntos sobre o que acontece com a distância e o tempo quando a velocidade é constante. Show? Então, pensemos juntos. Imagina que eu estou trafegando numa rodovia a uma velocidade constante. 80 km por hora, não quero ser multada, vou botar lá no meu piloto automático. 80 km por hora. Muito bem, se a velocidade é constante, eu vou pensar em possíveis variações da distância e do tempo. Então, exemplo. Se eu penso em trafegar uma distância maior, ou seja, eu vou percorrer uma distância maior, eu vou aumentar a distância que eu desejo percorrer. Então, eu pensei em ir daqui para Petrópolis, mas no meio do caminho resolvi fazer daqui para São Paulo. Aumentei a distância percorrida. Se eu mantenho a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai aumentar também. Quanto maior a distância, maior o tempo. Agora, vamos falar ao contrário. Imagina que eu estou indo para Petrópolis e aí resolvi ir só ali na Barra da Tijuca, que é mais perto. Eu não sei se você é do Rio, mas assim, eu estou tentando diminuir a distância que eu quero percorrer. Se eu diminuo a distância a ser percorrida, isso vai implicar no menor tempo. O que eu quero que vocês reparem? Que dessa maneira, mantendo a velocidade constante, à medida que eu aumento a distância a ser percorrida, o tempo também aumenta. Ou, se eu diminuo a distância a ser percorrida, o tempo também diminui. Essa característica de aumento e de redução simultânea, proporcional é o que define grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais à medida que você trabalha numa velocidade constante. Eu vou chamar isso aqui de DP, diretamente proporcional. Agora eu vou olhar essas mesmas grandezas, distância, velocidade e tempo, só que agora o que eu vou tornar constante é a distância. Então, a distância que eu quero percorrer está constante. Quando eu digo constante, eu estou querendo dizer que ela está fixada. É uma determinada distância que eu quero percorrer. Não vou mudar de ideia em relação à distância. Agora, o que acontece com velocidade e tempo à medida que eu faço variações numa distância constante? Então, vamos lá. Vamos pensar o primeiro caso. Vou pegar o rosinha de novo. Se eu aumento a velocidade, ou seja, eu tenho uma distância para percorrer que está fixa, que está constante, mas eu vou dar uma acelerada. Se eu der uma acelerada, se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir. Agora, ah, não, tem engarrafamento, né? Nesse percurso, eu vou ter que reduzir a minha velocidade. À medida que eu reduzo a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai aumentar. Então, eu também posso usar essas mesmas três grandezas para mostrar para vocês um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, uma vez que a distância esteja fixa, né? Eu garanto aí uma distância dada, à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. À medida que a velocidade diminui, o tempo aumenta. Sempre de maneira proporcional, tá? Por que eu gosto de colocar esses dois exemplos? Quando a gente for falar lá de regra de três, simples e composta, principalmente na composta, a gente vai precisar fazer essa análise, né? Entre duas grandezas. Como que as grandezas se comportam? E a gente vai fazer isso. A gente vai fixar as demais grandezas e vai trabalhar sempre duas a duas, com duas grandezas, avaliando o comportamento delas à medida que uma aumenta ou uma diminui. E aí a gente vai olhar o que a outra faz, né? Para acompanhar essa variação da primeira. Rapidamente, era isso que eu queria falar para vocês. sobre grandezas proporcionais. Acho que é importante que vocês entendam o que são grandezas diretamente, o que são grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho aqui uma dúvida sobre o exercício de número quatro de fixação do material de razão e proporção. O que me leva para o próximo assunto? Razão e proporção. E aí eu também quero falar rapidamente, na sequência, eu vou tirar a dúvida da Mariana. Mariana Cordeiro, já vou tirar a sua dúvida, tá? Razão e proporção. Bom, o que é razão, né? Eu coloquei aqui, quando eu preparava a aula para vocês, alguns sinônimos de razão. Porque razão, foi até engraçado, esses dias, já tem um tempinho, mas assim, digo esses dias porque foi esse ano. Eu coloquei numa prova, de matemática, é claro, que os alunos explicassem lá qual era a razão entre duas coisas. E as pessoas ainda acham que a razão na matemática é o motivo, né? O que justifica aquela resposta. Só que não. Quando eu pedi a razão, eu estava pedindo, na verdade, o quociente, a divisão, a fração entre dois dados matemáticos, entre duas grandezas. Ou seja, quando eu falo de razão, eu estou falando de fração, eu estou falando de divisão. Beleza? Isso é super importante, porque esse termo razão, ele é utilizado na matemática com propósito, e ele tem um significado lá na língua portuguesa, que é outro. Mas eu não estou falando do significado da língua portuguesa, eu estou falando do significado da matemática, que é esse quociente, que é essa divisão. Ok? Muito bem. Como que a gente expressa, então, uma razão, já que uma razão é um quociente, é uma fração? A gente vai escrever um número sobre o outro. Eu estou colocando aqui A sobre B, tá? A gente também pode representar com dois pontinhos. A, dois pontinhos B. Indicando, de fato, a divisão. Show? E o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. E é isso que eu vou dizer para vocês, tá? Não tenho mais o que dizer de forma diferente. Então, proporção é igual a igualdade entre duas razões. E é daí que vem todo o estudo de proporcionalidade, é daí que vem a propriedade fundamental das proporções que a gente usa direto, e que eu chamo de cruz credo, cruz credo dermilivre. Vou escrever aqui uma proporção. Então, A para B, assim como C para D. Isso é uma proporção, uma igualdade entre duas razões. A primeira razão, A para B. A segunda razão, C para D. E como elas são equivalentes, iguais, a gente pode dizer que A está para B, assim como C está para D. Uma outra representação seria A, dois pontinhos, B, que é igual a C, dois pontinhos, D. É daí que vem a tal da propriedade fundamental das proporções, que eu chamo de cruz credo. Porque o que é o cruz credo? O cruz credo é quando você vem aqui, nessa igualdade de duas razões, e multiplica cruzado os elementos dessa proporção. Ou seja, a gente vai dizer que A vezes D é igual a B vezes C. A leitura dessa propriedade fundamental é produto dos meios. E aí, de onde que vem os meios? Daqui, dessa escrita, usando os dois pontinhos. Quem são os meios dessa proporção? B e C. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E quem são os extremos dessa proporção? São os elementos A e D. Olhar meios e extremos nesse formato fracionário é mais chatinho, mas eles estão ali. Então, meios, B e C, A e D, extremos. Show? Agora sim. Vamos lá, dona Mariana Cordeiro. Ô, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu fico aqui falando, 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 eu estou subentendendo o que você está ouvindo, 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 ouvindo. Mas você também está copiando, copiando, copiando. E à medida que você está copiando, nesse momento, talvez eu não possa esperar você copiar tudo. O que eu faço? Eu saio. E aí você vai dar o print. E aí, caso você queira, depois, acessar o seu print, você pode. Ai, Gabi, você me explicou agora, eu não consegui printar. Beleza, não tem problema. Você vai, depois, voltar no vídeo, pausar onde você desejar para poder fazer a cópia. Lembrando que o que eu coloco aqui no quadro é o resumo do resumo. E a resolução dos exercícios. Então, se vocês quiserem, e aí eu sugiro que façam, né? Que copiem isso, que anotem, que registrem esses resuminhos de uma forma, assim, mais... O que eu vou dizer? Mais frequente no seu dia a dia. Então, eu gosto muito dos post-its, eu gosto muito das anotações de parede, e acho, assim, fantástico. Ai, Gabriela, vou anotar tudo na parede. Não, tudo não. Mas, assim, existem coisas que são mais importantes. Eu iniciei a aula falando da importância da proporcionalidade no Enem. Então, eu não estou falando de uma bobagem. Eu estou falando de algo que você precisa saber, tá? Até para poder dar uma calibrada nessa TRI. As questões de proporcionalidade, elas são questões bem... bem imediatas, né? Que salvam vidas. Eu vou abrir aqui no meu tablet os exercícios de razão e proporção, tá, gente? Wait a minute. Wait a minute, please. Ó, já veio mais pergunta. Maria Eduarda. Wait a minute, Maria Eduarda. Tem até outra pergunta aqui? Ah, não, ó. A Mariana botou a pergunta, eu acho, hein? Eu estou achando que Mariana botou a pergunta. Eu vou acessar aqui, Mariana, porque eu sou rebelde. Hoje é que dia? Hoje é dia 27, razão e proporção. Tá aqui, já abri. Exercícios de fixação, número 4 em uma cidade. O que a gente tem nesse exercício? A gente tem uma das possibilidades do estudo de razão. Porque a escala é uma forte candidata ao estudo de razão? Super é, está lá no Enem direto. Mas a gente tem a própria velocidade que eu coloquei aqui no quadro. A gente tem a densidade demográfica, enfim. Existem outras razões que são também razões importantes que vale a pena a gente conhecer. A densidade demográfica, arrisco dizer, que é quase que um elemento que socialmente é importante que a gente conheça. Então, quando a gente pensa em viajar para um determinado lugar e aí a gente busca saber sobre a população desse lugar, saber da densidade demográfica, fala dessa concentração. E aí a gente pode geograficamente pensar, né? Como é essa ocupação desse lugar. Enfim, a gente consegue fazer aí algumas conexões. Bom para a redação. Olha aí, ó. É isso. Eu não sei se era para isso. Não sei se é isso. Bom para... O que é bom para a redação, Eduardo? Deixa eu voltar. Macete de teorema. Ai, vocês estão falando outras coisas. Vocês não estão prestando atenção em mim, hein? Salvador... O que é Salvador Internacional, gente? Ai, poxa, eu queria tanto parar para ler. Oh, Ana Luísa, meu Deus, o que está acontecendo no chat, por favor? Ó, então vamos lá. Eu vou fazer a quatro. Em uma cidade, a densidade demográfica é de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Se a área territorial dessa cidade aumentar para o dobro, mantendo a mesma população, qual será a nova densidade demográfica? Gostei. Gostei da ideia. Porque, assim, ele está dizendo que a densidade demográfica muda. Muda, porque a área territorial vai aumentar, mas a população vai ser exatamente a mesma. E aí, qual é o impacto sofrido na densidade demográfica com essa variação de área e não de população? Vamos ver. Então, ó, estou no X-FIX. Eu sempre coloco abreviado para a gente não ter que escrever toda hora exercícios de fixação. A gente está no X-FIX de razão e proporção. Razão e proporção. E a gente está no 4, né? Exercício 4. Então, o que a gente sabe sobre a densidade... Ah, eu vou até escrever aqui a fórmula. Acho que vale a pena, hein, gente? Densidade demográfica. Densidade demográfica. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso na própria geografia. Mas o que é essa razão? É um quociente entre população em habitantes e área. A área de uma determinada região. Então, eu vou abreviar aqui. Vou botar assim. Pop e área. É porque não vai caber, né, população. Tá bom. Pop e área. O que a gente sabe sobre essa cidade que não tem nome, mas também não convém, porque a gente só quer falar dos dados matemáticos dela. A gente tem 500 habitantes por quilômetro quadrado. Eu conheço a área dessa cidade? Não. Certo? Então, o que eu vou dizer? Eu vou botar aqui 500, 500 habitantes por quilômetro quadrado, é igual à população, que eu vou chamar de P para dar uma abreviada, ó. Vou botar P sobre A, tá? Então, a razão entre P e A, a população e área, é igual a 500. Beleza. Isso significa que P é igual a 500 vezes A. Isso faz super sentido, né? Se eu estou dizendo que tem 500 habitantes por quilômetro quadrado, se essa região tiver 1 quilômetro quadrado, 500 habitantes. Se ela tiver 2 quilômetros quadrados, 1.000 habitantes. E assim, suce, né? Então, para saber a população, eu multiplico 500 pela área dessa região. Só que essa região vai dobrar. E se essa região dobrar, ó, de A vai virar um A linha. Vou chamar de A linha nova área. Eu fico inventando grandezas, né, abreviações, e eu esqueço de definir para vocês. Então, eu vou dizer, a linha é a nova... Eu estou com um nano giz na mão. Eu quebrei o giz fazendo um giga giz e um nano giz. Eu peguei o nano giz e usei para escrever no quadro. Então, a linha é a nova área. E o que é a linha? A linha é duas vezes a área original, né? Dobrou? Deixa eu ver se dobrou. Dobrou. Exatamente isso. Dobrou. Então, qual vai ser a nova densidade demográfica? Vamos chamar de... D linha. Olha eu e as coisas novas. D linha é a nova densidade. Nova densidade demográfica. Muito bem. Como que eu vou calcular D linha? D linha vai ser a população que não mudou, que eu vou chamar de P, pela área. E a área é duas vezes a. Show? Só que o que é P? A gente sabe o que é P. A gente sabe que P é 500 vezes a. Então, a gente vai ter que 500 vezes a vai ficar dividido por 2a. E o que vai acontecer naquele quociente, naquela divisão, naquela razão? Eu vou poder simplificar a com a. E a densidade nova, que eu estou chamando de D linha, vai ser de 250 habitantes por Km ao quadrado. Aí a gente pode fazer uma... Pode dar uma maceteada. A gente pode transformar isso num resultado para toda e qualquer variação de área. Aqui dobrou a área. E dobrando a área, a gente caiu pela metade a densidade demográfica. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. À medida que eu dobro a área, eu tenho metade da densidade demográfica. Beleza? Isso sempre, né? Então, o triplo da área, um terço da densidade, e assim, suce. A Ana Laura está falando assim, eu só dividi. É isso, Ana Laura. A gente tem que trabalhar aqui, pensando assim, a gente está na intenção de mostrar os porquês. Mas depois de mostrar os porquês, a gente vai para o... Beleza, já sabemos o porquê. Então, como é que a gente torna isso uma coisa mais prática, né? Mais rápida. E é isso. É o que você falou. Eu só dividi. Então, você dividiu por dois, porque você já reconheceu essa característica das grandezas que são inversamente proporcionais. Na prática, agora, todo mundo vai dividir também, tá? Numa questão de densidade. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Maria Eduarda Soares de Souza. Prof, além das revisões e treino com exercícios, você tem alguma dica para melhorar o entendimento dos conteúdos? O que eu posso dizer é o seguinte, Maria Eduarda. Conversava, inclusive, com minha mãe, que é professora, com meu marido esses dias. Matemática não é a mais difícil das matérias, nem a mais fácil, né? E quando eu penso em estudo, eu penso em esforço. Eu penso em trabalho duro. Então, assim, você vai ter que trabalhar duro. Isso é um fato. Não só para estudar matemática, mas para estudar matemática, física, química, biologia, enfim. Todas as disciplinas. Qual é a grande diferença? Em algumas delas, você vai sentir que você tem a manha. E tudo bem, né? Porque a gente tem a manha de algumas áreas do conhecimento e menos manha em outras áreas do conhecimento. Isso significa que para aquelas que você não tem tanta manha, você vai precisar de mais paciência, e mais tempo de estudo, né? Para poder fazer com que esse caminho seja percorrido. E eu tenho uma amiga, Clarice, o nome dela, que ela fala assim, matemática se aprende com os dedos. E eu acho essa frase muito emblemática, muito significativa para matemática. O que ela está querendo dizer com isso? Que você tem que pegar o seu lápis e fazer exercício. Não se aprende matemática lendo livro de matemática. Não se aprende matemática só assistindo o vídeo de matemática. Você está aqui me vendo e está tirando suas dúvidas. Você vai imediatamente após essa aula, ou não, porque hoje é sexta-feira. Mas você deve, após essa aula, fazer alguns exercícios sobre esses assuntos, que é para poder verificar se você compreendeu, para poder entender até quais são as suas dúvidas. Porque para a gente poder vir e fazer uma pergunta, a gente precisa saber do que a gente está falando e onde que a gente ainda não atingiu ali um grau de eficiência que seja ideal para o Enem, tá? Então, é fazendo exercício, é repetição, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, o que eu posso dizer para você é o seguinte, se você quiser fazer um diagnóstico, né? Você começa a resolver exercícios. Você vai perceber quando você sentir mais facilidade em determinado conteúdo. E aí, quando você perceber essa facilidade, você pode deixar menos tempo para aquele conteúdo e começar a investir em outros. Então, exemplo, razão e proporção. Você já fez um montão de questão de escala. Você já fez um montão de questão de regra de três. Você já não erra mais nenhuma questão, exceto aquelas que são muito difíceis. E aí, a expectativa já é que você dê uma encrencada. Já pode investir tempo em outras matérias, né? Já pode oferecer um pouquinho mais de você em outros estudos. Então, é prática, não tem jeito, não tem fórmula mágica. A gente fala muito em macete e, assim, o macete, ele é bom para memorização, para na hora da prova, você recorrer a ele para ter um dado que é um dado de decoreba. Mas, assim, nada supera a compreensão. Nada supera o entendimento, tá? Então, a gente começa pelo entendimento para depois a gente buscar os macetes e tornar a resolução rápida. Porque é isso também que a gente quer, né? A gente no Enem quer questão rápida. O que mais? Ingrid, prof, explica a questão 10 do Enem do material de razão e proporção. Com certeza. Deixa eu chegar nela. Eu estou até, inclusive, nesse material já. ó, é uma questão de Enem PPL, 2023, ou seja, super recente. Eu vou deixar aí o print maroto, doli uma, doli duas, doli três. Foi. Eu queria bem papear com vocês, eu não consigo fazer nenhuma questão. Como assim? Claro que consegue. Print! Me lembrei da Jess. A Jess é que fazia o som do print, Ana. Ana Lu. Ana Lu fez o print ali, ó. Eu faço o tch, tch, tch. Mas o print da Jess era muito fofinho. A Jess fazia assim, print, com uma vozinha assim, fininha. Ó, vamos lá. Estudantes de psicologia experimental estão analisando... Ah, deixa eu situar vocês. Agora é ex-vest, tá? Ex-vest. E eu estou... Razão e proporção de novo, né? Razão. E proporção. E a gente está na questão de número 10. Estudantes de psicologia experimental estão analisando o modelo matemático que foi desenvolvido, perdão, a partir de um experimento com pombos. Nesse experimento, um alimento considerado como uma recompensa reforçadora era fornecido em quantidade de esquê para as aves com a possibilidade de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático relaciona os valores reforçados, V1 e V2, de duas recompensas em função das suas respectivas quantidades, Q1 e Q2, e de seus respectivos tempos de atraso cacetada. T1 e T2 na disponibilização de cada uma delas é... Aí tem uma fórmula. Glória a Deus, né? Porque, meu Deus, V1 para V2, V1 para V2 vai ser igual a Q1 para Q2, Q1 para Q2, vezes T2 para T1. Ou seja, está rolando aqui grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais, né? A gente já percebe. Ao analisarem o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, cinco estudantes fizeram as seguintes afirmações sobre em que condição o valor de V1 será maior que o valor de V2. Manda ver. Gente, uma coisa importante, tá? Vocês precisam saber dessa informação. se vocês observarem as questões, e aí eu vou extrapolar a razão e proporção, tá? De Enem, vocês vão perceber que as questões de Enem PPL são mais difíceis do que as questões de Enem regular, de aplicação regular, tá? Então, sempre que vocês encararem uma questão de Enem PPL e derem, assim, uma rateada, uma travada, entendam que essa é uma prova geralmente mais difícil, tá? Do que as provas que a gente está acostumado a ver. E aí a gente não vai entrar no mérito dos porquês, tá? É só para que vocês percebam isso, tenham isso como uma verdade, porque é de fato, e trabalhem com isso também para se avaliar, né? Para se entender naquele estudo, naquele conteúdo. Então, voltando à fita, ele fala que Q1, ao analisarem o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar numa quantidade e vou dobrar, tá? E aí pode ser uma quantidade qualquer. Q1 eu vou chamar de Q, e Q2, que é o dobro de Q1, eu vou chamar de 2Q. Quando eu faço isso, eu posso reescrever aquela relação ali entre a velocidade e o tempo com as quantidades, né? Uma ao dobro da outra. Então, eu vou dizer que V1 estará para V2, assim como Q1, que é Q, estará para Q2, que é 2Q, vezes T2 sobre T1. E aí o Q de cima com o Q de baixo, né? Que define aí essa quantidade, uma que é o dobro da outra, a gente corta, corta, e vai dizer que V1 está para V2, assim como T2 está para duas vezes T1. E aí a gente já tem uma relação, né? De diretamente, de inversamente, a gente já consegue considerar aí algumas hipóteses. E aí o que que ele fala? Os estudantes fazem inferências, né? Fazem afirmações sobre essa variação. Estudante 1, deixa eu ver, ele fala que V1 será maior do que V2 sempre, porque Q1 é o dobro de Q2. Bom, a gente está fazendo aqui uma afirmação, ele fala que, vou voltar a fita, vou ler com calma, V1 será maior do que V2, V1 maior do que V2, quando, né? E aí os estudantes fazem as afirmações. Sempre que Q1 for o dobro de Q2, se Q1 for o dobro de Q2, ah não, mas essa é a condição, né? Eu estou vendo se essa é a condição do denunciado. É, é isso. Botei certo isso, gente? Agora que eu estou vendo aqui, é Q1, Q2, espera aí, wait a minute, wait a minute, Q1, Q2, e o que que é? Q1? Ah, espera aí, eu fiz uma coisa errada, Q1 é o dobro de Q2, e não Q2 é o dobro de Q1, então aqui a gente vai ter dois Q, e aqui a gente vai ter Q, aqui vai rolar uma inversão, aqui eu vou ter dois Q, e aqui eu vou ter Q, vai simplificar o Q também, tá, gente? isso não mudou não, é só por conta da relação entre T1 e T2, então a gente vai ter que V1 está para V2, assim como dois T2 estará para T1, agora sim, agora ficou melhor, é, se ele fala que V1 é maior do que V2, esse tempinho aqui, ó, V1 maior do que V2, né, a razão, esse tempo vai ser maior do que, do que esse, dois T2 vai ser maior do que T1, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do tipo, será que a gente pode usar as inequações? Vou tentar, hein, para que V1, ó, vamos lá, V1 maior que V2, né, que é isso que ele quer, vou colocar um dos dois aqui em evidência, né, nessa desigualdade, o pessoal está falando aí, ó, é, vou colocar V1 em evidência, como é que eu coloco V1 em evidência aqui? Eu vou jogar esse V2 lá para, lá para cima multiplicando, tá, ele vai multiplicar T2, então eu vou dizer que, vou botar aqui do lado, tá, vou repetir aqui, V1, vou tirar esses três pontinhos, V1 está para V2, assim como 2T2 está para T1, multiplicando cruzado, mais ou menos, né, porque eu não vou fazer tudo isso, eu vou dizer que V1, T1, é igual a V2, T2, certo? Sim! Vou isolar V1, vou dizer que V1 é igual a V2, está faltando 2, né, V2, 2T2, 2T2, V2, vezes 2T2, sobre, T1, e vou substituir aqui, vou trazer para cá, eu vou dizer que V2, vezes 2T2, sobre, T1, é menor do que, V2, e aí qual é a afirmação que eu posso fazer? V2 está ali dos dois lados, V2 é uma velocidade, confere que é uma velocidade, é uma velocidade, então a gente vai entender que a gente quer um número diferente de zero, tá? Então a gente pode dividir dos dois lados por V2, isso significa que 2T2, sobre T1, é menor do que 1, né, porque a gente pode simplificar, e aí a gente pode julgar as afirmações, ele fala que a razão entre T2 e T1, que eu tenho aqui, estou vendo ela aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui, eu dividi dos dois lados por V2, aqui, eu vou dividir dos dois lados por 2, se eu divido dos dois lados por 2, essa desigualdade, eu vou dizer que T2 está para T1, de modo que 1 está para 2, né, é menor do que 1 para 2, que é menor do que meio, né, então T2 para T1 é menor do que 0,5, e eu acho que eu tenho uma afirmação dessa, o estudante 1 afirma que é sempre, porque Q1 é o dobro de Q2, nananina não, o estudante 2, apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior do que meio, não é o caso, a gente tem que ter menor do que meio, o estudante 3 afirma exatamente o que a gente concluiu, que a razão entre T2 e T1 tem que ser menor do que meio, então a gente já encontrou a resposta, o estudante 4 afirma que só vai acontecer quando T1 for igual a T2, não é verdade esse bilhete, e o estudante 5 fala que apenas quando a razão entre T1 e T2 for entre 0 e 1, foi isso? É isso, não mentira, for maior do que meio é menor do que 1, então a gente achou a afirmação correta, é a do estudante, cadê gente? Peraí que eu acho que eu fiz uma besteira, eu multipliquei alguma coisa errada? maior do que meio, maior do que meio, maior do que meio, eu achei menor do que meio, por que que eu achei menor do que meio? Vamos vigiar, olha o que que eu fiz aqui, gente, que horas são, Benzi? Nem tá na hora ainda de eu errar sinal, aqui ó, maior daqui pra cá, olha o que que eu fiz, eu inverti, tch tch tch, a desigualdade, é menor, é menor não, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior, então pera, não é o estudante 3, volta nas afirmações, pessoas, é o estudante 2, apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior do que meio, e esta é a letra B de bola, caraca, por que que eu falei do tempo? Porque vai chegando no final da aula, eu vou ficando apressada, porque eu quero tirar todas as dúvidas, porque eu quero dar conta das tarefas, só que assim, chega uma hora que não dá mais, o cérebro dá uma bugada, fiquem atentos, eu preciso sempre de vigilantes, turma intensivão Enem, conto com vocês, vigilantes dos sinais, das contas, tá, sinais que eu digo mais e menos, das continhas que eu fizer, e vigilantes das desigualdades, a gente já viu que a gente precisa de ter vigilantes nesse caso também, ó, próxima pergunta é da, da, ou do Mili, deixa eu sair da frente, vocês dão o print, foi, acontece ali, tem alguém me consolando, obrigada Salvador, acontece, super acontece, até porque, queria falar uma coisa, sou humana, é, não sei se tem muita relação com o tema, mas tem uma, Mili que tá falando, mas tem uma dúvida sobre frações, dizer que Y é igual a dois terços de X, é a mesma coisa, que dizer que X é três meios de Y, boa pergunta, gostei, acho que vale a pena, porque a gente pode falar de uma razão em função da outra, de uma grandeza, perdão, em função da outra, né, meio que foi o que eu fiz ali com a velocidade, né, a distância, o tempo, a gente pode brincar, né, com essas igualdades, e escrevê-las de diversas formas, então, a primeira coisa que você escreveu foi que Y é dois terços de X, e Y é igual a dois terços de X, vamos pensar, deixa eu ver, Mili, vamos pensar na matemática mesmo contida nessa expressão, né, o que que é dois terços de X? É dois terços vezes X, certo? Certo. O que que eu posso fazer matematicamente aí de manipulação algébrica? Eu posso fazer um cruz-credo? Eu posso fazer um cruz-credo, mas eu também posso pegar qualquer elemento de um lado da igualdade e levar ele para o outro lado na operação inversa, isso também é uma manipulação possível, o que que eu tô falando? Esses dois terços que estão aqui e que estão multiplicando, tá vendo, o X, eu posso levar esses dois terços lá para o outro lado, certo? Só que esses dois terços vão como? Vão na operação inversa. Qual é a operação inversa? A multiplicação é a divisão. Então, esses dois terços vão dividir quem lá do outro lado? Vão dividir o Y. Então, eu posso dizer que Y sobre dois terços, né, vou levar esses dois terços dividindo do outro lado, é igual a X. Só que isso, né, essa divisão de Y por dois terços é o mesmo que dizer que X é igual ao Y vezes o inverso de dois terços. quem é o inverso de dois terços? Três meios. Então, isso é Y vezes três meios, o que justifica a sua afirmação. Você havia de ter exatamente isso, Mili. E é verdade, é verdade esse bilhete. Dois terços de X, se é Y, faz com que X seja três meios de Y. Então, essa relação, ela tem ida e tem volta, tem mão e tem contramão. Boa, gostei. É que nem quando você fala que um número é o dobro do outro. A gente fez aqui, né, ainda há pouco, né, quando eu falei das quantidades. Uma quantidade era o dobro da outra. O que que seria equivalente dizer? Que uma é a metade da outra também, né? Só que aí eu vou fazer essa relação contrária. Se Q1 era o dobro de Q2, Q2 é a metade de Q1. Certo? Gostei. Tem mais, tem mais coisa aqui. Mariana Cordeiro. Prof, poderia falar rapidinho sobre escala na área e no volume? Por favor, eu super posso. Eu adoro falar sobre isso. Por que que eu adoro falar sobre isso? Porque o erro é muito frequente, né? A gente, quando fala em escala, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com semelhança, né? Com imagens semelhantes. E uma coisa é distâncias, né? Através da proporcionalidade, né? Através da escala. Outra coisa são áreas. E outra coisa é o cálculo de volume. Então, é super importante a gente falar. Vou trabalhar esse conceito com você, então. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Imagina que eu estou fazendo um desenho. Olha o mapa da minha cidade. E que a minha cidade é um quadrado. Olha que cidade maravilhosa. Podia ser um círculo, né? Uma bolha. Eu tenho aqui uma cidade que é um quadradinho, certo? O lado desse quadrado... Vou botar aqui, ó. O lado desse quadrado é dois. Estou considerando aqui a minha malha quadriculada, beleza? Muito bem. O que que seria a escala? Seria a razão entre a medida do desenho e a medida real. Vamos fazer o seguinte. Esquece um pouquinho a escala. Esquece um pouquinho a escala. Sabe por quê? Acho mais importante a gente primeiro falar da semelhança e depois falar de escala. Acho mais digno. Acho mais... Lógico, matematicamente. Eu vou até trocar a medida desse lado do quadrado. Eu vou dizer que o lado aqui é um. E aí você não está vendo minha malha quadriculada. Finde que você não está vendo. E vou desenhar aqui um outro quadrado de lado dois. Tá? Muito bem. Aí você pode me perguntar assim, Gabi, é um metro? É um centímetro? É um decímetro? Não. Esquece a unidade de medida, tá? Vamos focar no tamanho. Posso até colocar o C, né? Entendendo que é uma unidade de comprimento qualquer. Esses quadrados, eles são semelhantes? Sim. Eles são semelhantes. Todo quadrado é semelhante a outro. Qual seria a razão de semelhança entre eles? Seria a razão entre os lados deles, né? Então eu posso dizer que a razão de semelhança, que geralmente a gente chama de K porque é uma constante. Aí você vai perguntar, Gabriela, K constante? Mas é isso. A gente chama de K as constantes. Essa é a razão de semelhança entre os quadrados. Se eu dissesse para vocês, agora calcular as áreas, né? Qual é a área desse quadrado de lado 1? A área desse quadrado de lado 1? 1 é. A área desse quadrado de lado 2 vai ser igual a 4. Pintei meio a moda... Tô com pressa. A área desse quadrado de lado 2 vai ser igual a 4. Então qual seria a razão entre as áreas? A razão entre as áreas seria 1 para 4. E aí nesse momento você ainda não consegue perceber, mas perceberá em breve, que 1 quarto é a razão de semelhança, né? É o meio que a gente considerou ali para comparar os dois quadrados, só que elevado ao quadrado. Ou seja, esse 1 quarto é o mesmo que meio elevado ao quadrado. E aí se eu penso em volume, o que eu faço? Eu vou, a partir desses quadrados, construir cubos. Então, ó, vou botar aqui uma profundidade e vou pensar num cubinho. Ai meu Deus, será que cubo, Ben? Está todo mundo vendo cubinho? Graças a Deus. Se eu for falar em cubinho, e aí eu vou perguntar o seguinte, cubinho já não vou falar mais em área. Cubinho eu vou falar em volume. Qual é o volume? Quanto que cabe aqui dentro de um cubinho de aresta 1? Uma unidade de volume. Quanto que cabe dentro de um cubinho de aresta 2? Oito unidades de volume. Oito ficou ali no limite do D. Qual vai ser a razão entre os volumes? 1 para 8. Esse 1 para 8 é a casa ou sorte? Também não. O que é esse 1 para 8? Já estou falando. É o mesmo que meio elevado à terceira potência, meio ao cubo. Então, tudo que a gente está vendo aqui não é sorte. Opa, Lelê. Oi, amor. Já te respondo. Não é sorte. O que é isso? Isso aqui é matemática. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem dois cubos. Dois cubos que vieram de dois quadrados, que vieram ali da semelhança da plana, da geometria plana. Razão de semelhança a meio, razão de semelhança entre as áreas, um quarto, razão de semelhança entre os volumes, um oitavo. Isso é sempre? Isso é sempre. Se a gente está trabalhando ali no bidimensional, no plano, a gente vai trabalhar com figuras semelhantes, cuja razão entre as áreas vai ser o quadrado da razão de semelhança. Se a gente estiver na geometria espacial, a gente vai estar também, por sua vez, trabalhando com figuras semelhantes, cuja razão de semelhança vai ser a razão de semelhança ao cubo. E isso a gente usa direto, principalmente em geometria espacial, quando a gente for fazer questões de tronco de cone, tronco de pirâmide, que a gente faz uma relação entre uma piramidona e uma piramidezinha, um conezão e um conezinho. Beleza? Muito bem. Acho que respondi a sua pergunta, né, Mariana? Se você quiser que eu faça alguma questão que esteja aqui no material, manda. Isadora. Prof, tem como identificar o que é diretamente ou inversamente proporcional em uma igualdade entre razões? Tem. Aqui, ó. Esse é inversamente proporcional àquele. Muito bom. Lembra do que eu escrevi... Gente, sim. Como é que eu vou fazer? Eu quero apagar. Doli uma, doli duas, doli três. Lembra do exemplo da velocidade e que eu escrevi duas fórmulas diferentes... Diferente não, né? Equivalentes, mas com uma escrita diferente. Ali, a gente consegue identificar a presença de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A primeira coisa que eu escrevi foi V é igual a S sobre T. Acho que foi isso. S sobre T. E a segunda que eu escrevi foi S é igual a V vezes T. E o que a gente percebe nessas duas expressões, né? Nessas duas igualdades. aqui eu tenho um quociente e aqui eu tenho um produto. Não sei se vocês se lembram, mas eu comecei dizendo que V era constante. Constante. Então, sempre que a gente faz a razão entre duas grandezas e essa razão é constante, essas grandezas são diretamente proporcionais. Certo? Já quando o produto é constante, porque não sei se vocês se lembram também, eu chamei S de constante, então eu estou dizendo que esse produto entre V e T tem que ser constante. Constante. A gente tem grandezas inversamente proporcionais. IP. Tá? Então, essa é uma boa forma da gente identificar grandezas que são diretamente e inversamente. Inversamente, produto constante, diretamente, quociente constante. Eu gosto de lembrar sempre da fração. pensa numa fração. Se você quiser uma fração equivalente, você pode multiplicar em cima e embaixo. Certo? Então, essa estrutura de fração garante equivalência, igualdade de frações. E um produto, né? Para que um produto seja constante, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar em cima e dividir. Multiplicar um e dividir o outro, que é para poder manter o produto. Na fração, você multiplica em cima e embaixo, você divide em cima e embaixo. No produto, para manter o produto equivalente, você faz o produto em um e o quociente em outro para garantir ali a equivalência. Duda. Duda me perguntou. Prof, pode enumerar os temas bases da matemática? E a tal da matemática? Tá, então. O que a gente pensa em matemática básica, né? Acho que é isso que você está me perguntando. O que é matemática básica? Matemática básica. Todas as operações, tá? Então, você vai saber perfeitamente como ninguém. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. São seis, né? Ao todo. Sempre a gente tem uma que faz e outra que desfaz, né? Que são as operações inversas. O que mais? É importante que você conheça o básico de geometria plana. O que é um triângulo? E aí, foca nos triângulos, tá? Os triângulos, eles são muito básicos. Eles aparecem e reaparecem em diversos temas. Então, lá na geometria plana, tem que saber muito bem o que é um ponto, o que é um segmento, o que é uma semirreta, o que é uma reta. Tem que saber o que é um triângulo. Tem que saber soma de ângulos internos de triângulos. Isso é um básico também. O que mais? Tem que saber produto notável. É super importante saber produto notável. Produto notável dá uma acelerada ali no raciocínio matemático, dá uma desenvolvida, né? Esse raciocínio matemático que é interessante, que é muito bom. Resolução de equação de primeira e de segundo grau, né? Então, de primeiro grau é aquela que você isola o X, de segundo grau você pode usar báscara, soma o produto, enfim. O que mais? Deixa eu pensar. Básico. A própria proporcionalidade é básico. A gente aprende proporcionalidade desde o fundamental. A gente não começa a falar de proporcionalidade no ensino médio. Aliás, eu arrisco dizer que o Enem concentra boa parte dos seus conteúdos no ensino fundamental. Ai, Gabi, mas não tem ensino médio? Claro que tem ensino médio, né? Tem função afim, função quadrática, função exponencial e logarítmica podem aparecer também, tem PA e tem PG. O que mais? Tem trigonometria, mas trigonometria já aparece no ensino fundamental também, lá no triângulo retângulo. Então, tem uma série de conteúdos que são muito recorrentes. Eu focaria nesses que eu falei, nas operações, na geometria plana do triângulo e do básico da geometria plana, nos produtos notáveis, nas resoluções de equações de primeiro e de segundo grau. Sistemas. Esqueci. Sistemas. É importante que você saiba resolver sistemas lineares, tá? Sistemas lineares são aqueles que são formados por equações de primeiro grau. Então, X mais Y é igual a 4, X menos Y é igual a 7. Isso é um sistema linear. É importante que você saiba resolver o que mais. Muita coisa. Mas é mais básico até, né? A gente tem mais conteúdos do ensino básico do que do ensino médio. Se bem que o ensino médio inclui, né? Na verdade, o ensino básico inclui o ensino médico. Ensino médico, não. Médio. Tá na moda fazer medicina, né? Não. Para. Algum bizu para conseguir identificar e resolver melhor as questões de regra de 3 composta? Sempre me confundo. Você e uma galera que está aí que não teve coragem de falar. Ariadna que perguntou. Então, Ariadna, sinta-se responsável por tirar as dúvidas da grande maioria das pessoas que cá estão. O que é importante? Primeiro, quando você fala de regra de 3 simples, você está trabalhando com duas grandezas apenas. Quando fala de regra de 3 composta, que é o que você me pediu, você vai estar trabalhando com 3 ou mais grandezas. Então, o que eu dou de bizu para você? Eu queria até fazer um exemplo, mas o tempo não vai me deixar. O que eu dou de bizu para você? Você vai colocar lá as grandezas todas que você está trabalhando. Então, imagina que é uma questão que fala sobre horas por dia, né? Horas de trabalho. Hora de trabalho. Tem, o que mais? Pessoas trabalhando, trabalhadores, pessoas. Tem também máquinas. Máquinas. Já está bom. Já coloquei 3 grandezas, regra de 3 composta para 3 ou mais. Eduardo até falou máquinas. Então, horas de trabalho, pessoas e máquinas. Essas são as 3 grandezas. Sempre que você for analisar os dados do problema, você vai trabalhar com duas grandezas e a terceira ou todas as demais, você vai fixar, você vai considerá-las constantes. Então, exemplo, vou inventar. Pode dar uma M gigante? Pode. Mas o mundo está aí para isso, né? Minha cara está na internet para isso mesmo. Então, trabalhando 8 horas por dia, 7 pessoas com 5 máquinas. depois eu vou ter uma redução da carga horária, 6 horas por dia. Eu vou diminuir também o número de pessoas, vou botar 5 pessoas e a pergunta é quantas máquinas vão dar conta desse serviço? Meu Deus. O que eu vou pensar? Isso aqui são 3 grandezas distintas. Eu vou sempre considerar uma das grandezas, aquela que eu estou na dúvida, aquela que eu estou buscando e uma outra grandeza qualquer fixando o que sobrar. Então, imagina, fixa o número de pessoas, eu estou numa obra, numa empreitada e eu não vou mexer na quantidade de pessoas que estão trabalhando. Se eu tenho menos horas por dia de trabalho, eu vou precisar de mais ou de menos máquinas para dar conta dessa tarefa? Menos horas de trabalho por dia para poder dar conta dessa tarefa, eu preciso de mais máquinas. menos horas, mais máquinas, grandezas e inversamente proporcionais. Certo? Agora, fixa o número de horas trabalhadas. Não vou mexer na carga horária dos profissionais. Eles vão trabalhar uma determinada quantidade de horas por dia. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, se eu saio de 7 para 5, eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas na ativa? Eu vou precisar de mais máquinas. Certo? Com menos pessoas trabalhando para dar conta de uma determinada tarefa, eu preciso de mais máquinas. Então, de novo, eu tenho grandezas que são inversamente proporcionais. Então, o primeiro bizu é você vai analisar duas a duas as grandezas, sempre considerando a grandeza que traz a incógnita e uma outra grandeza. Mantendo as demais fixas, congeladas, constantes. Muito bem. Depois, você vai montar a tal da proporção. Como é que a gente monta a proporção? A gente sempre começa com a razão da incógnita, da dúvida, que aqui eu vou chamar de x. Eu botei um pontinho de interrogação, mas eu vou chamar de x. Então, eu vou dizer que 5 está para x, assim como... E a partir de agora, eu vou escrever as duas razões que estão faltando, vou multiplicá-las, e se elas forem inversamente proporcionais, eu vou invertê-las. Se elas forem diretamente proporcionais, eu vou mantê-las. Nesses dois casos, as razões são inversas. Então, eu vou inverter 8 para 6, escrevendo 6 para 8, vezes... Eu vou inverter também 7 para 5, escrevendo 5 para 7. Beleza? Muito bem. O que eu faço agora? Multiplicação, simplificação, o que você achar melhor? Eu vou fazer as multiplicações porque a gente está só começando hoje, mas futuramente, eu já proporia aqui algumas simplificações, tá? Então, 6 vezes 5 são 30, 8 vezes 7 são 56. Ou seja, se eu fizer aqui um cruz credo, falei da propriedade fundamental das proporções com vocês hoje, se eu fizer um cruz credo, 30x vai ser igual a 5 vezes 56 são 280. Se eu não errei nenhuma conta. Olha a hora, olha a hora, Brasil. x, então, vai ser igual a 280 que eu vou dividir por 30. Não é divisível, tá? Eu já esperava isso quando eu olhei para esse produto. Esse produto, ele não me ajuda. Mas tudo bem, a gente arredonda, tá? 28 por 3 vai dar 27, são 9, né? Vai dar 9, tá, tá, tá. 9, tá, 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 tá. Não dá para comprar tá, tá, tá de máquinas. Concordam comigo? Então, quantas máquinas serão necessárias? Serão necessárias 10 máquinas. Então, bizu da regra de 3 composta, organizar as tabelas. O que que é isso, Nath? F, C, B, B, X, Z. A gente vai organizar a tabela, a gente vai julgar as grandezas para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E, finalmente, a gente vai montar a proporção. A proporção, ela sempre sai desse jeito. A esquerda da igualdade, a razão da incógnita, a direita, um produto de razões que você vai manter se as grandezas forem diretamente proporcionais, manter a ordem que elas aparecem na tabela, ou inverter se elas forem inversamente proporcionais. Eu tenho mais dúvidas aqui, hein? Beijo, Ariadna. Ariadna. É, Edson, gente, tá acabando, falta um minuto. Eu vou ler a pergunta do Edson, a pergunta da Isadora, mas eu não vou ter tempo de respondê-las. Edson, professora, explica medidas de dispersão e média. Garoto, não é essa aula ainda, calma. Vai ter, tá caindo, tá caindo. Cai, média, moda, mediana, as medidas de centralidade, elas aparecem no Enem. Dispersão raramente. Isadora, prof, tem como identificar se é diretamente ou inversamente proporcional em uma igualdade de razões? Eu achei que eu já tivesse respondido essa. Não sei, agora, será que é, não sei, acho que eu já respondi. Ô gente, nosso tempo acabou. Ó, eu queria muito agradecer a vocês, eu sei que sexta-feira é um dia nobre na vida de todo mundo, seja um dia nobre para descanso, seja um dia nobre para lazer, mas assim, se a gente tem um foco, se a gente tem uma meta, se a gente tem um objetivo, a gente precisa por um tempo abrir mão de algumas coisas. Então, você que abriu mão de lazer, você que abriu mão de descanso para estar aqui, muito obrigada, tá? Eu agradeço imensamente. Pessoa, senhora já respondeu, já respondeu, viu? Isadora. Ô gente, Isadora não, Ana Lua, beijo, obrigada, viu? Benzinho. Ó, tô indo, hein? Queremos mais, temos mais, semana que vem, não, não temos. Boa noite, Descomplica, boa noite, YouTube, boa noite, maio, sejam todos bem-vindos à turma de maio. Meu nome é Rubens Zoda e eu serei seu professor de biologia. Daqui até o Enem, daqui até os vestibulares, vamos juntos, segurando um a mão do outro para garantir a sua aprovação. Suave, rumo à sua aprovação. Temos mensagens lá do Eduardo Silva, boa noite, Eduardo, Mayane, Ana Clara, Caruan, Vanessa Fraga, Maria Fernanda, Madureira, Nábila Fernandes, Ana Clara, meu Deus, esse microfone estourado, você vai se acostumar, Ana Clara, Marcelo Rabelo, Saulinho, Fernanda Riqueli, Milena, José Fernando, Arthur, boa noite, todo mundo. Estamos aqui com a transmissão do nosso querido Benzinho. Boa noite, Benzo. Estamos juntos de casa. A gente tem ela, a Júlia Carvalho, mandando para mim as suas dúvidas e eu espero que esse aqui seja somente um primeiro encontro de muitos que teremos ao longo do ano rumo à sua aprovação. Hoje, gente, a gente tem aqui programado ao longo de uma hora de eu tirar suas dúvidas sobre cadeias alimentares, teias e pirâmides ecológicas, relações ecológicas e não se averse, não se averse, não, 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 de mandar as dúvidas que vocês tenham desses temas, que aí a Julinha vai me mandar as suas dúvidas para o Oda poder tirar as dúvidas de vocês aqui. Porque vocês sabem, né, gente? Nós temos todo o plano gravado, gravado, um cronograma certinho de estudo. Em tese, você já deveria ter estudado essa aqui e o Odinha está aqui para tirar as suas dúvidas. Olha que bacana. Porque no nosso plano aqui do Descomplica, deixa eu até falar, dar um pitaco a mais sobre ele, no Medicina VIP, cara, é um plano super focado em performance, em orientação, em que você vai estudar os vídeos, vai tirar as dúvidas com os professores, vai fazer lixar de exercício, tudo para quê? Para tu preparar de forma ativa em busca da sua aprovação no vestibular. Se quiser conhecer mais o Medicina VIP, galera que está no YouTube, tem aí na descrição do vídeo o link para você poder assinar o plano. E, ó, vou te falar que é muita coisa, tá? Além das aulas gravadas e ao vivo, tem mentoria semanal na plataforma, agendamento de encontros, tira dúvida, reduzido semanalmente de todas as disciplinas, encontro com médico especialista, que isso? mensal para orientação e dúvida, vou resumir, porque é muita coisa, simulado com questão de faculdade particular para Medicina, análise de tema de redação com material complementar recheado de dados e citações, live semanal de prioridades e acompanhamento pela comunidade do Zap, resolução de exercício ao vivo de disciplinas específicas, matemática, redação, biologia, física e química, apostila do modo medicina, gente, com questão do Enem de 2017 até 2023, dividida por tema, por assunto, para ajudar bastante, desafio medicina com questões super difíceis de biologia, química e física, semanais, e aula de redação turbinada, tudo isso por um precinho charmoso e camarada, você tem na descrição aqui do YouTube para você poder assinar, tudo bem? Falamos já então sobre o nosso Medicina VIP, que eu espero que o Adinha possa encontrar vocês aqui nas nossas aulas, beleza? E estamos aqui então agora para tirar dúvidas de ecologia. Como as dúvidas não chegaram ainda, isso é normal, no iniciozinho ali, as dúvidas ficam meio tímidas, o Oda vai começar dando a matéria, falando sobre esses conteúdos, beleza? Mas não deixem de mandar as dúvidas aqui, que isso? Ali, Ariel, Biologia Honeste, mestrado em Micro, doutorado no High State, que isso, Ariel? É brabo demais, mas vamos aqui então para a ecologia, parabéns, cara. Vamos pensar, antes disso, de alguns conceitos básicos que sempre aparecem em ecologia e que você tem que saber para que você faça uma boa caminhada no estudo da biologia, tudo bem? A biologia, ela é uma ciência super ampla, super vasta, que começa ali na bioquímica, com as substâncias químicas que formam os seres vivos. Daí passa pela célula, pelo tecido, órgão, sistema, aparelho, indivíduo, e nos níveis de organização acima do nível de indivíduo, é que a gente vai ter a ecologia trabalhando. O primeiro nível que o ecólogo trabalha é o nível de população. Fala para mim, o que é a população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo no mesmo local, ao mesmo tempo, podendo reproduzir uns com os outros. Então, guarda, se eu falo em ecologia de população, eu estou falando de um conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo no mesmo local, ao mesmo tempo, podendo reproduzir, podendo ter fluxo gênico entre eles. Esse fluxo gênico seria a possibilidade de reprodução, beleza? Que vai ser, então, uma característica inerente da população. Agora, se eu quero saber, gente, que, na Mata Atlântica, tá? As espécies todas que vivem ali, que coexistem na Mata Atlântica, ou seja, é o saguizinho, é o esquilinho, é a cotia, é a jaqueira, que foi introduzida e hoje está aqui em grande parte da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, é o capim, é o cogumelo. Agora, eu estou querendo falar do conjunto de populações que vivem no local, de um conjunto interativo de populações. e esse conjunto interativo de populações a gente chama de comunidade. Comunidade, biocenose ou biota, que vai ser um conjunto interativo de populações. tudo bem? Indo para o nível mais acima, eu posso escrever a Mata Atlântica como eu falei, do saguizinho, do coati, da cotia, da preguiça, da jaqueira, do capim, do cogumelo. Mas eu posso falar que a Mata Atlântica também tem solos com grande variação de altitude, terrenos com grande variação de altitude no domínio de mares e morros, de acordo com a cisne-sibem-sabia, que você tem uma escarpa voltada para o mar, que é uma escarpa mais úmida, e uma outra escarpa voltada para o continente, barla-vento, sótavento, que é mais seco. O que é isso? Geografia. Eu posso falar que os solos normalmente são solos um pouco ácidos, fruto do processo de decomposição das folhas que ali caem. Eu posso falar que a pluviosidade média anual é de 2 mil milímetros ano. Ou seja, eu estou falando agora, gente, agora, não só da comunidade, não só dos seres que vivem ali, que seriam os fatores bióticos, né? Mas eu estou falando também dos fatores sem vida, o solo, o relevo, a umidade, o pH, a temperatura. E quando eu junto comunidade mais fatores abióticos, eu tenho o ecossistema. Ecossistema que é a comunidade que é a comunidade mais o chamado biótopo, que são os fatores abióticos, luz, pH, solo, relevo, temperatura e por aí vai. Comunidade, mais fatores abióticos que formam o ecossistema, beleza? E acima do nível do ecossistema, a gente tem a esfera da vida, a esfera da vida, essa nave que leva os seres vivos para cima e para baixo, sabe lá, Deus, para onde? Esfera da vida, que é a biosfera, conjunto de ecossistemas do nosso planeta, beleza? Eu nem vou anotar porque biosfera, esfera da vida, conjunto de ecossistema, tá? Os dois últimos conceitos importantes antes da gente ir para as relações alimentares e para as dúvidas que já estão chegando são os conceitos de hábita e nicho ecológico. Muito importante. Enem adora, especialmente o conceito de nicho. Habita. 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 É o local em que a espécie habita. É o local em que a espécie habita, é o local em que a espécie vive. Logo, o hábita é o endereço da espécie. Endereço da espécie. O local onde a espécie vive. Beleza? Então, o mico leão dourado é a Mata Atlântica. Ah, o veado campeiro tem no Pantanal, tem no Cerrado. O pinguim é na Antártica. O leão é na savana africana. O local em que a espécie vive é o seu hábita. Agora, tudo aquilo que a espécie faz, a função que a espécie desempenha no ecossistema, sabe, o que ela come, qual é seu horário de atividade, quando ela reproduz, quais são seus inimigos naturais, esse conjunto, né, de funções que a espécie desempenha no ecossistema é o seu nicho ecológico. Por isso que a gente sempre resume nicho como, entre aspas, profissão da espécie. As funções da espécie no ecossistema. Hábita, endereço, nicho, profissão, tá? Então, isso aí é a base para a gente continuar falando de ecologia, chegando agora nas relações alimentares, cadeias, teias e pirâmides. Se você quiser, tu já tira aí um printon. Tiquirei, guiri. E temos aí uma dúvida. Marcelo, tu levantou a bola e tu não sabe nem como, cara, nem como. Marcelão mandou. Não entendi muito bem a questão do fluxo de energia nos níveis tróficos. Isso quer dizer que 100 gramas de carne de leão necessariamente tem menos calorias que 100 gramas de capim? Cara, vou dizer que sim, tá? Ih, polêmico. Sim. Ah, olha. Então, se eu comer capim, 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 eu vou ficar obeso? É, olha o elefante. Olha o elefante, maluco. Mas, na real, Marcelo, essa parada, eu já já vou falar de cadeia alimentar, as plantas sempre têm mais energia. É fato. As plantas sempre têm mais calorias. Tá, Marcelo? Só que, quando a gente quer saber, né, se aquilo ali engorda ou não, ou eu pego um alimento assim e aí eu vejo assim, cara, deixa eu ver aqui quantas calorias tem esse alimento. Marcelo, o que eu tô olhando ali é o chamado valor calórico, entendeu? Valor calórico é quanto daquelas calorias estão disponíveis pra mim. Em outros momentos aqui no Descomplica, eu já comi papel, você acha até esses vídeos no YouTube. Nesse momento, eu poderia, porque agora não tem aqui, pegar uma folha de papel e comer. Tá, Marcelo? A folha de papel, Marcelo, ela tem muitas calorias, ela tem muita energia? Tem. O papel tem muita caloria. Tanto que você pode tacar fogo no papel, Marcelo, tem muita caloria ali. Agora, ele tem muito valor calórico pra mim? Não tem, Marcelo, e não tem por quê. Porque a gente não digere celulose, entendeu? A gente não digere. Se a gente conseguisse digerir celulose, teria sim, naquela folha de papel, sabe, muitas calorias e eu ia engordar comendo... Pensa que celulose são milhares de moléculas de glicose, Marcelo. Ali é muito calórico. Só que o valor calórico é baixo. Então, essa é a pegadinha da questão que você mandou. 100 gramas de capim tem mais calorias do que 100 gramas de carne de leão? Tem. Agora, embora tenha mais calorias no capim, as calorias do capim não estão disponíveis pra mim. As calorias do leão estarão, tá? Porque a digestão da carne do leão vai ser muito mais eficaz do que a digestão do capim. entendeu? Deixa eu, então, apagar e aí, tu levantou a bola, a gente vai... Foi a única dúvida que chegou até agora. Levantou a bola, a gente vai, então, agora pra parte de cadeia alimentar. Rapaz, tô procurando aqui o apagadouro. Cheguei, achei. Vamos falar de cadeia alimentar justamente pra que, se você tiver mais dúvidas, você possa levantar aqui pra mim. Bom, vamos começar então a cadeiazinha, tá? Com capimã, com boi, posso botar? Ó, parasitas também, né? Que às vezes a gente não se toca, carrapato, passarinho que come carrapato, anu. E aí, digamos que o anu infartou, morreu de morte morrida e não matada e vai servir de alimento para os fungos e bactérias. Lili. Observa, né, que na cadeia alimentar, a gente sempre começa a cadeia por um ser autotrófico, um ser que não come ninguém, que produz seu próprio alimento, né, ele vai produzir o seu próprio alimento, que vai entrar com a matéria orgânica na cadeia alimentar. Então, as plantas, as algas, né, o fitoplancton, que são algas microscópicas ali, levadas pela correnteza, cianobactérias, bactérias quimiosintetizantes, existem vários seres autotróficos. Obviamente, né, a maior parte das cadeias alimentares vai ter ali na base uma plantinha, uma alga, um fitoplancton. Lili. E como esse primeiro nível, né, nível alimentar, nível trófico, da cadeia, ele é formado por seres que produzem seu próprio alimento, a gente chama esse primeiro nível de nível 2 produtores. Ok? E aí, o outro termo que eu estou usando aqui, gente, é nível trófico. Nível trófico, que é o nível alimentar. O produtor está no primeiro nível, o herbívoro no segundo, carnívoros terceiro em diante, e os decompositores no último nível trófico. Lili. Então, o produtor produziu o alimento, converteu matéria inorgânica simples em matéria orgânica complexa, e aí, essa matéria orgânica complexa vai passar para o boi, que vai passar e vai passar daí para frente. Então, daqui para frente, esses seres que estão consumindo uma matéria que foi produzida pelos produtores, se eles estão consumindo, eles são consumidores. o boi é um consumidor primário, os herbívoros sempre serão consumidores primários, né? O carrapato aqui, consumidor secundário, o anu, um consumidor terciário, daqui, gente, poderia ter um consumidor quaternário, quinta ordem, sexta ordem, e aí, assim, o último elo da cadeia sempre vai ser formado por aqueles seres que vão reciclar a matéria, porque o anu pode morrer e ser decomposto, mas, assim, o carrapato também pode morrer de infarto e ser decomposto. o boi, o capim morreu de véio. Então, enquanto o produtor não come ninguém, não recebe certa de ninguém, porque o produtor produz seu próprio alimento, o decompositor, ele é o último elo, porque todo mundo pode morrer de morte morrida, fornecendo ali o seu cadáver aos decompositores, que sempre serão fungos e bactérias, beleza? Então, os decompositores são sempre o último elo da cadeia alimentar, embora, às vezes, na cadeia, na teia, a gente pode não representar o decompositor, pode não colocar ele ali, mas saiba que em todo o ecossistema, você tem que ter o decompositor para garantir o fechamento do ciclo da matéria, porque esse ciclo da matéria, é importante guardar, ele ocorre com o produtor transformando a matéria inorgânica em orgânica, o produtor converte água e sais minerais em glicose, aminoácido, vitamina, anu é um pássaro, gente, o pessoal deve estar achando que anu é singular de anos, não, Ana Clara, é um passarinho que come carrapato, tem um anu preto, tem um anu marrom, beleza? Às vezes você vê ali em cima do boi comendo carrapatinho, beleza? Tá bom? Já falei, já tirei a dúvida, já tirei a dúvida, mas ó, depois você manda as dúvidas aí o conceito para a Julinha me mandar, tá? Mas deixa eu só fechar aqui a lógica. Eu estava dizendo, não sei se é esse conceito que você comentou que não entendeu, que o ciclo da matéria é as substâncias inorgânicas, água e sais minerais são transformadas em substâncias orgânicas, açúcares, lipídios, proteínas, vitaminas, fala pra mim, fala pro Odinha, quem é que transforma água e sais em matéria orgânica? É o produtor, são os produtores, tudo bem? E quem faz o caminho inverso, quem faz o caminho ao contrário, degradando a matéria orgânica e liberando de novo no ecossistema água e sais minerais, são os decompositores. então isso que eu botei aqui, Aninha, seria o ciclo da matéria. A matéria obedece a um ciclo. Lelê? Agora vamos pensar na energia que foi a dúvida que o Marcelão teve, que o Marcelão nos trouxe. De onde vem a energia do capim? Ah, o capim, ele pega a energia do sol, ele usa a energia do sol na fotossíntese, usa a energia do sol na fotossíntese. E aí, essa energia que o capim absorve, ele converte a energia química na fotossíntese e a energia, ela vai pro boi, ela vai pro carpato, ela vai pro anu, fuga e bactéria, quando chega aqui ela vai pra onde? Ela vai pro universo. Porque quando chega aqui a energia ela se dissipa em formas não biologicamente utilizadas. O horda nesse momento aqui feliz, animado, alô, turma de bairro, tô dando minha aula aqui feliz, eu tô dissipando energia. E nenhum ser vivo vai usar essa energia, essa energia tá indo pro universo. Então, diferentemente da matéria, gente, que vai sempre ser reciclada, a energia não, a energia sempre diminui ao longo da cadeia alimentar, a energia, como o Marcelo perguntou, sempre tem maior quantidade na base e menor quantidade no topo, tá, nos carnívoros de topo, beleza? Então, guardem, gente, que a energia obedece a um fluxo unidirecional unidirecional, a energia sempre diminui ao longo da cadeia alimentar. Isso aqui, ó, é o fluxo unidirecional da energia. Então, a matéria obedece a um ciclo, a energia obedece a um fluxo unidirecional, guarda que isso sempre cai no vestibular, sempre cai no Enem, a energia sempre diminui ao longo da cadeia alimentar, sempre. E aí, como o Marcelo perguntou, cara, quais eram os maiores dinossauros? Eram os herbívoros, pescoçudo, prontossauro, os maiores mamíferos terrestres? São os herbívoros, né, pensa em elefante, pensa em girafa, os maiores seres aquáticos. A baleia, ela não é herbívoro, mas ela se alimenta do plâncton ali, mais pra base da cadeia, tá? O maior peixe, o maior tubarão, é o tubarão-baleia, tubarão-baleia, que também se alimenta de plâncton, e é muito maior do que o tubarão-branco, que é o super carnívoro. Então, sempre tem mais energia na base da cadeia, sempre! Por quê? Porque energia, obedece a um fluxo unidirecional. A energia sempre diminui ao longo da cadeia alimentar, sempre diminui ao longo da cadeia alimentar, isso aqui é pra tu guardar, porque isso é muito importante. E fechando essa revisão de cadeia, fechando aqui a revisão de cadeia alimentar, gente, enquanto a energia diminui ao longo da cadeia, existe um grupo de substâncias que sempre aumentam ao longo da cadeia alimentar. Isso já apareceu também um milhão de vezes em vestibular, um milhão de vezes no Enem. O que que sempre aumenta ao longo da cadeia, hein? O que que sempre aumenta ao longo da cadeia alimentar? Tô olhando o chat, hein? Quero ver quem vai responder primeiro. Tô esperando. rumba, 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 rei, rumba, 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 rei, rumba, 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 cadê, gente? O que que aumenta ao longo da cadeia alimentar? O ala, o ala, lá, magnésio, o ala, lá, melhora, Luiz. O ala, lá, o ala, biomassa nem sempre. Omba, rumba, rumba, rei, rumba, rumba, espécie, não. Nível trófico, sim, mas é uma substância que aumenta ao longo da cadeia alimentar. Oh! Marcelo! 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 Monique! Monique! Substâncias não biodegradáveis aumentam ao longo da cadeia alimentar. Eu tô pensando em metais pesados. Mercúrio é o que mais aparece ali no vestibular. O mercúrio do garim, que vai acumulando, que, coitado, pode acumular no indígena, que pode acumular no ribeirinho. Metais pesados, níquel, cádmio também, de pilha, bateria de celular. Beleza? Então, guarda, ó, metais pesados e agrotóxicos, gente. Metais pesados e agrotóxicos são poluentes não biodegradáveis que, assim, se ele é não biodegradável, o produtor tem um pouquinho. Aí o boi vai comendo um monte de capim, ele vai ter um pocão. E aí é que carrapato não chega a comer um montão de boi, mas ele vai se acumulando também. E o anu vai comer um montão de carrapato e vai acumular também. Então, entenda, gente, que quando o poluente ele é não biodegradável, ele sempre acumula ao longo da cadeia alimentar, ele sempre vai ter uma maior concentração no predador de topo e o nome desse processo e o nome desse processo é biomagnificação ou magnificação trófica. Isso cai demais. Então, ó, poluentes não biodegradáveis. tem que ser não biodegradável, tá? São o contrário da energia. A energia sempre diminui ao longo da cadeia e os poluentes não biodegradáveis aumentam ao longo da cadeia alimentar sofrendo uma biomagnificação, bioacumulação ou magnificação trófica. Leu a questão de vestibular, querido? Tá lá agrotóxico, tá lá metal pesado, pensa logo em acúmulo ao longo da cadeia, maior concentração no topo, não no decompositor, tá? Mano, predador de topo, ou seja, ali é uma magnificação trófica, biomagnificação ou bioacumulação. Tudo bem? Vamos então às dúvidas, hein? Mais uma dúvida, ó, João Ferreira, só uma dúvida que me veio estudando mais cedo, qual a diferença de matéria orgânica e matéria inorgânica? Então, João, isso aí normalmente você aprende na química, tá, João? Na química. Tanto que na química tem a química inorgânica e orgânica. O que eu posso te ajudar aqui pra diferenciar é assim, a matéria orgânica, ela sempre tem carbono, é sempre baseada no carbono, normalmente é uma molécula maior, normalmente é uma molécula mais energética do que a inorgânica. Beleza? as inorgânicas, você aprende, João, lá na química, que vão ser os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. E as funções orgânicas são trocentas, né, João? Os hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, cetonas, aldeídos, etc. Como o Oda é professor de biologia, o Oda não é professor de química, mas eu sei que essa dúvida não é só do João, o que eu peço que você pense assim, nos seres vivos, nos seres vivos, substâncias inorgânicas são água, sais minerais, água, sais minerais, então ferro, nitrato, fosfato, e gases, como gás nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, isso tudo seria inorgânico. Tá bom, João? E as orgânicas vão ser glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, beleza? Boa. Gabriel Carvalho, ah não, tem outra do João antes, quando o fungo vai dessa para uma melhor, outro decompositor decompõe ele também? Sim, João, sim. O decompositor poderia receber certo até dele próprio, né, João? Porque o decompositor também vai decompor um fungo. E essa pergunta é até boa, João, porque, por exemplo, eu já vi questão na Fulvestre para você classificar fungo e não era decompositor. Era, por exemplo, assim, eu, Oda, como um bom japinha, gosto de comer um cogumelo, gosto de comer um shiitake, gosto de comer um shimeji. E aí, nessa cadeia alimentar, João, eu vou ter que botar o quê? A árvore, o tronco, onde você semeia, entre aspas, o shimeji, o shimeji, o Oda. Então, assim, o shimeji está decompondo uma planta, está comendo uma planta. Então, você tem ali o tronco, de carvalho, que é o produtor, o shimeji, que é consumidor primário, e o Oda comendo shimeji, o Oda comendo shimeji vai ser um consumidor secundário. Beleza? Nesse caso, você comeu, sei lá, pizza de champignon, estrogonofe com champignon, você vai ter que botar o champignon na cadeia alimentar, e você não vai estar comendo ali um decompositor, você vai estar comendo um consumidor. Beleza? Ou seja, os decompositores sempre são os fungos e bactérias. Agora, os fungos e bactérias nem sempre são decompositores. Se tem uma bactéria comendo meu pulmão, estou com pneumonia, a bactéria não está me decompondo, entendeu? Ela é um parasita, ela vai ser uma consumidora. Nesse caso, não será uma decompositora. Tá bom? Gabriel Carvalho, tenho dúvida sobre a questão da simbiose e sua relação com as relações ecológicas. Ótima pergunta, ótima pergunta, Gabriel. Boa demais. Assim, antigamente, muito, muito, muito antigamente, você levantou a bola de relação, que é o que eu vou falar já já, tá? Mas simbiose era sinônimo de mutualismo. Era uma relação mais-mais obrigatória entre espécies. Simbiose seria uma relação mais-mais obrigatória entre espécies. Hoje, simbiose significa exatamente o que a palavra diz. Simbiose é vida conjunta. Sempre que alguém estiver ali vivendo junto, é uma simbiose. Não importa se é harmônico ou desarmônico. eu e um piolho temos uma simbiose. Eu e uma lombriga temos uma simbiose. Sempre que houver essa relação de vida conjunta, próxima, é uma simbiose. Então, hoje, sabe, Gabriel, simbiose meio que virou até sinônimo de relação ecológica. E por isso que a gente não utiliza muito mais esse termo. Tá bom? Agora, talvez você também esteja perguntando por causa da teoria endossimbiótica da origem de mitocôndria e cloroplastos. Mitocôndrias e plastos, né, são organelas que, na real, são bactérias. Bactérias que, em algum momento, entraram na célula eucarionte. E aí, vivem ali em simbiose, juntos, e uma relação mutualística também. De boa, Gabriel? Nico, prof, os parasitas também entram na cadeia? Tá aqui, ó, o carrapato. Entram. Todo parasita se alimenta do hospedeiro? A princípio, sim, Nico, a princípio, sim, mas, na verdade, não. Lembrem, por exemplo, que o Oda, quer dizer, talvez você não saiba disso, mas eu, Oda, sou ecólogo. Eu, Odinha, tenho doutorado em ecologia. Então, eu sei uma ecologia um pouco além daquela ecologia que eu ensino aqui. Então, quer ver um exemplo, cara? Existem algumas aves que são especialistas, especialistas em roubar o peixe do bico da outra ave. Então, tem ali um passarinho que acabou de pescar, tipo, pelicano, que acabou de pescar e está com um peixinho aqui na boca. Aí, vem, assim, essa ave desgraçada, essa fragata, e rouba o peixe do bico do pelicano. Se isso cair no vestibular, minha gente, isso é uma competição. Uma competição por alimento, uma competição por peixe. mas isso aí, na real, tem um termo também que é chamado de cleptoparasitismo. Cleptoparasitismo. Que é um parasita que rouba as coisas do outro. Entendeu? Então, não está comendo o outro, mas é um cleptoparasitismo. Da mesma forma, eu, Odinha, eu nunca falei isso, hein? Olha só. Você levantou aqui e eu estou tendo que explicar coisas mais aprofundadas para vocês, mas é para isso que eu estou aqui. sempre que o Oda explica a história do filhote de Cuco, o Oda explica como esclavagismo. O que seria o esclavagismo? Uma espécie apropriada do trabalho da outra. Então, a mamãe Cuco bota o ovo lá no ninho de uma outra planta, de uma outra espécie de pássaro, porque a mamãe Cuco não gosta de fazer ninho, então ela bota o ovo no ninho numa outra espécie de pássaro. E o Cuquinho, quando nasce, ele explora a outra mamãe buscando quero comida, quero comida, mata os outros filhotes, entendeu? E fica ali sozinho. O Oda sempre explica isso como esclavagismo. Tipo, o filhote de Cuco está escravizando a mamãe de aluguel e é uma relação mais menos. Só que isso, no nível superior, também é chamado de parasita de ninhada. Parasitismo de ninhada. Quando o seu filhote, sabe, vai ser criado por uma mãe de uma outra espécie. Então, nem sempre o parasita come, mas para o ensino médio para o Enem, para o vestibular, você sempre pensa no parasita comendo o hospedeiro. Tá bom? O João Vitor mandou uma questão inteira, gente, para mim aqui. O João Vitor mandou assim, o FPR 2015. Assinale a alternativa que indica um desenho experimental que permite verificar se existe competição entre duas espécies por um mesmo recurso. Ó, para ver se tem competição, competição, quais são os princípios básicos da competição? Os princípios básicos são as espécies separadas, separadas, elas têm que proliferar melhor do que juntas. Então, antes de ler as opções, vocês estão vendo que eu não li, João Vitor, se é um desenho experimental, um desenho experimental, eu tenho que analisar as espécies vivendo separadas e vivendo juntas. Então, eu vou ter elas separadas crescendo mais do que crescendo juntas, isso indicaria que há competição. Lelê? Se há competição, eu vejo as espécies crescendo separadas e juntas. ou eu posso botar as espécies no meu controle vivendo juntas com pouco recurso e elas vivendo junto com recurso em abundância. Se tiver o recurso em abundância e elas proliferarem mais, opa, elas devem estar competindo no ambiente natural. O João falou que o gabarito é B, remover uma das espécies e verificar a flutuação populacional da outra. Fez sentido. se você tira uma e a outra cresce é porque elas deviam estar competindo. Só que, cara, elas podiam ter outro tipo de relação também, né? Parasitismo, predatismo, não gostei muito não. E a letra D, que foi a que ele botou, selecionar alguns indivíduos de cada uma das espécies e estudar seus hábitos em relação ao mesmo recurso. Mas aí é meio vago estudar seu hábito, eu acho meio vago. Mas eu não gostei da questão não, tá? A letra A fala aumentar o recurso e verificar qual das duas espécies apresenta maior crescimento populacional. Aumentar o recurso faz sentido. Aumentar o recurso, só que aí eu teria que observar se as duas têm crescimento populacional. B, remover uma das espécies e verificar a flutuação populacional da outra também faz sentido, mas pra mim não bate o martelo de que seja competição. Se eu tiro uma espécie e a outra aumenta, a que eu tirei pode ser competidora, mas pode ser predadora, pode ser parasita, entendeu, João? Isso é meio vago. C, inserir uma espécie exótica no ambiente, verificar, não faz sentido. A D, eu já falei, selecionar alguns e estudar seus hábitos em relação ao mesmo recurso. Não necessariamente eu vou estar sabendo se ali é a competição, porque elas poderiam utilizar o mesmo recurso e o recurso está abundante, eu também acho vago. E é trocar o recurso em questão por outro e verificar qual das duas também não faz sentido. para mim é ruim, para mim é ruim, para mim teria que ser anulada. Lembrando que eu sou ecólogo, teria que ser anulada. O ideal é observar as espécies crescendo juntas e crescendo separadas e analisar a flutuação populacional. Até para que assim eu tenha o controle e o grupo tratamento do experimento. Ou então aumentar o recurso. E aumentando o recurso, vendo se as duas espécies crescem mais, é porque antes o recurso era limitante. Porque para que haja competição, o recurso ele tem que estar escasso. Tudo bem? Continuando as dúvidas, gente. Anthony, Hansi, eu pulei uma, depois eu volto para a Maria Eduarda. se o produtor transforma inorgânica em orgânica, o produtor não precisa dos decompositores, logo eles estariam na base. Assim, o produtor precisa do decompositor, mandou bem, Anthony. Só que a base da cadeia é quem bota a matéria orgânica na cadeia. A cadeia alimentar, Anthony, por definição, é a transmissão de alimento entre os seres de um ecossistema. E o que é alimento, Anthony? Alimento é matéria orgânica. Quando você bebe água, você está se alimentando, Anthony? Não. Quando você come sal, você está se alimentando? Não. Você está se alimentando quando você come arroz, feijão, carne, bolo, pão, mortadela. Ou seja, quando você ingere matéria orgânica. E quem produz matéria orgânica na cadeia alimentar é o produtor. Suave, Anthony? Boa. Maria Eduarda, de qual maneira nós humanos influenciamos positiva ou negativa na cadeia alimentar? Maria Eduarda, isso cai demais no vestibular. Mais uma chance do print, tá? Se uma galera chegou atrasada, mais uma chance do print. Cai demais no vestibular. Então, Maria Eduarda, normalmente as questões são assim. Suponha que você tirou o boi desse local. O que você espera que vai acontecer? Quando o homem retira uma espécie de um ecossistema, ele altera a cadeia alimentar. Ou teia trófica, tá? A teia seria um conjunto de cadeias alimentares. Nada mais do que isso. Vai ter um monte de produtor, um monte de consumidor primário, secundário, e por aí vai. E aí você sempre tem que fazer o quê, Maria Eduarda? Se a gente tira o boi, ó, o capim vai aumentar, porque o boi não está comendo. Né? O carrapato vai diminuir, anul diminuir, fungibactérias... Ou seja, você vai interpretar a retirada da espécie da cadeia alimentar, onde quem ela come vai aumentar, e quem a come vai diminuir. Você vai vendo essas diferenças. Uma outra forma do homem interferir, Maria Eduarda, é a introdução de espécies, né? Quando a gente introduz ali uma nova espécie. A mesma coisa, digamos que, ah, eu odo agora, vou passar a comer esse boi aqui também. Então, se eu estou comendo boi, eu vou diminuir o boi, diminuindo o boi, vai aumentar o capim, diminuindo o boi, diminui o carrapato, e aí você tem que saber interpretar quando você coloca uma nova espécie no ecossistema. Então, a principal forma, né, que o homem interfere na cadeia alimentar é retirando espécies, introduzindo novas espécies e, poluentes, não biodegradáveis, que acumulam ao longo da cadeia alimentar. Beleza? Buenas. Marcelo Rabelo, tenho medo de não chegar a tempo no assunto, mas não tem problema, eu estou aqui tirando dúvida, a dúvida de você sempre é prioridade, Marcelo. Se no parasitismo o parasita não pode matar o hospedeiro, então na CIT-Sercose não é considerada parasitismo? Ótima pergunta, Marcelo. Deixa eu apagar isso aqui então. Quando a gente compara, Marcelão, parasita e predador, ó, parasitismo e predatismo ou predação, ambos são relações mais-menos, há muito tempo, há muito tempo mesmo, o Odinha já explica aqui de uma forma que vem aparecendo cada vez mais no vestibular. Porque assim, a maior parte dos professores, né, Marcelão, chega assim, ah, a principal diferença do parasita para o predador é o mata-não-mata. O parasita normalmente não mata o hospedeiro e o predador normalmente mata a sua presa e para por aí. Daí vem a sua dúvida. Ah, então o parasita não mata, o predador mata. Mas assim, tem outras coisas, cara. Tem outras coisas, porque senão assim, ah, peguei tuberculose, morri de tuberculose. O bacilo de coque foi meu predador? Não, foi parasita. Pô, galera que morreu de covid, gente. O coronavírus foi predador? Não, foi parasita. Ué, então tem outras coisas além do mata-não-mata? Lógico que tem. Lógico que tem. Olha que maneiro. Marcelão, tem o tamanho, tem o ciclo reprodutivo, tem a especificidade. Vamos lá. Normalmente, quem é maior? O parasita ou o hospedeiro? Normalmente, o parasita é menor que o hospedeiro. O vírus no oda, o piolho no oda, a lombriga no oda, normalmente. A bactéria, tá? Já os predadores normalmente são maiores, né? Tubarão branco e o oda, o tigre e o oda, o leão e o oda. Normalmente, o predador, ele é maior do que a presa. Se o parasita normalmente é menor do que o hospedeiro, ele reproduz de forma mais rápida ou de forma mais lenta? Se o parasita é menorzinho, ele reproduz de forma bem mais rápida. Reprodução rápida. Já o predador, como é maior, normalmente tem um ciclo reprodutivo mais lento, ciclo vital mais lento. Ok? E pra fechar, quem você acha que tende a ser mais específico em relação ao seu alimento? O parasita ou o predador? Quem tende a ser mais específico? Ah, é o parasita, né, gente? Tudo bem que tem doenças que podem acometer várias espécies diferentes. Tem. Tipo raiva. Que pode estar no cachorro, no morcego, no gato, no homem. Mas a maior parte dos parasitas é mais específico de um lado do hospedeiro. Já os predadores, eles tendem a ser mais generalistas. O parasita é mais específico, Arthur. O parasita tende a ser mais específico. Já o predador, ele, pô, sei lá, o leão. Pô, o leão come zebra, antílope, come uma porrada de espécies diferentes, entendeu? Então, a especificidade do parasita, ela é, normalmente, alta, do predador é baixa. Então, na verdade, é isso aqui que vai levar ao não mata. E é isso aqui que vai levar ao mata. Imagina, se um piolho me mata, o piolho é um idiota. O idiota. Porque o piolho, ao me matar, ele tá perdendo a sua galinha dos ovos de ouro. Sua mega fonte de alimento. Um vírus, uma bactéria que me mate também, cara, olha quanta comida aqui pro vírus. Olha quanta comida aqui pra bactéria. Agora, um predador, quando mata uma presa, ah, sei lá, uma lebre, tá sendo morta, né, por uma raposa que tá comendo, ah, e a raposa matou a lebrezinha. Mas, cara, enquanto a raposa mata e come uma lebre, nascem outras cem. Né? Porque, afinal de contas, a lebre reproduz muito mais rápido do que a raposa que reproduz lentamente. E, exatamente, tá, o que eu tô tentando te explicar aqui, o que eu tô tentando te explicar, foi o que caiu no Enem comparando dengue e ebola. O vírus da dengue, ele é muito menos letal do que o ebola. Que bom, né, gente? Olha o tamanho da epidemia de dengue que a gente teve esse ano. Imagina se a dengue fosse mais letal. A dengue, ela é muito pouco letal quando a gente compara com ebola. E aí, mediante essa comparação, o Enem pediu, ah, marca a alternativa certa. A alternativa certa era que o vírus da dengue deve estar associado à espécie humana há mais tempo do que o vírus ebola. Haja visto a sua baixa letalidade. Normalmente, quando o vírus é novo, não teve ainda o ajuste evolutivo entre o parasita e o hospedeiro. E aí, a tendência é que esse novo vírus seja mais letal. E aí, na medida em que vai tendo esse ajuste evolutivo, a letalidade daquele parasita tende a diminuir. Porque, para o parasita, não é bom matar. Não é adaptativo matar. Eu acho incrível, porque eu dou aula disso aqui há mais de 20 anos, eu sempre falo isso. e a pandemia foi exatamente a confirmação disso que eu acabei de explicar. No início, morreu muita gente, e não se sabia direito também como tratar a doença e essa. Muita gente morreu na pandemia do Covid. E, com o passar do tempo, observa que as novas linhagens que vinham surgindo, a Omicron, a Mu, eram cada vez mais linhagens do Covid, do coronavírus, que eram linhagens menos agressivas, porém mais contagiosas. Porém mais contagiosas. Então, a tendência evolutiva dos parasitas é se tornar cada vez mais contagioso, porém menos letal. Muito maneiro, não é não? Vai! Buenas. Lucas mandou o seguinte, Oda, pode falar um pouco sobre flutuação populacional? Tem alguma coisa a ver com a capacidade de suporte ambiente? Gente, claro, Luquinhas. Claro, só uma chance para o print e vamos para esse gráfico de dinâmica de populações. Tudo bem? Claro que essa matéria cai na UERJ. Claro que sim. Ecologia cai em tudo quanto é lugar, gente. Tem que saber. Cai na FUVES, também. Cai na UES, também. Tudo quanto é lugar. E, ó, o Luquinhas pediu para eu falar um pouco de flutuação populacional. Bora lá, Lucas. Esse gráfico vai ser um gráfico do número de indivíduos em função do tempo, tá bom, Luquinhas? Primeiro, vamos pensar assim, qual é a tendência natural para qualquer população, ó, estou falando de população. Conjunto de indivíduos da mesma espécie, do mesmo local, do mesmo tempo. Entendeu? Qual é a tendência natural da população se ela estiver em um meio com recursos ilimitados? Se os recursos forem ilimitados, Lagoa Azul, um casalzinho, tá ligado? Sessão da tarde, naquela ilha paradisíaca, maravilhosa, não tem o que fazer, vai fazer o quê? Sexo! Sexo! E aí vai ter filho e filho e neto e bisneto. E aí a tendência natural da população, se os recursos forem ilimitados, é que ela cresça exponencialmente e esse crescimento exponencial de uma população é o que a gente chama de potencial biótico. Defina potencial biótico, Odinha, defino crescimento exponencial teórico que qualquer população teria se os seus recursos fossem ilimitados, que na prática não vão ser. Né? Mas se tivesse ali comida ilimitada, casa, tudo ilimitado, toda espécie ia crescer numa exponencial, tá? Exponencial que é uma curva em Z. Beleza? Como na prática os recursos são limitados, a curva de crescimento real vai estar sempre abaixo da potencial, essa é a curva de crescimento real, que é uma curva em S. Beleza? E, ó, e o que que distancia o potencial do real? Por que que você não quer ter 40 filhos, 100 filhos, 10 mil filhos? Pô, pagar pensão vai ser difícil. Dar de comer para todos eles vai ser difícil. Então, essa distância entre o potencial e o real é a falta de comida, são os predadores, as doenças, são os fatores que limitam o crescimento da população. Esse conjunto de fatores que limitam o crescimento populacional é a chamada resistência do meio ou resistência ambiental. Conjunto de fatores que limitam o crescimento da população. Predadores, doenças, falta de comida. E aí, observa que a população vai crescer, 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 até alcançar um limite, um patamar. Esse patamar é o número máximo de indivíduos da população que o ambiente pode suportar. Ela está alcançando o número máximo que o ambiente suporta. Esse número máximo de indivíduos da população que o ambiente pode suportar é o chamado K, que é a capacidade de suporte ambiental. O número máximo de indivíduos da população que o ambiente pode suportar. E aí, você tinha falado flutuação populacional, né, Lucas? Assim, biologia não é uma ciência exata, Lucas. Não é exata. O número de indivíduos da população pode até variar. Em dado momento, pode aumentar um pouco, cair, só que ela vai ficar flutuando ao redor do K, da capacidade máxima de suporte. Porque, assim, se o K é o número máximo de indivíduos da população que o ambiente suporta, se ela ultrapassar o K, daqui a pouco ela vai cair. Se estiver abaixo do K, opa, agora ela pode subir. Entendeu? Ela vai ter flutuações, mas sempre em torno do K, que é o número máximo de indivíduos da população que o ambiente pode suportar. Tira esse brindão aí! Vai! Bom, Rib mandou o seguinte, qual a diferença entre o sarme e o funk? Não, qual a diferença entre a bactéria comendo um pulmão para quando ela está comendo uma carcaça? Tipo, quando ela vai ser decompositora para a compositora? Compositora não é não, Rib. Mas assim, se ela está comendo meu pulmão, eu estou vivo, Rib. Eu estou vivo. Aí ela é uma parasita, Rib. Para ser decompositora, ela tem que estar degradando matéria morta, Rib. Ou então imagina, entre os dedinhos do meu pé agora, eu estou sentindo uma gosminha, Rib. Estou, uma gosminha. Sabe, aquele funguinho, que vai dando aquela gosminha entre os dedos do pé? Aquele cheirinho de gorgonzola, assim, ó. Ele não está decompondo o meu pé porque eu estou vivo, Rib. Então, nesse caso, o meu fungo, minha frieira, meu pé de atleta, ele é parasita. Agora, olha, morreu, morreu. Vai servir de alimento para fungo e bactéria? Aí vai ser decompositor. Entendeu? Boa Ribs. João Anderson Lima. Ó, Dian, o parasita não mata o hospedeiro, pois a energia é para ele, né? Mas se o hospedeiro estiver fraco, o parasita procurar um novo... Assim, só quero... O que eu mostrei aqui, João Anderson, é assim, não vale a pena para o parasita matar o hospedeiro. E digamos, né, que uma bactéria e um vírus não tem uma consciência, João Anderson, do tipo, ah, esse cara está tão fraquinho, vou fazer minhas malas e vou procurar um novo, né? Não tem essa consciência aí. Mas, enquanto, pô, mesmo eu estando aqui meio... ainda tenho muita matéria e energia para o vírus e a bactéria utilizar. Entendeu? Então, não é legal para o parasita matar. Sem falar que enquanto você viver, João Anderson, você vai estar passando esse parasita para frente. Eu sempre falo, João Anderson, que, para mim, um dos parasitas mais malandros que existem, um dos mais malandros que existem é o vírus da herpes. Para ter uma ideia, João Anderson, já vi uma estimativa que só 2% da população brasileira não tem algum tipo de herpes. 2%. Para cada 100 pessoas que você conhece, então, imagina, duas não têm herpes, as outras têm. Eu sei que nesse momento, ah, eu não tenho, ah, eu não tenho, ah, eu não tenho. Assim, eu tenho herpes. de vez em quando, pipoca aqui no meu lábio, herpes labial. Cara, eu estou com minha esposa há 27 anos, João, e ela nunca teve a feridinha. Minha mulher tem herpes? Tem. Só não sabe que tem. Quer dizer, hoje até sabe, porque a gente está fazendo check-up geral e aí fez lá o Epstein-Barr, que é o teste que você faz para saber se tem herpes e deu positivo. Então, hoje minha mulher sabe que tem herpes, mas ela não saberia. Assim como muitos de vocês têm herpes e não sabem. Vê se não é um vírus malandro. Ele vai ficar comigo a vida toda, a vida toda, hoje eu já não passo para mais ninguém. Né? Estou casado, né? 27 anos. Já passei para minha mulher e ponto. Não passo para mais ninguém. Mas digamos que eu fosse vida louca aí na rua ia estar passando o vírus adiante e o vírus está feliz da vida. He, he, he. Passou para mais um. He, he, he. Passou para... He, he, he. Isso é um vírus malandro. Te matar para quê? Se ele pode estar te carcomendo e passando para outros indivíduos chegando a novos hospedeiros. Beleza? Bom, essa foi a última dúvida. Essa foi a última dúvida. Aí, essa parada, o Sunny mandou, o Sunny Bunny que pipoca comigo é a mesma história. Bom, eu tirei as dúvidas muito de relações, a gente não pegou as relações uma a uma. Ninguém perguntou nada de pirâmide. Então, eu vou fechar falando de pirâmide ecológica. As questões de pirâmide, cara, pirâmide é cadeia alimentar. A diferença é que você vai botar produtor, depois consumidor primário, consumidor secundário, terciário, e normalmente na pirâmide a gente omite o decompositor. A largura de cada pedaço da pirâmide, de cada estepe, degrau da pirâmide, sempre vai ser a quantidade de alguma coisa. Você vai sempre na ordem de baixo para cima, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, e a largura vai ser a quantidade de indivíduos, biomassa ou energia. Pirâmide de indivíduo pode ficar com formato louco. A que eu falei para vocês aqui, eu poderia ter, imagina, um milhão de capins sendo comidos por mil bois e os mil bois sendo comidos por 10 mil carrapatos. Pode ser mais carrapatos do que boi. Os 10 mil carrapatos sendo comidos por 100 anus e os 100 anus sendo comidos por um bilhão de bactérias. Então, observa que o formato da pirâmide de número varia muito. É só pensar o que tem mais ali, ser o produtor, o consumidor primário para a cadeia que foi proposta para você. Formada a pirâmide de número é bem variável. A pirâmide de biomassa normalmente é direta. É assim. A única exceção que pode ser uma pirâmide de biomassa invertida é o fitoplancton ou zooplancton. Alguinhas microscópicas e zooplancton porque o fitoplancton tem uma produtividade muito alta que pode sustentar uma pirâmide invertida. Então, guarda, a única pirâmide de biomassa invertida é fitoplancton ou zooplancton. E a única pirâmide que nunca se inverte qual é? A única coisa que sempre diminui ao longo da cadeia alimentar. Sempre diminui ao longo da cadeia a única coisa é a energia. Então, guarda, a pirâmide que nunca vai ser invertida é a pirâmide de energia. Essa nunca. Suave? é a nossa primeira aulinha. Sejam todos bem-vindos à turma de maio. Espero encontrá-lo semana que vem. Lembrando que essa bocadinha é só nessa semana que está aqui o Descomplica aberto no YouTubesan quer assinar Medicina VIP Turma de Maio aqui na descrição você tem ali o link para poder fazer parte dessa turma e ter o Odinha como seu professor todas as semanas. E tem um monte de vantagem. Dá uma olhada lá que você vai ver. Suave? Deixa eu te dar um abraço um beijo no coração a gente se vê valeu! Olá Marete professora de matemática aqui com vocês para mais uma live quase que uma terapia de grupo na verdade porque quando a gente fala de cálculo envolvendo frações e decimais a galera até se arrepia e a ideia é fazer com que vocês não temam essas operações especificamente com esse tipo de número com os números decimais e com os números fracionários tudo bem gente? Eu vou trazer alguns exemplos e vou mostrar para vocês como vocês podem calcular com decimais e com fracionários de uma maneira alternativa mas eu quero que vocês também me alimentem aí com sugestões que vocês também entendei os métodos de vocês e acho que são sempre muito valiosos vira e mexe na sala de aula quando eu estou dando aula para ensino médio quando um aluno explica para o outro isso é muito muito mais eficaz do que quando eu explico eu acabo trazendo aí um rigor na forma de falar e aí o aluno de aluno de aluno para aluno na verdade a fala fica mais fluida e o entendimento também ele é mais imediato mais objetivo então se vocês quiserem compartilhar as suas estratégias as estratégias de vocês para calcular com decimal e com fracionário aqui no chat todos são muito bem vindos a essa contribuição beleza então vamos começando eu fiz aqui um roteirinho para mim para não me perder para eu pensar em todas as operações e pensar também em todos os formatos que a gente pode estabelecer que essas operações aconteçam então eu vou começar falando de adição e subtração de frações ok isso inclui trabalhar com o número inteiro e um fracionário também envolvendo frações se tiver ali a participação de um número fracionário a gente já vai chamar de operações com frações então vou fazer adição e subtração tudo num pacote só tá clarinho esse né esse branquinho estou achando muito clarinho vou fazer adição e subtração tudo num pacote porque o procedimento é o mesmo tá o que vocês fizerem para adição vocês farão também para a subtração lembrando que a adição é a soma e a subtração é a diferença mais e menos tá são as continhas de mais e de menos caraca tá esquisito isso deixa eu trocar o giz mas eu acho que é esse quadro que tá meio aqui ó deslizante subtração é isso mesmo gente é o quadro que tá meio zoadinho mas daqui a pouco vai chegar numa região mais interessante então vamos falar de adição e subtração então vou começar com fração tá é começando com duas frações duas frações básicas alguns alunos diriam bobas aliás para falar de fala de aluno eu queria deixar registrado aqui que o número decimal não é um número quebrado é que o número decimal não é um número feio ok esses números eles são muito comuns super pertinentes e eles têm suas belezinhas tá então não chamei o número decimal de feio o número decimal de quebrado dá número feio essa questão não dá número feio nenhum número é feio beleza então vamos eu vou somar dois terços com um quinto eu nem vou falar do erro porque eu não quero induzir vocês a ele tá eu quero mostrar para vocês como que a gente faz certo como que a gente faz direito a gente só pode somar frações quando os denominadores são iguais e esses dois denominadores eles não são iguais né três não é igual a cinco então a gente precisa igualá-los beleza para a gente poder somar a ideia é que a gente tenha pedacinhos né porque a gente está tratando de fração e fração são pedacinhos né a gente tenha pedacinhos de mesmo tamanho para que a gente possa juntar e a gente só vai ter pedacinhos de mesmo tamanho quando a gente tiver o inteiro dividido em partes iguais né o inteiro dividido em três e o inteiro dividido em cinco gera pedaços que são diferentes e a gente precisa ter esses pedaços com o mesmo tamanho beleza essa é a essência né da igualdade dos denominadores um processo de igualdade de denominador é o MMC MMC entre três e cinco só que o MMC nem sempre as pessoas se lembram né nem sempre elas sabem realizar ou querem também realizar porque não é necessário realizar o MMC para a gente poder somar frações e igualar os denominadores a gente pode utilizar qualquer múltiplo comum dos denominadores que estão ali dados tá pode ser no caso do três e do cinco pode ser o quinze pode ser o trinta então pode ser qualquer múltiplo porque que a gente pega o menor múltiplo comum a gente tá na intenção de chegar a um resultado que não precise de simplificação é por isso que a gente pega o MMC mas a gente pode pegar qualquer outro múltiplo beleza o MMC entre três e cinco é quinze e a dica que eu vou dar a vocês caminha nesse sentido o que que acontece com três e com cinco três e cinco são e tem gente lá ó Emanuela tá lá ô Emanuela tudo bem é três e cinco são números primos entre si né ou seja eles não têm nenhum fator comum na sua decomposição então o MMC é o próprio produto dos denominadores e essa é a dica que eu dou a vocês se vocês não sabem ou não querem perder tempo fazendo nenhum tipo de MMC pensem no múltiplo dado pela multiplicação dos dois denominadores na hora de igualar esses denominadores ok então nesse caso o denominador é o quinze né denominador que vai ser comum múltiplo simultâneo de três e de cinco e aí eu tenho que pensar por que número que eu devo multiplicar o três pra chegar a quinze é o cinco né e que número que eu devo multiplicar o cinco pra chegar a quinze é o três e qual é então o ganho né de ter escolhido o quinze não como o MMC mas um múltiplo qualquer a ideia é que na hora de escolher esses números pelos quais a gente vai multiplicar a fração a fração da esquerda seja multiplicada pelo denominador da direita e a da direita pelo da esquerda ou seja esse processo ele vai ser agilizado porque basta a gente trocar ali a multiplicação trocar os denominadores na hora de pensar na multiplicação só que pra somar frações e escrever frações equivalentes a gente precisa multiplicar não só o denominador né cinco vezes três que dá quinze de fato mas a gente também precisa multiplicar o numerador também então cinco vezes dois dez cinco vezes dois dez e três vezes um três ou seja dez mais três a gente soma somente os numeradores treze e o denominador é quinze eu vou mostrar essa mesma adição só que agora pensando num outro denominador comum pra que vocês percebam que não faz diferença no resultado final então de novo se a gente pensa em dois terços mais um quinto e aí eu Gabriela Luna percebo que um denominador comum é o trinta por exemplo e eu quero frações de denominador trinta no intuito de igualar esses denominadores pra ir então somá-los somar as frações na verdade por quanto que eu devo multiplicar o três pra chegar a trinta por dez por quanto que eu devo multiplicar o cinco pra chegar a trinta por seis multiplicando cada uma das frações tanto no numerador quanto no denominador que que nós vamos ter dez vezes dois vinte seis vezes um seis aqui fração que a gente chega na soma de vinte e trinta avos com seis trinta avos vinte e seis trinta avos que é uma fração redutível dá pra gente dividir numerador e denominador por dois quando a gente faz isso quando a gente divide ambos por dois a gente chega aos mesmos treze quinze avos beleza então a ideia é a seguinte somar fração e subtrair fração requer mesmo denominador processo pra igualar os denominadores escolher um denominador resultado do produto dos denominadores envolvidos ok nesse caso aqui quinze aqui eu fiz um produto maior né tem um produto mais alguma coisinha tem um extra porque pode acontecer também mas eu prefiro que vocês façam pelo produto ai Gabi se forem muitos denominadores quanto mais denominadores esse produto vai crescer é por isso que o MMC é um caminho mais curto mas se você não conhece o caminho do MMC você vai no caminho do produto então o denominador é o produto dos denominadores dados a gente faz a equivalência das frações multiplicando também os numeradores por esse número pelo qual a gente precisa ajustar o denominador soma somente os numeradores e vida que segue beleza eu vou fazer agora uma diferença e vou fazer uma diferença envolvendo inteiro e fracionário tá então a gente vai fazer agora três mais um quarto por exemplo eu quero só falei de diferença ai Benz eu tô já tô já tô já assiste três menos um quarto três é uma coisa inteira um quarto é um número fracionário e eu quero fazer a diferença entre eles existem algumas formas de fazer essa diferença como por exemplo colocar aqui embaixo um denominador um é pensar né um múltiplo comum e aí pode usar a técnica que eu tô sugerindo a vocês de multiplicar os denominadores então uma vez quatro quatro novo denominador seria quatro só que eu quero apresentar pra vocês uma alternativa sempre que vocês tiverem um inteiro e um fracionário a gente pode seguir ali um fluxo um algoritmo que produz o resultado e que algoritmo é esse nesse caso aqui o ajuste teria um denominador quatro ou seja eu multiplicaria esse três por quatro então eu faço o seguinte eu faço uma setinha saindo do denominador que vai indicar uma operação pra ser feita com o número inteiro e que operação é essa é a multiplicação então a gente vai multiplicar eu tô tentando escrever bonito mas a gente vai multiplicar quatro vezes três com esse resultado a gente vai realizar a operação que tá aqui no meio seja ela adição ou subtração com o numerador da fração que tá dado então nesse caso vai ter um menosinho então seguindo o fluxo né quatro vezes três são doze doze menos um são onze então onze quartos seria o resultado dessa subtração essa eu vou fazer de novo tá pra vocês verem vou até fazer o contrário agora vou botar uma fração e depois o número inteiro vamos fazer dois sétimos mais três 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 tá na minha cabeça vou trocar vou botar cinco que é pra poder ficar diferente dois sétimos mais cinco então de novo a gente deveria igualar os denominadores pra poder efetuar essa soma vamos tentar fazer isso mais rápido a gente tá no Enem né a gente quer ganhar tempo o que a gente faz multiplica o sete pelo cinco e vem com o resultado dessa multiplicação somando dois então vamos sete vezes cinco trinta e cinco trinta e cinco mais dois são trinta e sete trinta e sete sétimos ok o que nós fizemos aqui então adição e subtração com frações ou frações e números inteiros a primeira técnica de igualdade de denominador multiplicando os denominadores e a segunda técnica é essa pra quando a gente tem um número inteiro fracionário que a gente segue ali o fluxo de um número misto isso me lembra muito o número misto tá só que o número misto é sempre na soma e aqui a gente pode realizar a diferença também adição e subtração de fração check hein foi agora vamos falar deixa eu botar aqui um asteriscozinho pra que vocês vejam não vou botar a setinha um exemplo dois exemplos três exemplos quatro agora vamos pra um decimal geralmente adição e subtração de decimal não é muito problemática tá mas eu vou colocar algumas aqui pra gente poder pensar sobre elas 2,34 mais 0,2 por exemplo né a gente tá somando aí dois números que são decimais depois eu posso fazer com inteiro como que a gente soma né número decimal ou subtrai também número decimal a ideia é que a gente organize os algarismos né que compõem esse número decimal pelas classes que eles ocupam então a parte inteira com a parte inteira e a parte decimal com a parte decimal lembrando que parte inteira tem unidade centena dezena parte decimal tem décimos centésimos milésimos então nesse caso aqui eu vou armar a conta com vocês a gente vai ter 2,34 e 0,2 onde que a gente vai colocar o 0,2 a gente vai colocar o 0,2 de modo que vírgula fique embaixo de vírgula ok então o 0 que é a parte inteira do 0,2 vai ficar embaixo do 2 e o 2 vai ficar embaixo do 3 ok vírgula embaixo de vírgula algarismo embaixo de algarismo beleza e somando a gente vai ter 2,54 eu comecei a somar da esquerda para a direita mas está errado o certo é da direita para a esquerda se quiser completar aqui botar um zerinho para poder organizar essa soma de algarismo com algarismo 4 mais 0 4 3 mais 2 são 5 2 mais 0 2 de novo então essa soma vai dar 2,54 dá para fazer de cabeça dá a parte inteira 2 com 0 2 34 com 20 aí tem que lembrar que esse 2 é 20 porque esse 2 não é 0,2 duas unidades duas centenas são duas dezenas centenas e dezenas enlouqueci décimos e centésimos são dois décimos então tem que organizar dessa maneira essa é uma possibilidade agora se a gente pensar na vou botar uma aqui um outro aqui se a gente pensar na diferença a diferença dá mais trabalho ó gente eu estou falando da adição e da subtração de decimal mas geralmente esse não é um calo não é ali que o sapato aperta beleza isso cai muito no Enem de que forma isso cai em todas as questões vamos combinar tem operação básica em todas as questões você vai perceber por isso que o tema da live é qual é a probabilidade de você ter que fazer cálculo com decimais e frações no Enem 100% esse evento é certo você vai fazer muito arrisco dizer que você vai fazer em quase todas as questões porque algumas são imediatas mas outras vão envolver algum tipo de cálculo tá e aí quanto mais rápido você fizer o cálculo melhor beleza adição e subtração como eu estava dizendo não tem muita dificuldade quando o assunto é decimal tá a dificuldade vai aparecer na hora de fazer multiplicação e divisão ali a gente tem uma certa queixa pra fazer dos decimais imagina Érica imagina Érica pode perguntar vou fazer uma divisão uma subtração agora rapidinho só pra gente poder visualizar como que é o algoritmo vamos fazer 3,41 menos agora eu vou pegar ali pra gente tentar pegar um empréstimo vamos tentar pegar um empréstimo vamos fazer 1,72 caraca que dificuldade vamos lá 3,41 menos 1,72 lembra o que eu falei anteriormente vírgula embaixo de vírgula tá e aí algarismo embaixo de algarismo né não pode ter nenhuma nenhum deslocamento né posicional dos algarismos nessa nessa continha né nessa conta armada 1 dá pra tirar 2 não dá né vamos pedir emprestado vamos vamos pedir emprestado pro 4 4 vai ficar valendo de 3 e o 1 vai ficar valendo de 11 11 menos 2 são 9 confere confere 3 não dá pra tirar 7 de novo o que que eu faço pra esse emprestado agora pra esse 3 ele vai valer de 2 e o 3 vai valer de 13 13 menos 7 são 5 não 6 vírgula embaixo de vírgula até mesmo no resultado 2 menos 1 1 então o resultado dessa diferença 1 vírgula 69 eu vou encerrar adição e subtração por aqui se você tiver alguma dúvida em adição e subtração de decimais ou fracionários escreve aí que eu posso responder pra você tá eu vou sair 5 segundos pra você dar o print dole 1 dole 2 dole 3 print e aí eu falei igual a Jess print não falei tic tic e agora a gente vai pra multiplicação e divisão tá então vamos multiplicação eu essa semana apliquei uns testes nas escolas que eu trabalho e tinha ali algumas operações de multiplicação e na verdade era só de multiplicação pra ser feita com fração e eu percebi que os alunos confundem de fato né era uma turma de primeiro ano de ensino médio então tudo bem eu perdoo mas pra quem tá ali na bocada do Enem a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de cálculo tá a gente não pode correr o risco de errar uma multiplicação ou uma divisão envolvendo frações e decimais tá então bora de multiplicação agora é o parte do quadro que é escorregadia multiplicação e divisão vamos começar pela multiplicação de frações tá evitando a fadiga deixando a fadiga pro final como que a gente processa primeiro ah muito bem eu botei aqui no meu planejamento eu já ia esquecer sabe uma coisa que eu acho super importante de falar quando a gente fala de multiplicação e divisão de possíveis simplificações porque como eu disse anteriormente qualquer tempo que a gente ganhe no Enem é jogo e se a gente simplifica as coisas antes de multiplicar a gente perde menos tempo multiplicando e ganha tempo pras demais questões que estão pela frente beleza então vamos pensar o seguinte vou colocar aqui um exemplo imagina que a gente tem dois eu tô pensando no valor tá dois trinta e dois trinta e três avos que eu vou multiplicar por onze oitavos beleza tá ali a multiplicação então tô vendo se dá pra ver dá pra ver como que a gente realiza essa multiplicação né pensando em multiplicação de fração a gente multiplica os numeradores e a gente multiplica os denominadores tá então qual seria o resultado dessa multiplicação duas vezes onze vinte e dois eu já vou até compartilhar com vocês uma estratégia de cálculo que eu uso eu tenho que fazer três vezes oito vezes trinta e três né essa é a conta que eu tenho que fazer trinta e três vezes oito como eu não gosto de armar a conta eu gosto de fazer cálculo mental o que que eu faço eu separo trinta e três em trinta em três separo trinta e três na parte correspondente às dezenas e a parte correspondente às unidades quanto que é oito vezes trinta oito vezes trinta são duzentos e quarenta essa é uma técnica tá que não envolve nem fração nem decimal mas que ajuda na hora de resolver multiplicações grandes duzentos e quarenta quanto que é oito vezes três vinte e quatro então o que que vai ser oito vezes trinta e três vai ser duzentos e quarenta mais vinte e quatro que são duzentos e sessenta e quatro beleza é só somar esses dois numerozinhos essa também é uma técnica só não é uma técnica envolvendo frações e decimais tá espero que tenha um picado essa essa é boa hein essa eu faço direto na sala de alzão ficam boladões como que você faz conta tão rápido gente é só separar né decompor o número e fazer pequenas multiplicações mais fáceis e depois somar porque somar a gente faz muito melhor do que multiplicar e dividir essa fração ela é simplificável ou seja a gente pode dividir numerador e denominador por alguns números a fim de diminuir essa fração que número é esse eu já vejo aqui o dois porque ambos são pares então eu posso pensar em dividir por dois dividindo por dois quanto que vai dar isso onze né vinte e dois por dois dá onze e duzentos sessenta e quatro vai dar um três dois dividir todo mundo por dois tá dois por dois um seis por dois três quatro por dois dois esse resultado ainda é divisível por onze cento e trinta e dois é divisível por onze eu botei treze louca ainda é divisível por onze quanto que vai dar isso onze por onze um cento e vinte e um é onze vezes onze então vai ser onze vezes doze cento e trinta e dois né que é cento e vinte e um mais onze exatamente exatamente exato eu precisava ter feito essas duas divisões não é aí que eu quero te falar sobre a possibilidade de você simplificar essa multiplicação antes de fazer a multiplicação de fato beleza então anota aí no seu caderno de estudos se você tem uma multiplicação de duas frações quais são as simplificações possíveis né como que a gente pode multiplicar como que a gente pode simplificar uma multiplicação aqui a simplificação ela pode acontecer de dois jeitos tá ela pode ser vertical vertical ou diagonal ai Gabriela do que que você tá falando sua louca eu tô falando o seguinte eu posso simplificar tanto na vertical né eu posso simplificar o dois com trinta e três só que não é legal porque eles não são é múltiplos de um único número e onze e oito também não vai servir mas a simplificação diagonal vai servir vai servir muito de que maneira que vai servir eu posso simplificar onze com trinta e três ambos são divisíveis por onze onze por onze vai a um trinta e três por onze vai a três e eu posso simplificar o dois com oito e quando eu simplifico dois com oito eu vou até trocar de cor gente pra vocês verem que eu tô fazendo outra simplificação tá botar aqui um rosinha é simplificando dois com oito ambos divisíveis por dois a gente vai ter um e quatro e aí o que que seria o resultado dessa multiplicação a multiplicação das simplificações dos numeradores pela multiplicação das simplificações dos denominadores ou seja um doze avos beleza isso é super importante isso economiza aí alguns caminhos a live fica fica disponível tá olha eu respondendo amiga sua louca é vamos fazer mais um exemplo agora vamos fazer de divisão divisão de fração divisão de fração dificilmente vocês vão encontrar com o símbolozinho de divisão geralmente a gente encontra uma divisão de fração através da própria fração então tem um tração de fração uma fração em cima e uma fração embaixo vou escrever uma fração em cima vou inventar é vou escrever quatro nomes e vou escrever uma outra fração embaixo vou escrever dez 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 dezoito avos dez dezoito avos que seja então eu estou dividindo quatro nonos por dez dezoito avos qual é o algoritmo também da divisão de fração vamos fazer como os antigos a gente repete a primeira lá de cima quatro nonos e multiplica pelo inverso da de baixo o inverso da de baixo seria dezoito décimos as simplificações são possíveis aqui de novo tem diagonal e tem vertical tem as duas na verdade se a gente fizer aqui uma vertical entre dezoito e dez a gente podia ter feito ali na verdade a gente tem dezoito divisível por dois nove dez divisível por dois cinco e a gente pode também fazer a simplificação desse nove com esse nove na simplificação diagonal e aí o que que sobra sobra em cima aqui foi a um né e aqui também foi a um em cima quatro vezes um são quatro embaixo uma vez cinco que são cinco agora eu precisava ter transformado nessa multiplicação nem nem não precisava por quê? aqui essa simplificação já pode ser feita numerador com numerador denominador com denominador e também as próprias frações Gabi do que que você tá falando? vou escrever aqui embaixo de novo tá gente? me dá um nervosinho se eu aproveitar então eu tenho quatro nonos que eu divido por dez dezoito aves beleza quatro nonos é simplificável? não deixa lá guardado dez dezoito aves é simplificável? sim a gente pode dividir ambos por dois então simplifica aqui por dois por dois no caso dez por dois vai a cinco e dezoito por dois vai a nove agora qual é a próxima simplificação possível? o numerador da de cima com o numerador da de baixo o denominador da de cima pelo denominador da de baixo nesse segundo caso é possível é viável a gente tem nove aqui embaixo nove aqui embaixo então aqui vai a um e aqui vai a um também só que quatro sobre um é o mesmo que quatro e cinco sobre um é o mesmo que cinco ou seja a gente já tem aí o resultado dessa dessa divisão de frações simplificando de uma forma mais rápida ok? falta falar do calo né? multiplicação e divisão envolvendo decimais então dá um print aí que eu vou falar dos decimais agora no caso dos decimais a gente vai multiplicar e vai dividir quase que normal a divisão eu vou dizer que a divisão é a pior tá? a divisão é que a galera reclama mais vou começar por ela tá? pra gente poder garantir que a gente vai dar conta de entregar a divisão tô vendo ali que o tempo tá acabando trinta minutos gente pra matemática é um sopro tá? vou te falar aqui então vamos dividir dois decimais vou pensar aqui em dois decimais vou dividir um vírgula quarenta e quatro por zero vírgula doze e eu escrevi na forma fracionária por quê? porque eu já tô mal intencionada eu já estou mal intencionada aliás eu vou fazer o seguinte eu vou botar um vírgula dois que é pra dar mais trabalho pra vocês um vírgula dois é... qual é a ideia? se eu tô dividindo números decimais se eu fizer o algoritmo da divisão eu vou pegar um vírgula quarenta e quatro faço a chave da divisão um vírgula dois e aí o início dessa operação é igualar o número de casas decimais não sei se vocês lembram disso duas casas decimais uma casa decimal o que a gente faz? completa com um zerinho aqui e aí a medida que a gente completa a gente pode esquecer a vírgula que processo é esse? né? de completar e esquecer a vírgula é olhar pra essa fração e transformar esse numerador e esse denominador em números inteiros antes de pensar em dividir ou seja cento e quarenta e quatro centésimos se eu multiplico por cem ele vai virar um número inteiro doze décimos se eu multiplico por dez ele já vira um número inteiro só que pra criar uma fração equivalente eu preciso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número como aqui precisa ser multiplicado por cem pra poder ficar inteiro e aqui por dez eu multiplico pelo maior então qual é o maior? o maior é cem então a gente vai ajustar essas duas escritas decimais pra transformar em escritas inteiras multiplicando em cima e embaixo por cem tá? e lembrando que essa escolha do cem se deu por conta do um vírgula quarenta e quatro porque ele tem duas casas decimais então vai ser cento e quarenta e quatro que eu vou dividir por cento e vinte tem que acrescentar um zerinho cento e quarenta e quatro dividido por cento e vinte e essa divisão a gente pode fazer de diversas formas inclusive começar simplificando não é um bom caminho começar simplificando? eu posso reduzir essa fração ao máximo pra depois partir pra chave da divisão e poder calcular o resultado dela beleza? fiz a divisão vou fazer uma multiplicação rapidinha pra gente poder encerrar essa aula com a sensação de dever cumprido a multiplicação ela é mais simples geralmente as pessoas não quicam muito não na hora de fazer a multiplicação então vou usar os mesmos números um vírgula quarenta e quatro que eu vou multiplicar vou fazer um xizinho um vírgula dois como que a gente multiplica? a gente multiplica sem pensar em ser decimal esquece que é decimal e depois a gente registra a quantidade de casas decimais no resultado Gabriela explica melhor vamos multiplicar cento e quarenta e quatro por doze e aí eu vou fazer do meu jeitinho vou fazer do meu jeitinho Gabriela de ser eu vou imaginar que cento e quarenta e quatro vezes doze é o mesmo que cento e quarenta e quatro vou escrever aqui cento e quarenta e quatro vezes doze é o mesmo que cento e quarenta e quatro vezes dez cento e quarenta e quatro vezes dez mais dois cento e quarenta e quatro vezes dez eu faço rápido essa conta de cabeça, porque é só acrescentar um zero. Então, isso aqui vai ser mil quatrocentos e quarenta. Mais cento e quarenta e quatro vezes dois, eu também faço rápido. É só dobrar cento e quarenta e quatro. Duzentos e oitenta e oito. E agora, somar esses dois nem dá tanto trabalho assim. Somando os dois, eu vou ter oito, eu vou ter dois, eu vou ter seis, sete, um. Ou seja, mil setecentos e vinte e oito. Ops! Lembra que era decimal? Bora registrar a quantidade de casas. Eu tinha duas aqui e eu tinha uma aqui. Dois mais um são três. Ou seja, se eu tenho duas casas decimais no fator e uma casa no outro, o resultado vai ter que ter três. Colocando três casas decimais aqui, um vírgula setecentos e vinte e oito. Ok? Ó, Erika tá perguntando. Prof, tem dificuldade na divisão de números grandes. Pode dar dicas? Números grandes, a gente sempre começa reduzindo eles, né? Pegando ali o início do número pra poder fazer a divisão. Eu não dou conta de fazer isso agora, porque o nosso tempo acabou. Mas a minha sugestão, é a Erika que perguntou, né? É a Erika de novo. A Erika tá super participativa. Curti a Erika. Sugiro que você experimente alguns cálculos de maneira crescente. Ou seja, que você vá aumentando a quantidade de algarismos nos números aos poucos. até pra você se sentir segura e caminhar de uma maneira mais consistente. Se você for pegar logo um número grandão, você vai ter dificuldade com certeza. Então, vai dividindo números pequenos, né? Pega ali sugestão, pega questões básicas, né? Pega a questão de cálculo direto, né? Não sei se vocês têm aí à disposição, mas se tiverem, é importante consultar material de ensino básico, assim. Tem alguns sites que que trazem exercícios desse tipo. Faz continha mesmo, continha pra treinar. Tem até métodos, né? De ensino de matemática que fazem essas contas infinitas, né? Pra poder tornar o cálculo mais rápido. E sabe o que é importante? Aí eu vou te dar dica de ouro, Erika. Não é só pra você não, é pra todo mundo. Saber a tabuada é super importante. Eu tenho uma amiga que é professora de matemática, professora particular, e ela bate nessa tecla, assim, de uma forma, assim, muito sistemática, e eu concordo com ela. Porque quanto mais a gente domina a tabuada, mais rápidos são os nossos cálculos, tá? Gente, cheguei agora, perdi o horário. Tem aula hoje só de matemática da galera de fevereiro e março, tá? Gente, beijo, beijo, Benzi. Precedemos aí três minutos, hein? Beijo! Olá, pessoal. Estamos ao vivo aí pra primeira aula da turma de julho. Eu sou o Léo Gomes. Vou até botar meu nome aqui, né? Porque as pessoas vão entrando aos pouquinhos. Então, Léo Gomes. Pascal, ele aqui. Física Brasil. É isso, tá? Então, pra gente começar o nosso... nosso... Tira dúvida, vamos dizer assim, né? Pra poder ir pra prova do Enem. Primeira aula do ano aí. Primeiro tira dúvidas do ano. Primeiro resumo da matéria. Sei lá como é que a gente pode chamar isso do ano. E aqui, voltado sempre para os principais tópicos do Enem. Então, a gente tá começando esse intensivão. E aí, putz, cara, é importante que vocês, né, comecem a se situar nos principais tópicos. O que é mais importante? O que cai pra caramba, né? E estudando sempre do mais caível, por assim dizer, até o menos caível. Eu acho que não é um pouco de tudo. Um pouco de tudo a gente não abraça nada, cara. Então, assim, pra quem, de fato, tá começando agora a estudar, eu acho que é... Boa tarde, Cairo. Eu acho que você tem que olhar pro mais importante mesmo e ir abraçando essas causas conforme esses temas forem passando, tá? Então, escutem bem o que a gente tem pra dizer, não só eu de física, mas os demais professores, em termos de, cara, isso aqui é um conteúdo de passagem, vamos dizer assim, né? Tem conteúdos que são dessa forma, do tipo assim, ele não cai diretamente, mas ele impacta em vários outros conteúdos, então não dá pra deixar de lado, mas você precisa dar uma passada. Pô, esse cai pra caramba, então vai. Então abraça a causa e vai. Estuda pra cacete, faz exercício, pratica. Porque não falta exercício na plataforma pra vocês arrebentarem aí, né? Aula pra assistir, tem coisa pra caramba pra poder estudar, tá? Deixa eu já dizer quais são os tópicos dos mais pros menos, assim, que mais cai pro que menos cai. Então, caneta na mão. Deixa eu só abrir aqui o Slack pra ver as perguntas. Júlia, boa tarde. Tá, beleza. Então, vamos lá. Seguinte, vamos nessa. dos que mais caem pro que menos caem. Então, o que mais cai disparado é ondas. Ondas é o que tá no top do top, legal, que você precisa ter. Só pra vocês saberem, no ano passado, do Enem de 2023, foram 15 questões de Física, 15, sendo que 8 de ondas. 8! Cara, mais da metade da prova foi de um tópico, ondas. Então, irmão, ondas abraça, não tem o que fazer, tá? O segundo que mais cai é a eletricidade. Então, eletrodinâmica, circuitos elétricos. O terceiro é calorimetria. Legal? Então, QM-Cat, QML, isso cai demais. Essa tríade aí, eu acho que vai englobar grande parte dos seus esforços aí pra aprovação. Então, ondas é o primeiro. Calorimetria, não, eletrodinâmica é o segundo e calorimetria é o terceiro. É porque tem anos que vem mais calorimetria do que circuito, mas a maioria é ondas, eletrodinâmica, que é circuito elétrico, e calorimetria. Acho que essa tríade aí é onde vocês têm que se agarrar, tá? Então, a aula de hoje, por exemplo, Mu e Move, sempre tem uma questão. É uma questão, mas tem. Ah, dá pra desperdiçar? Não, Mu é tranquilo. Move é um pouquinho mais insabóide, mas Mu é tranquilo. Como é que é? Falando que tá escuro o vídeo, tá escuro? Eu não achei, não. Desculpa, Sara, pode ser que esteja, mas assim, a luminosidade que eu tô vendo aqui é a que eu tô acostumado a ver. Então, não é... Ah, não, foi a Sara que botou, não, foi a Larissa. Desculpa, Larissa, já falei aqui com o operador, mas vê se a tua tela, de repente, tá escura aí também. Mas enfim. Galera, aproveitando aí, essa é a primeira semana do resumão, a gente tá começando agora, o intensivão, desculpa. Então, pra quem não é aluno, se você já é aluno, não precisa ficar esquentando a cabeça, não. Se você já é aluno, toca o barco, a gente vai pra... Se você não é e quiser vir estudar com a gente aí, cara, pô, só chegar. Toda semana, aula ao vivo aqui pra gente tirar dúvida da matéria, né? Tem aula direta aí nos horários. Você tem aula gravada pra cacete, a prova tá chegando, esse tempo vai passar, é só entrar nesse barco. São 12 de 21,90, ó. 21,90, botou no bolso, pau, pra passar no Enem e ser aprovado, tá? Não, então, mecânica clássica, o João Botara aqui, vai ter aula de mecânica clássica. Mecânica clássica é isso aqui, por exemplo. É Mu, é Mu, é Leige Newton, é Trabalha Energia, isso é mecânica clássica, tá? Ah, vai ter relativística? Não. Não cai, então não tem, né? Vai ter eletrodinâmica no intensivão, vai ter. Vai ter, o Thales, vai ter, tá? Então, deixa eu ver aqui, Léo, só vai ter aula ao vivo de Muvi, quando vai ter, não, então, cada semana que eu tiver aqui, eu vou trazer alguns tópicos pra vocês tirarem dúvidas sobre esses tópicos, tá? E aí, conforme vocês vão me mandando, a coisa é assim, é entender o modelo, eu vou tirando as dúvidas de vocês, a gente vai batendo mais papo sobre alguma, sobre algum tema que a gente for tratar. Hoje, por exemplo, seria o Tira a Dúvida de Mu, Mu, Vilês de Newton. Então, Léo, por que não sei o que? É muito importante que vocês já venham preparados, assistam as aulas, né? E aqui é o momento da gente debater sobre o que mais cai, o formato que mais cai, tirar dúvidas de vocês acerca dos temas aí, propriamente ditos, tá? Aline botou assim, ó, pô, sou péssima em física, acho que eu vou me ferrar. Então, Aline, a gente tá num país, né? Que infelizmente, é uma crítica ao país, tá? Não é uma crítica a vocês, pelo amor de Deus. A gente tá num país que infelizmente, o nosso ensino passa por um, não é um momento, né? Mas é um projeto muito ruim, assim. Então, infelizmente, as pessoas não dão o devido valor e quando eu falo as pessoas, eu tô falando dos nossos líderes mesmo, né? Não são as pessoas vocês, né? Em que a educação não tá lá nos seus melhores momentos, né? Então, a gente pega o ensino de matemática, por exemplo, cara, o ensino de matemática no Brasil é lamentável, né? Então, vocês chegam lá no segundo, no ensino médio, né? Que era, que ia falar segundo grau, ensino médio, cara, a matemática é muito básica. Com a pandemia, piorou. Com a pandemia, é um negócio do outro mundo, cara, assim, porra, é impressionante a capacidade de não ter desenvolvido muita coisa nos anos, os alunos, né? E aí, o problema da física é esse, o aluno não tem uma matemática razoável, não tem uma matemática básica, pô, tem dificuldade de somar frações, tem dificuldade de resolver sistema, x mais y é igual a 10, x menos y é igual a não sei quanto, quanto é x, quanto é y. Então, né? Ou, por exemplo, assim, quer ver? Tem aluno que pega aqui, e aí pode ser o seu caso, pode não ser, mas assim, o aluno pega, por exemplo, essa equação aqui, v igual a delta s sobre delta t, aí o cara prefere pegar isso aqui e colocar num triângulo que é aqui assim, ó, vocês já viram isso em algum lugar, o delta s, aí o v aqui, e o t aqui, porque a matemática é tão básica assim, tão, como é que eu posso dizer, com tanta capacidade de erro, que o cara prefere botar aqui assim, as fórmulas que a gente chama de triangulares, né? Que tem três letrinhas ali pra trabalhar, v, delta s, a gente considera uma só, delta t como se fosse uma coisa só, um significado só, né? Ah, eu quero calcular o v, aí você tapa o v, aí fica delta s sobre delta t. Ah, eu quero calcular o tempo, beleza, o tempo é delta s sobre velocidade. Ah, eu quero calcular o delta s, aí fica v vezes t, tá lá da lado, né? V vezes t, do que manipular isso aqui. Não é uma crítica, pô, você pode fazer isso, só que você tá empurrando com a barriga um problema. Qual é o problema? O problema é de fazer isso aqui rápido pra cá. O t que tá dividindo sobe multiplicando, por exemplo, e o v que tá multiplicando lá de cá desce dividindo. Então, você tem que saber manipular essas equações de forma rápida, sem ter que fazer isso pra poder tapar, pra saber o que vai dar. Claro, ah, Léo, não tem essa agilidade ainda. Começa por aqui, pô. Né? Começa por aqui, você vai adquirindo, mas o mais importante é saber que isso aqui precisa ser algo paliativo, algo passageiro, e que você precisa manipular as equações. E aí a física tem esse problema. São muitas fórmulas, são muitas equações, né? E dentro dessas equações tem que decorar. Pô, você tem todas as fórmulas de física decoradas? Pô, tenho, tenho, né? Porque são 24 anos fazendo isso. Se eu não tivesse decorado até hoje, tinha algum problema aí, né? Que, cara, não tem como, 24 anos, pô. Ah, você decorou todas? Não, foi um processo que, assim, eu acho, os alunos às vezes me perguntam, gente, e hoje eu tô batendo papo muito, porque é a primeira, né? Já vamos ver as dúvidas de vocês aí. Me perguntam assim, quer ver? Como é que eu faço pra decorar as fórmulas? Tem gente que faz música, tem gente que faz história, tem gente que chama de mnemônico, né? Cria uma palavra, aquela fórmula, você pode fazer tudo. Mas a melhor maneira de você saber que você decorou a fórmula é quando você não precisa mais olhar o seu papel. Como assim? Eu acho que esse é o momento da primeira aula até a última. Pega da primeira e tenha um caderninho, folhas avulsas, post-its, sei lá, que você escreva todas as fórmulas. Então aqui, cinemática, todas estão ali. Conforme as fórmulas forem passando, você vai botar num papel à parte, você não tem que ficar procurando no resumo. Um caderninho só de fórmula. As folhas separadas só pras fórmulas. E aí você vai pros exercícios. Fez exercício? Olha ali, não tem que tentar. Olha ali. Próximo exercício, olha de novo, olha de novo. Vai chegar uma hora que você não precisa mais olhar. Quando você começar a não precisar mais olhar e for percebendo que você não, agora você decorou de tanto usar. A gente decora as coisas de tanto fazer, gente. Você aprende lá, ah, como é que faz pra x coisa, alguém te explica. Aí tu vai, por exemplo, no computador. Aí tu fica lá, quebrando a cabeça, como é que faz conseguir? Se você não fizer de novo, duas semanas você vai quebrar a cabeça toda de novo. Então, todos os processos de aprendizado, eles são feitos em cima de repetições. Não tem o que fazer. Você vai repetir, 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 e aos poucos vai decorar. Tá? Então, é natural de tanto fazer. De tanto fazer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, as forças de ação e reação nunca vão se anular? Então, Mariana, a primeira pergunta do ano é da Mariana Cordeiro. As forças de ação e reação nunca vão se anular. Então, vamos nessa. Quando a gente fala de leis de Newton, minha nossa, a gente fala de três leis, né? A gente fala da primeira lei, então deixa eu só dar uma passada para não ficar tão jogado assim. A primeira lei, você pega lá as forças que atuam no corpo, né? Então, sei lá, botei para baixo o peso, botei para cima normal, né? Botei para a direita uma tração, sei lá, e botei para cá, fat. Essas forças vão aparecer já já nos vídeos para vocês, tá? Vai aparecer ali chamadas principais forças da mecânica, da dinâmica. Então, vão aparecer. Bem, a primeira lei diz que o resultado das forças é zero. Ou seja, é como se não tivesse nenhuma força atuando sobre o cara, sobre o bloco. Ou seja, é como se todo mundo tivesse se anulado. As ações se anularam. Agora, o que é importante aqui, Mariana, até chegar na sua resposta? O Newton, que foi um gênio, ninguém pode discordar disso, né? O cara chegou à conclusão do seguinte, na física, a horizontal, que a gente chama de eixo X, né? Ele é independente da vertical do eixo Y. Então, o grande lance é, a gente vai traçar sempre um eixo aqui assim, onde as ações, as forças, só interagem dentro desse próprio eixo. Então, por exemplo, aqui, quem é que está na horizontal? Quem é que está sobre o eixo X? Tração e FAT. Então, a conversa da tração é com a FAT, que não tem nenhuma ligação desse resultado com o eixo Y, onde estão normal e peso. Então, quando eu faço a lei de Newton aqui, para esse corpo, para esse corpo, eu isolo o que é eixo Y dele, e para o resultado dar zero, é porque a para cima anulou a para baixo, olha lá, então eu zero o resultado em Y, e zero o resultado em X. Pensa num cabo de guerra, a para direita, que é a tração, anulou, a para esquerda, que é a FAT. E aí, por enquanto, quem nunca viu essas forças, não faz diferença. Ah, se eu puxar para cima igual puxei para baixo, se anularam. Se eu puxar para a direita igual puxei para a esquerda, se anularam. E se o eixo X está anulado e o eixo Y está anulado, aí o Newton disse que o resultado das forças é zero. Quando você vai para o paração e reação, o que acontece, ô Mariano, olha só, vamos pensar duas pessoas aqui assim, em que essas pessoas vão se empurrar. Então, elas estão paradas de mãos frente a frente aqui assim, né, aí elas vão se empurrar. Essa pessoa aqui, eu chamar de 1, essa aqui de 2, tá? Essa pessoa 1 vai empurrar a pessoa 2 para lá. Essa é a força que o cara 1 faz sobre o cara 2. E como reação, o cara 2 acaba aplicando uma força sobre o cara 1. O quadro deu uma desgrenhada aqui. Então, o cara 2 acaba aplicando sobre o cara 1 uma força que é assim. Então, se eu isolar o cara 1, ele vai ter peso normal e vai ter essa daqui, é o F de 2 em 1. Legal? E o outro cara que é esse aqui, se eu isolar, vai ter peso, vai ter normal e vai ter esse cara aqui. Repara numa frase importante, ô Mariana, que era a seguinte, o par ação e reação ele atua em corpos diferentes. Então, quando eu analiso as forças que agem sobre o corpo, é sobre um dos corpos. Cada corpo tem as suas forças. Então, você não vai dizer nunca que a força que atua nesse cara anula a força que atua no outro cara, porque elas estão atuando em corpos diferentes e a análise das leis de Newton ela entra para cada corpo, elas entram para cada corpo. É um corpo só e não o par de corpos. Por isso que a gente diz que elas não se anulam, justamente por atuarem em corpos diferentes. Se eu empurrei o cara dois, ele dois sofreu essa força. Então, é nele. Ah, mas ele te empurrou sim. Então, eu sofri essa força por outro lado. Foi em mim. Então, não tem como eu não ir para trás, ele não ir. A gente vai para trás porque são forças que atuam em corpos diferentes. É diferente de alguém chegar aqui na minha frente e me empurrar e alguém chegar atrás e os dois me empurrarem. Porra, aí essas forças podem se anular porque estão atuando no mesmo corpo. Se elas atuam em corpos diferentes, aí elas não se anulam. Tudo bem? Foi nisso? Deixa eu ver aqui. Foi o Mariana? Não é Mariana, é Mariana? É Mariana, Mariana Cordeiro. Vê aí se foi, se você entendeu. Eu? Então, Eric, de novo, não acho, cara. Matemática é o castigo, vai por mim. A física é a ponta do iceberg, velho. Não vai por esse caminho, cara. A gente, assim, a gente não luta contra o problema, a gente enfrenta, né? Então, matemática é um problema, física é um problema, química pode ser um problema, que no fundo, no fundo, é um problema só. Matemática. Tá? Entendeu? Show, Mariana. Deixa eu ver o próximo aqui, ó. A Isabel, eu acho que é Isabel Almeida Polinário. Prof, de qual jeito ondas costumam? De todos os jeitos, Isabel. Cara, de todos os jeitos. Bizarro. Ondas caem. Conta? Ondas caem. Gráficos malucos? Ondas caem. Fenômenos ondulatórios? Reflexão, refração, difração, polarização, atenuação, interferência, efeito do perbatimento? Ondas caem. Dispersão luminosa? Ondas caem, porra. Ondas caem. Ponto. O que aparecer aqui, tem que chegar lá. Que ondas caem? Essa é a frase da tarde. Léo, entre estudar colisões ou campo eletromagnético, qual escolher? Olha, Max, a gente está longe das duas situações, né? Mas eu vou te dizer que estudar indução eletromagnética, aí é uma decisão que, assim, Max, é de cada um. Qual tem mais chance de cair? Indução eletromagnética, com certeza, tem mais chance de cair. quase todo ano tem uma questão de indução ou de magnetismo, né? Agora, é muito difícil. É um tema muito difícil. Eu acho que vocês precisam se garantir nos temas que mais caem. Ponto número um. Porra, circuito está bom? Beleza, vai cair com certeza. Ondas está bom? Porra, vai cair com certeza. Pau. Calorimetria está bom? Vai cair com certeza. Pá. Beleza? Agora, os periféricos ali, magnetismo deve cair. Deve cair. Tá? Deve cair. Deixa eu ver aqui. pode me ajudar a fazer prova do nono ano? O que é isso, meu filho? Que prova do nono ano é essa? Não sei. Léo, prof, você pode explicar em que situação pode usar a equação do sorvete no Enem? Vamos lá para mais uma aqui. Printa lá quem quiser esse print aí. O sorvete, cara, a equação, tá vendo que eu falei isso? Acaba decorando pelas, algumas frases, outras palavras, outras músicas, enfim. Mas o sorvete é essa daqui, né? S é igual a S0 mais VT. Vamos primeiro, assim. Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber quem foi que mandou é... Calma aí. Peraí, tá lá, enfim, já passou, né? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, para que ela serve, né? Para que essa equação ela está ali. O que ela está fazendo ali? Então, por exemplo, aqui assim, vamos pegar um carrinho qualquer para a gente visualizar a situação problema aqui, né? Vou pegar um... Nossa, acho que eu desenhei o contrário do carro, agora melhorou. E aí eu vou colocar esse carro andando para lá com, sei lá, 20 metros por segundo, né? Essa é a primeira coisa que já impacta para vocês, porque a física ela tem as suas unidades, né? Chamadas unidades do sistema internacional, que elas são um pouco diferentes das do sistema usual, daqueles que a gente usa no nosso dia a dia. Então é muito comum que um veículo não esteja em quilômetros por hora, ele esteja em metros por segundo, né? Então isso é esquisito num primeiro momento, angustia, né? Mas não tem o que fazer. Vamos dizer que esse cara se encontre, sei lá, 100 metros, tá? Ele está na posição 100. Aqui está em metros. Beleza. Se você conseguiria me responder em que posição ele vai estar daqui a, sei lá, 5 segundos? De jogo rápido, assim? Pô, daqui a 5 segundos ele vai estar onde? Se você tiver entendido o que significa 20 metros por segundo, já é um primeiro passo. Porque 20 metros por segundo significa, ó, a cada segundo, a cada um segundo, esse cara anda 20 metros. Se a cada um segundo ele anda 20 metros, você faz uma regra de 3. Em 5 segundos ele vai andar 100 metros. Então o grande lance é, se a cada segundo ele anda 20 metros, em 5 segundos vai andar 100 metros, então ele vai estar, deixa eu desenhar aqui, quando eu voltar para esse desenho, obviamente mantendo essa velocidade, né? Ele vai estar na posição 200 metros. Então, repara que deu para fazer de cabeça, de boa ali, uma regrinha de 3, isso aqui em 5 segundos de tempo passado, né? Se eu falar assim, ah, e daqui a mais 5? E mais... E se eu falar, cara, daqui a 1.297 segundos? Pô, pode complicar um pouco mais. Então, para isso serve a equação do sorvete, para que eu descubra qual é a posição que esse cara está em um determinado tempo que o problema me dá. Então, qual é a posição relacionada ao tempo? Por isso, eu acho muito importante, pessoal, que vocês lembrem da fórmula, né? Assim, pelo sorvete, não tem problema nenhum, mas que você consiga lembrar do nome dela. Porque se não lembrar do nome, significa que não sabe usar. o nome dela é equação horária, porque remete ao tempo, da posição. Horária da posição. Ela tenta relacionar o tempo horário com a posição. Essa é a relação dela. Então, quando você monta isso, é o seguinte, qual é a posição que eu vou estar, em que lugar da estrada eu vou estar, se eu comecei da posição 100 metros, olha lá, vamos substituir a velocidade que eu tenho, e tenho uma velocidade de 20. Então, a função dela é, eu não sei o S para o T. Como assim, Léo? Dependendo do valor de T que eu coloque aqui, dependendo do instante que eu vá usar, eu vou estar em uma posição nova. Então, por exemplo, ah, Léo, para T igual a 5 segundos, que a gente fez de cabeça em cima, pô, bota os 5 segundos aqui. Se você botar os 5 segundos aqui, vai ficar aqui assim, S é igual a 100 mais 20 vezes 5. Olha lá, 5 vezes 20 dá 100, S é igual a 100, 5 vezes 20 dá 100, né? Então, 100 mais 100, o S vai estar realmente no 200 metros. Então, essa é a função dessa equação. A equação serve para isso. É, então, Gabriel, aqui é o seguinte, cara, a gente vai ter, aqui, esse é o momento da gente tirar as nossas dúvidas, tá? Então, explicar as leis de Newton, Larissa, aqui, assim, eu posso tirar dúvidas de leis de Newton, aqui não é a aula de leis de Newton. Não sei se vocês entenderam, não é a aula de leis de Newton, aqui é a dúvida de leis de Newton. Oi, Júlia, e aí? Alguém tem que trabalhar nesse país, Júlia. É nossa engenheira de... É engenheira de quê, Júlia, que eu já esqueci? Eu até esqueci. Boa tarde, Léo, uma dúvida sobre atrito e MCU. Se o atrito se opõe à tendência do movimento no MCU, a tendência aí pela tangente... Então, aí, o... Caraca, é Jalon? Deve ser. Não sei. É aeroespacial, acho que é aeroespacial. Júlia é a engenheira aeroespacial, acho que é isso. Aeroespacial, isso aí, engenheira aeroespacial do ITA, pessoal, aí é outro patamar aí, Júlia. Mas, enfim, seguindo. Parará, o que acontece, Jalon? A gente tem... E aí você já está para lá de Leis de Newton, né? Já está batendo para lá de Leis de Newton. Dá um print aí na tela, por favor. O que acontece? Na verdade, quando você vai para a segunda lei, que é o princípio fundamental, que é esse aqui, o FR é igual a MA. O que é importante aqui, galera, quando vocês estudarem essa aula, né? Ah, muito importante. Tem que vir para tirar dúvida já com a aula PEI. A aula tem que estar no trilho. Ah, mas eu não assisti essa semana. Beleza, já assiste, depois assiste isso aqui, vai, vai, mergulha. Agora, qual é o grande lance? A força resultante e aceleração, elas têm o mesmo sentido. Vou aproveitar e vou dar um gancho aí, porque muita gente não assistiu, que é o seguinte, como é que funciona aquilo ali? Imagine você que você tem uma caixinha aqui assim, aí essa caixinha está parada, tá? No primeiro momento. Bem, se eu pegar essa caixa e puxar para a direita com uma força de 10 N, legal, e puxar para a esquerda com uma força de 10 N. Então, alguém veio, puxou para cá com uma força de 10 e outra pessoa puxou para lá com uma força de 10. Posso afirmar para vocês que se essa caixa estava parada, ela vai continuar. Com certeza, gente, ela não vai entrar em movimento, porque essa força essa daqui anulou, essa daqui. Então, a gente diz que o resultado das forças, a força resultante, é igual a zero. Isso é a primeira lei. Resultado das forças igual a zero quer dizer, se anularam, uma anulou a outra ali. Tá. Agora, e se eu pegar aqui, moçada, e aplicar, por exemplo, uma força de, sei lá, 14 N. Acabou. Acabou. Não tem como anular. Não está anulando. Tem alguém ganhando essa queda de braço. E se tem alguém ganhando essa queda de braço, é um indicativo de que esse cara não vai ficar parado mais. Ele até estava parado, mas quando esse desequilíbrio, olha a palavra que a gente tem que usar, né? Quando esse desequilíbrio aparecer, aparece um agente importante que vai tirar essa caixa do lugar. E aí, o que a gente tem que pensar? A caixa inicialmente, ela estava parada, ó. A gente bota essa nomenclatura para dizer isso. A velocidade inicial, esse zerinho significa início, né? A velocidade inicial era zero. Isso aqui significa parado. Tecnicamente, na física, a gente chama de repouso, tá? Então, estava paradinha lá. Legal. E aí, por algum motivo, que no caso aqui é esse desequilíbrio, o desequilíbrio de forças, ela entrou em movimento, ela passou a ter uma velocidade. Aí eu pergunto, qual é o agente da física, qual o causador, quem é na física que vai gerar uma mudança de velocidade? A gente tem que saber que quem tira a velocidade de um valor e leva para outro valor é um negócio chamado aceleração. Então, o Newton escreveu a segunda lei, que é essa daqui, com o seguinte pensamento. Um desequilíbrio, uma força maior do que a outra, vai produzir uma aceleração. Vai provocar uma mudança de velocidade no corpo. Estava parado, vai passar a ter velocidade, ele tem que se movimentar. Então, apareceu uma aceleração. Pô, Léo, para onde? Para onde está o desequilíbrio? Então, essa aceleração, ela vai apontar, esse corpo vai sair do lugar para o lado da maior força, para o lado do desequilíbrio. Essa é a ideia. Então, quando a gente escreve isso aqui, olha como é que ficaria a brincadeira. Ficaria. Reparem, moçada, eu tenho 14 para um lado, 10 para o outro, não anularam, na verdade, a resultante que está aqui, o quanto sobra, o desequilíbrio, seria de 4 newtons. Essa resultante que entra aqui não é o 14, essa resultante que entra aqui não é o 10, é o desequilíbrio, o quanto você tem a mais. Então, seria 4, aí vem a massa do corpo, vezes a tal aceleração. Vamos ver se vocês visualizaram o que eu quero dizer. E se fosse aqui assim, moçada, e se agora eu tivesse a caixa parada? Vou chegar lá, tá? Na sua dúvida. Foi perguntada a circunferência aqui. Se eu tenho uma caixa para cá agora, eu tenho uma força de 20 para cá e tenho uma força de 12 para cá. Mais uma vez, eu espero que vocês percebam que há uma situação de desequilíbrio. Só que agora, pessoal, o desequilíbrio é para lá. Essa força aqui é a maior. Então, agora aparece uma aceleração para lá, sim. A aceleração que indica o desequilíbrio agora está para a esquerda. E reparem que o que entraria aqui na fórmula não é o 20, não é o 12, mas é o 8. Como é que eu monto essa resultante? Eu pego a força que está a favor da aceleração, 14, menos a que está contrária à aceleração, que é o 10. É essa diferença entre essas forças que gerou a tal da aceleração. Mesma coisa embaixo. Ficaria o 20 menos o 12. Isso aqui é igual ao tal do MA. Beleza. Então, a aceleração aponta para onde apontar o tal desequilíbrio. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Olha só. Imaginem vocês que eu entrego um problema para vocês e aí não faz diferença ser fat, ser normal, não faz diferença. Se eu entrego um problema para vocês, é que assim, eu boto uma força F1 para cá e coloco uma força F2 para cá e pergunte quem é maior. Aí ferrou, né? Ferrou porque não tem valores. Aí eu te entrego de bandeja o seguinte, eu digo que houve uma aceleração para a direita. Puts, cara, aceleração é isso aí, Aline. É isso aí. É isso aí. A aceleração indica para onde está o desequilíbrio. Não tem jeito. Então, aqui o que acontece? A aceleração estando para a direita é um indicativo de que a força F1 é maior que a força F2. Não tem jeito. Então, aqui ficaria na montagem da resultante ficaria F1 que é maior, por isso acelerou para a direita, menos a F2 que está contrária é igual a massa vezes a aceleração. É isso que aparece como equação. Agora, quando você tem a aceleração, quando você tem essa lei aqui, o FR igual a MA, vocês vão ver lá na frente que existem duas acelerações. Que existe a aceleração tangencial e existe a aceleração centrípeta. Essa aceleração é que provoca a curva. Tem nada a ver com a tangencial que é o que você está acostumado nas leis de Newton. mas isso é um papo para a gente desvendar lá na frente. Eu queria que vocês se concentrassem essa semana aqui. É isso aqui que você tem que fazer segundo a lei de Newton até chegar aqui porque senão embola todo o meio de campo. Deixa eu ver aqui. professor, mas no caso mas no caso, por exemplo, esse 14 não iria para a esquerda? Aqui? 14 é maior que 10, cara. Se 14 é maior do que 10, vai para a direita, né? 14 é maior do que 10. A caixa vem para cá. Como faz aquela questão de correnteza que tem um... Putz, aí o bicho pega. E o bicho pega. Posso tentar desenhar alguma aqui. Leo, você disse que circuitos vai cair. É parte mais de potência de tudo. Lucas, não tem o que dizer, cara. Tudo. É, a 14 está puxando. A seta está para fora aqui assim, ó. Você tem uma força para cá. e o 10 está para lá. Então, para lá, 14, para lá, 10 vem para cá. Não tem o que fazer. Importante ver as aulas gravadas? É, com certeza. Não, porque assim, não dá. Não, sem as aulas gravadas tem que ter a aula gravada antes. Não tem o que fazer. Tá? Quando se usa a equação de Torricelli? Vamos lá. A equação de Torricelli, para quem já assistiu, né? A equação de Torricelli é essa daqui, ó. V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais 2A delta S. Assim, cara, se a pergunta é quando eu uso a equação de Torricelli, o mais importante para você é a resposta óbvia que, putz, anota, é quando você não tiver querendo calcular e nem tem o dado na questão do tempo. Quando o tempo não é um fator importante na questão. O importante que eu digo é nem estar no enunciado e nem você precisa calcular. Porque se a pergunta for calcule o tempo, né? Você tem que ter o tempo na equação e essa daqui é uma equação que não tem o tempo. Mas assim, para quem está nesse estágio, pessoal, de qual é a melhor equação para usar, né? O que eu faço para matar a questão? A primeira coisa que você tem que fazer é... Vamos lá, galera. Uns papos mais importantes do que sair tirando dúvida aleatória aí. Seguinte, ó. Passo número 1 para você estudar física. Conhecer um pouco de matemática. Um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco. Enquanto assim... Ah, Léo, não entendi porque 14 é maior do que 10. Claro, a seta para fora eu tinha entendido... A dúvida não era essa, tá? Pelo amor de Deus. Ninguém perguntou porque 14 é maior do que 10. Mas só um comentário. Pô, não entendi porque acelera para cá. Porque a força que puxou para cá é maior do que essa. Beleza. Antes disso, tem um papel que aqui é assim. Quer ver? matemática básica e outra coisa que são as letras, né? Existe uma linguagem na física, velho, que não tem o que fazer. A gente fala do delta com muita naturalidade. O delta S, o delta T, o delta F. Tem muito delta. Enquanto a palavra delta não for transferida para dentro de você matematicamente, vai penar. Não tem o que fazer. Vai penar. Então eu acho que tem um pouco da... existe um pouco da linguagem que você tem que escrever mesmo delta variação final menos inicial, né? Porque enquanto eu estou falando das letras aqui, aí você dá uma distraída quando voltar o quadro está cheio de número. Aí é um abraço. Então você tem que ir escrevendo o que cada letra daquela significa. Passo número 2. Nesse início, não tem o que fazer, gente. Você tem que escrever do lado. Dados. Quais são os dados que a questão está te dando? Então, por exemplo, quer ver? Deixa eu botar uma situação aqui para a gente desenhar mais ou menos um problema. O cara fala assim, vou falar um problema aqui qualquer, tá? Um automóvel parte do repouso e acelera até atingir 20 metros por segundo após percorrer uma distância de 200 metros. Então, vou repetir. Um móvel parte do repouso... Para começar, para quem não gosta de física, fala um móvel para o cara imaginar um sofá, uma estante, uma cadeira. Não, um móvel pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, é aquilo que se move. Um móvel parte do repouso e atinge 20 metros por segundo após percorrer 200 metros. Determina a letra A a aceleração. Então, eu tenho que anotar quais são os dados. Dados. O cara começa do repouso. Aí tem uma letra para isso. Começar do repouso é o V0 igual a zero. Eu não tinha velocidade, eu estava no estado de repouso. Então, o V0 é igual a zero. Beleza. Atingir qual velocidade segundo enunciado? A velocidade final 20 metros por segundo. Beleza, escrevo lá. O V final, não é um V qualquer, é o V final. Eu sei que o V inicial é zero, sei que o V final é 20. Bem, após percorrer uma distância de 200 metros, distância para a gente aqui vai ser o tal do delta S, 200 metros. Beleza. Pergunta da questão, qual é a aceleração e qual é o tempo? Só para a gente brincar um pouquinho, tá? Qual é a aceleração e qual é o tempo? Beleza, eu vou escrever as fórmulas que eu conheço do MOVE, né? O cara pediu a aceleração, a velocidade mudou, então, vou trabalhar com o MOVE. No MOVE tem, basicamente, três fórmulas para vocês decorarem. Basicamente, são três, né? Vamos botar elas aqui. A gente tem o V igual a V zero mais a T, V igual a V zero mais a T. A gente tem a delta S igual a V zero mais a T ao quadrado sobre 2, é outra forma para usar. E a gente tem o danado do Torricelli, V ao quadrado igual a V zero ao quadrado mais 2A, a gente tem essas três para usar. Ah, Léo, e o delta V sobre delta T? É essa escrita diferente. Ah, e o sorvetão que é S igual a S zero mais V zero T? é essa aqui escrita diferente. Então, basicamente, na hora de fazer as questões, você tem essas três fórmulas, né? Beleza, então, agora eu vou tentar brincar de casa das chaves, pessoal, que é um brinquedo, né? De encaixar as peças aqui. Pô, vou encaixar as peças. Repara uma coisa importante, né? Repara uma coisa importante para você... É, repare. Não fala muita coisa, não. Repare. Se eu quero a aceleração e o tempo, qualquer equação... Acho que você... Esse é um exercício, moçada, que você... Esse é um exercício que você precisa fazer antes de tocar nas equações, tá? Esse exercício que eu vou te passar aqui, que é o seguinte. Reparem que todas as equações do MOVE, qualquer uma delas, tá? Qualquer uma das três, elas têm sempre, qualquer uma delas, o V zero, qualquer uma delas tem V zero, e qualquer uma delas tem aceleração, ó. Tem o A. São as duas letras que aparecem em todas as equações do MOVE. O V zero aparece em todas, o A aparece em todas. Beleza. Então, repara que o A, tanto faz, eu posso escolher qualquer uma delas. Só que se eu não tenho nem o A e nem o T, não tenho. São as duas perguntas da questão. Quanto vale A e quanto vale T, né? Repara que aqui eu não tenho nem o A e nem o T. Porra, tenho duas encostas, incógnitas nessa equação. Eu não sei duas coisas dela. Nessa daqui, eu não tenho A e não tenho T. Porra, eu tenho duas encostas, não é o ideal usar. Duas encostas, não vou conseguir resolver. Aqui eu não tenho A, mas não preciso do T. Então, a melhor equação para usar agora é a torre de L mesmo. Então, eu acho que é por aí que vocês têm que ir. É por aí, é tateando a coisa e sentindo, assim, percebendo qual é a melhor equação a ser usada. Então, vamos lá usar o torre de L. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. É aí, botar os valores. O V final, 20. Então, 20 ao quadrado. V0 é zero? Deixa ele ali. Isso aqui vai embora. Zero, tá? 2A, o A eu quero. E o delta S é 200 metros. É isso? 20 ao quadrado, 400. Zero, joguei fora, 400A. Então, essa aceleração vai dar, repara aqui, galera, 400 sobre 400. Isso aqui vai dar 1. O famoso 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza. Isso aí, a aceleração dá 1. Show de bola, a aceleração deu 1. Agora, como é que eu faço pra achar o T agora, filho? Você pode escolher o que você quiser. Você tem tudo. Você tem tudo. Você pode, você já tem o A, agora isso aqui não é mais incógnita. Isso aqui não é mais incógnita. Repara que se você tem V você tem, V0 você tem, agora você tem o A. Achou o tempo. Por essa, delta S você tem, né? O V0 é zero, isso aqui vai zerar. O A você tem, achou o tempo. Qualquer uma dessas duas você acha o tempo. Eu acho que é mais fácil usar essa aqui. Então, agora a letra B, eu faria, por exemplo, V igual a V0 mais a T. V final, 20. V0, zero. Aceleração, 1. Aí eu acho quanto tempo demorou. Esse tempo vai dar 20 segundos. Cara, não tem jeito, não tem jeito. Você pode reclamar, odeio, 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 odeio brigar com a prova, brigar com o aprendizado, falar com o Enem é uma merda. Aí cada um, ou pau, e dentro. Tem o que fazer. Agora, o que eu posso afirmar a vocês com todas as forças, aprender todo mundo que está aqui é capaz. Olha quem chegou aí, João, Felipe e Rio. Senti sua falta hoje de manhã, Joãozinho. A Julinha já jogou lá, já jogou no grupo, vou até olhar aqui, já mandou mensagem para o João. Miguel hoje de manhã, João. Miguel hoje de manhã, hein? Só vou dizer isso, tu acha que não, olha lá, é, fiquei te esperando lá hoje, falei até para o pessoal lá, avisa lá que o tio ficou com saudade e tal, mandei lá. Alguém tem dicas de science plan? Cara, então, o Emely, vou te dizer, filho, vou te dar uma, trabalhou em silêncio hoje, depois a gente conversa, João. Eu acho que assim, cara, é exercício. Flashcard é bom, Anki é muito bom, exercício, vocês precisam praticar, vocês precisam assim, vencer, eu sei que é, porra, meu irmão, tu pega uma lista, caraca, tem 20, 30 exercícios para fazer, porra, não sei se o João já foi, só veio aqui dar um alô, João, quantas questões de física você já fez na sua vida? Mais ou menos, joga aí só para, só para, se você tiver aí ainda, João, quantas questões de física você fez aí na sua vida? Vamos lá, mais ou menos, só para passar para a medicina, só para passar para a medicina, diz aí, deixa eu ver aqui, Léo, pode me ajudar na questão de proporcionalidade da equação fundamental da ondulatória, como caiu na prova do ano passado, 2023, como assim, cara, a proporcionalidade, a equação fundamental da ondulatória, calma aí, dá um print aqui na tela, amassada, deixa eu apagar isso aqui, ainda não é o nosso encontro de hoje, né, mas o lance é, a equação é o V igual a lâmida F, né, que é essa aqui, onde o F para a mesma onda é uma grandeza constante, e se isso aqui é uma grandeza constante, o V e o lâmida são diretamente proporcionais, ponto, se eu dobrar o lâmida, dobra o V, se triplicar o lâmida, triplica o V, assim vai, para uma mesma onda, tá, bem, Léo, a primeira lei de Newton, eu consigo entender a teoria, porém, tem extrema dificuldade em como pôr em prática, pode dar uma dica, um exemplo, é, então, eu botei aqui algumas, algumas coisas, vou tentar botar de novo, Sofia, professor, quando eu tenho mais de uma força, com direções opostas, cuidado, provavelmente, Nicos, você quis dizer sentidos opostos, a física tem essa babaquice, tá, então, sentido é diferente de direção, já posso falar sobre isso, mas vamos lá, sentidos opostos, a fórmula FR vai ser a soma de todas, então, é, aproveitando, né, como a massa fornecendo o exercício, então, vamos lá, é, tá aqui, Maria Luiz, acabei de fazer uma questão ensinando, usar a fórmula de move, né, tá ali, ó, acabei de fazer, não, direções opostas não tem, não, direções opostas não tem, o que é direção oposta? Me ajuda aí, cara, o que é direção oposta? poderia, então, olha só, olha a Valesca, poderia usar, quanto mais melhor, é, cara, o João, eu pedi pra ele falar, mas ele ficou meio aveixado, mas, eu vou chutar aqui, João, você já deve ter feito mais de, mais de 3 mil questões de física, mas vamos nessa, é, seguindo aqui, o que eu tava falando? ah, direções opostas melhora pra mim, deve ser sentidos opostos, direções opostas não tem na matemática, depois você me diz aí pra eu tentar ver o que que era então, seguinte, cara, a primeira lei de Newton, eu acho que, eu sei marcar as forças, eu vou dizer que, assim, Valesca, minha visão de 24 anos de sala de aula, marcar as forças é uma das coisas mais difíceis da física, é muito mais difícil do que definir a lei de Newton, tá, agora, quando a gente fala de, de se anula, não se anula, vai depender do valor, né, ah, eu não sei como usar, então, por exemplo, uma caixa, tá lá, você aplicou uma força pra cá, de 10 newtons, né, e eu quero que ela fique parada, não tem jeito, pra ela ficar parada, pode ser o atrito, pode ser uma outra pessoa puxando, alguma outra força, que atuou pro outro lado, aqui assim, valendo 10 newtons, essas forças de mesmo valor, e sentidos opostos, né, aliás, mesma direção, horizontal, e sentidos opostos, aí veio a pergunta de um colega aí, e mesmo assim, a soma, sim, quando a gente fala isso aqui, ó, força resultante é igual a zero, que é a mesma coisa pra Newton, de botar esse símbolo feião aqui assim, somatório das forças, igual a zero, mesma coisa, não faz diferença, é uma positiva e outra negativa, agora, quem é a positiva e quem é a negativa, você vai escolher, se você escolher, né, um negócio chamado referencial, que essa é a positiva, essa aqui é a mais 10, essa aqui é a menos 10, então ficaria mais 10 pra um lado, somado com menos 10 pro outro, e isso seria a resultante que vai dar zero, eu não gosto de chamar uma de mais e uma de menos, eu gosto direto de tá pra um lado é mais, outro lado é menos, e aí eu já vou, né, olho pra quem é maior, chamo de mais, e pra quem é menor, eu chamo de menos, e toca o barco, aliás, se elas forem iguais, se elas forem iguais, eu preciso montar, eu já sei que vai dar zero, eu já sei que o resultado entre elas é zero, ponto. Explico um pouco sobre a primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton, cara, é a lei da inércia, né, que é, que é, que é a força resultante igual a zero, né, deixa eu botar isso aqui, cara, que é outro giz aqui, só tô pegando o cotó aqui, pô, que difícil, hein, o Benzir, tá difícil, hein, Benzir, seguinte, cara, que a primeira lei de Newton é a resultante igual a zero, que o Newton enunciou, olhando pra isso aqui, parece simples, mas ele enunciou a seguinte coisa, né, todo o corpo que tá parado, tende a continuar parado, a não ser que alguma força atue sobre ele, e todo o corpo que tá em movimento uniforme, tende a continuar em movimento uniforme, a não ser que alguma força atue sobre ele, então o que que ele viu, ele pegou, imaginou uma caixa, né, tá parada, aí ele falou que tem duas situações, gente, ela continua parada, quais são as duas situações, ou não tem nenhuma força atuando, ninguém tá empurrando, ninguém toca, ninguém toca, ninguém, ou, se tiver alguém tocando, todo mundo que tá encostando, todo mundo que tá aplicando força, essas forças estão se anulando, então vamos dizer, que eu tenha, mais uma vez, que eu tenho uma força F1 pra cá, beleza, então, essa situação, não torna a resultante igual a zero, não torna o resultado das forças zero, né, não me, não diz que o corpo tá, como se ele não tivesse ação de nenhuma força, não é isso que diz, né, pra que isso aconteça, pra que o resultado seja zero, com certeza tem que ter uma força pro outro lado, e de mesmo valor, então você vai afirmar que o F1 é igual ao F2, que o valor que F1 assume, é igual ao valor que F2 assume, só que sentidos opostos, né, da mesma forma, se você tiver um F3 pra cima, tem que ter aqui um F4 pra baixo, então, o que eu falei lá no inicio da aula, foi isso aí, né, que você vai pegar as forças verticais, analisar, e as forças horizontais, analisar de forma separada, então você vai analisar o eixo X aqui assim, ver o que aconteceu, pra dar zero, essa, precisa anular essa, e como é que anula? Sentidos opostos, mesmo valor, legal? E essa vertical aqui assim, vai anular, essa vertical aqui assim, e como é que anula? Sentidos opostos, e mesmo valor, tá? Professor, qualquer toque impõe uma, qualquer toque impõe uma força, qualquer toque impõe uma força sobre o corpo, ah, mas quando eu toco no corpo, nem sempre ele sai do lugar, porque existe uma força chamada força de atrito, que manteve esse cara no lugar, se você estivesse no espaço, fora do planeta, e encostasse no corpo, ele ia embora, qualquer toque, ia fazer a nave espacial ir embora, pum, vai embora, tocou, vai embora, né, Profe, um objeto em cima da mesa, é um exemplo, não, então, Mariana, assim, toda ação acarreta uma reação, um objeto em cima da mesa, eu, agora, qualquer ação acarreta uma reação, se o planeta está te puxando para baixo, por exemplo, você está puxando o planeta para cima, tá? Se tem um copo em cima da mesa, pô, o copo está fazendo força na mesa, então a mesa está fazendo força no copo, todo, qualquer contato gera ação e reação, todas as forças na física geram ação e reação, não tem o que fazer, tá? Um objeto em cima de uma mesa, é um exemplo, assim, fiz algum exercício que às vezes contava que sim, não, impossível, sempre forma ação e reação, qualquer, qualquer for, ah, cara, eu encostei no ombro da minha irmã, então a sua irmã encostou no seu dedo, não tem o que fazer, toda ação acarreta uma reação, não, então, aí, Caio botou assim, olha só, cara, física, gente, esse é o primeiro encontro, né, esse é o primeiro tirar dúvidas, com o tempo a coisa melhora até na hora de se organizar, tá, vocês fiquem tranquilos que não é essa loucura que está rolando aqui, esse é o primeiro encontro, todo o primeiro encontro é assim, o segundo, mas depois a coisa engrena e a coisa funciona, por incrível que pareça a coisa funciona, todo mundo vai assistir a aula, todo mundo vai chegar aqui já arredondado, a coisa funciona, e aí quando o Benz, eu estava aqui antes de entrar, fala Mar, aí o Benz falou assim, aí a primeira aula da turma de jura, a minha resposta, puta, a minha primeira aula, porque a primeira aula é sempre esse negócio louco assim, meu Deus, pô, parece que tu fica ali, aí corre para um lado, aí fala de mu de novo, aí fala, depois não, depois a gente vai, tópico por tópico, passando de boa ali, sem apagar incêndio, porque a gente está no YouTube aberto, então chega um cara meia hora depois, aí fala do negócio do início, é essa loucura aí, com o tempo a gente vai, vai chegar, como é que eu assisti todos do 5 em 1, como assim do 5 em 1, Ju? Ju Ferreira. O play 1 é o formato de revisão, não sei o que é. assistiu todos o que? Pô, mas aí, meu irmão, é, não, mas aí assim, assistir, eu estou dizendo o seguinte, se você assistir a turma de fevereiro, as aulas de revisão, cara, não é essa loucura que está aqui não, porque a gente organiza, eu venho explicando nos tópicos certinho, tem de boa. Calma aí, deixa eu só voltar onde eu ia falar, eu já me perdi aqui no chat, cara, muito comentário, então, voltando na frase da FAT lá, a FAT é uma força? Sim, a FAT é uma força, ela é marcada sobre o bloco, mas cuidado, ela não é contrária ao movimento, não é contrária ao movimento, aí a frase que você vai anotar, e quando for estudar a FAT, você vai se preocupar com isso, não é agora, ela é contrária à tendência do deslizamento, para onde o corpo tende a deslizar, a FAT é a contrária, ela não é contrária ao deslizamento em si, é contrária à tendência do deslizamento, mas é um papo para quando der FAT. vamos ver aqui, vou abrir aqui para ver no Slack aqui, rapidinho, gente, as dúvidas chegaram na ordem, se não, essa loucura aí, parará, meu Deus, tem coisa para caramba aqui, como saber diferenciar o tesão do tesinho, o que complica são as letras iguais com, ah, então, pois é, Maria Clara, não tem jeito, não tem o que fazer, só fazendo exercício, e assim, às vezes, eu acho, não estou dizendo que é o seu caso, Maria Clara, assim, a galera está ali, botou o vídeo para rolar, aí pega uma água, aí olha para a janela, aí de repente acabou o próximo vídeo, não é, você tem que ir entendendo o que está acontecendo, por exemplo, existem várias matérias em que as letras se repetem, várias, por exemplo, quando a gente está marcando forças, existe uma força que é feita por fio, cabo, que é chamada de tração, beleza, essa tração, a gente vai ver, nas aulas das principais forças da dinâmica, que essa tração é a força do fio, que tem a direção do fio e a ponta para fora do corpo, tração seria que é assim, por exemplo, nesse corpo, essa é a tração, então ela leva a letra maiúscula, porque é força, força leva a letras maiúsculas, agora quando você fala de tempo, tempo é T minúsculo, então você vai lá, no intervalo de tempo, você bota o delta T minúsculo, aí você vai para o movimento circular, movimento circular, você tem um negócio chamado período, que é o tempo de uma volta, aí o período que é o tempo de uma volta, vai ser a letra Tzão, ah, mas como é que eu vou saber se esse Tzão é de tração, ou se esse Tzão é de período? você está em que tipo de questão? você está em uma questão de movimento circular? que está analisando só o quanto andou, a velocidade, a duração do evento? provavelmente é o período, não, Léo, eu estou marcando forças numa bola, na bola que está rodando, mas eu estou marcando as forças, peso normal? T de tração, então vai depender do cenário que você está inserido, não tem o que fazer, tá? Prof, pode explicar aquela teoria, não, colisões vai ter um momento desse, para a gente falar de colisões, hoje é Moore, Moore e Lee de Newton, não é isso? Hoje o encontro é disso, Moore, Moore e Lee de, é, não é que a questão indique, Isabel, é muito, qual é o tema, né, que você está trabalhando, então, quer ver? botar um exemplo aqui, P, pô, P, meu irmão, P tem um monte, P, peso, P, potência, P, pressão, mas a gente está em qual matéria? Aí, dependendo da matéria, o P vai significar uma coisa, né, MCU, 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 T, vai ser tempo, T vai ser período, então, é isso, vai depender do que você está fazendo, não tem o que fazer, tá? É, deixa eu ver aqui, então a tendência seria tipo, eu vou, é, não, então, Caio, é, por exemplo, aqui, você pega uma, um móvel, né, que você vai arrastar um móvel, com certeza a força de atrito vai se opor, você arrasta ele para um lado, a força de atrito está para o outro lado, com certeza, né, então você marca, marcaria a FAT, contrária de fato ao movimento, né, mas por exemplo, o ato de andar, a FAT não é contrária ao seu movimento, porque quando você anda, o pé tende a deslizar para trás, o seu escorregado pé é para trás, então a FAT é para frente, mas deixa eu chegar a aula de FAT para você ver isso, senão você vai confundir, acho que os conceitos de lei de Newton, do FR igual a zero, assistir a aula com calma para saber, quando é que eu uso essa, quando é que eu uso o MA, terceira lei, é isso que é importante, mais do que nesse momento trabalhar a FAT, tá? Ah, qual é a diferença entre peso e massa? Beleza, o, 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 é o seguinte cara, o peso, desculpa, a massa, ela está atrelada à quantidade de matéria que um corpo tem, então o grande lance é, a sua massa, ela é relacionada a, a quantos quilogramas você tem, né, então por exemplo, eu Léo, se eu for falar da minha massa, eu vou dizer que eu tenho 82 quilos, né, 82 quilogramas, aonde? Aqui na Lua, em Júpiter, em Saturno, em Mercúrio, essa é a quantidade de matéria que eu tenho, 82 quilos, tá? Agora quando você fala peso, peso é o produto da massa pela gravidade, beleza, então o peso é o produto da sua massa, que é seu, da minha massa, que é minha, da massa de quem for, vezes a gravidade, então repara, uma mesma pessoa, ela tem a mesma massa em qualquer planeta, em qualquer astro, é a sua massa, mas o peso vai depender da gravidade, então se eu estou na Terra, eu tenho uma gravidade, eu vou gerar um peso, se eu estou na Lua, é outra gravidade, embora a minha massa seja o mesmo valor, já é outro peso, se eu estiver em Júpiter, a minha massa não mudou, mas a gravidade alterou, então o peso é diferente, peso é força, a força que a sua massa sofre, por causa do planeta, né, o planeta produz essa gravidade, e a sua massa sofre essa influência dessa gravidade, gerando uma força sobre você, que é o seu peso, então, por exemplo, na Lua você cai mais devagar, se você larga um objeto, ele cai mais devagar, o peso é menor, porque a gravidade é menor, não que a massa tenha sido alterada, a massa não mudou, então essa é a ideia, tá, é, é, não sei, Caio, mas aí, o Caio falou aqui, eu estudo física desde ano passado, estou tirando, não, eu sei, cara, mas é que se não, Caio, eu não consigo olhar para, para essa, para essa situação que, que é da aula de hoje, né, que, senão a gente perde os tópicos, e aí eu tiro a dúvida de um, tem duzentos, imagina se duzentos e três pessoas, já era no ano passado, aí o cara começa a perguntar de circuito, aí o outro fala, aí, já era, né, então quando o objeto está, não, o peso não aumenta, porque quando o objeto está caindo, o planeta, ele tem uma gravidade fixa, né, na superfície do planeta, isso aqui é fixo, no caso da Terra, a gente arredonda para 10, né, então a massa é 82 vezes 10, meu peso na Terra é 820 newtons, ponto, o que muda é a velocidade, mas o meu peso não, meu peso é meu peso, alguém falou de peso aparente, né, aí vai ter uma aula, que é para a gente falar sobre isso, que é a indicação de balança, aí é outra coisa, a balança é uma loucura, cara, aí a gente vai ver, mas aí, cara, você tem que estar muito bem, no FR igual a MA, prende aqui, olha só, vocês ficam muito preocupados, de resolver a questão, resolve, resolve, a questão, velho, ela, com o tempo, ela vai ser, vocês vão querer mais conversar, do que resolver a questão, porque assim, isso aqui, entender a lógica que está por trás de uma fórmula, é muito mais difícil do que fazer, do que resolver a questão propriamente dita, tá, então assim, o que acontece, a primeira lei, só para vocês botarem isso na cabeça em algum lugar, a primeira lei é chamada de lei da inércia, a terceira lei, é chamada de ação e reação, né, são dois nomes que as pessoas conhecem, inércia e ação e reação, né, a segunda lei, que é essa daqui, a segunda lei de Newton, poucos lembram o nome, ele é chamado de princípio fundamental, pô, deve ter alguma coisa importante, né, relacionada a isso aí, já que o princípio é fundamental, essa lei aqui, vocês vão chamar de fórmula, né, ela é o berço da física, entender bem ela, te leva a outro patamar de discussão de física ali, né, que é o seguinte, problemas que tem aceleração, e por isso você tem que estudar mui move, para entender situações que tem aceleração, e situações que não tem aceleração, para enquadrar em lei de Newton, se tem aceleração, você bota ela aqui, sabe qual é o desequilíbrio, o quanto está sobrando de força, que a força é resultante, se não tem aceleração, se a aceleração é zero, não tem aceleração, m vezes zero, vai dar zero, aí você cai na primeira, naturalmente, a primeira lei, ela é aplicada para situações em que a aceleração é zero, então é como se ela estivesse dentro da segunda, essa primeira lei é como se você estivesse dentro da segunda, para situações em que a aceleração é zero, aí você cai aqui, então ela é uma particularidade, por assim dizer, da segunda lei, que é o princípio fundamental, que é a base da coisa, então Joana, mas aí eu vou te falar, para começar a gostar das aulas, vai ter raiva de mim por um tempo, porque a coisa é assim, você sofre ali, meu Deus, esse cara fala, eu não entendo nada, é assim, aí infelizmente, a gente segue dois caminhos, tem uma galera que adane-se, e tem outra galera que persevera, aí quem persevera, que começa a entender, putz cara, aí a coisa funciona e vai em frente, tá bom? Galera, a gente se encontra daqui a duas semanas, mais ou menos, acho que é isso, né? seja bem-vindo, oi gente, cadê vocês? Tô achando que tá meio caída essa audiência aí hoje, hein? Vamos tá entrando, vamos tá mandando pros amigos, vamos tá mandando pros amigos, porque se a gente quer falar de mandar bem na TRI, a gente precisa falar de acertar questões fáceis, e o que que significa acertar questões fáceis? Significa não tremer, não titubear, não cair em nenhum distrator, de uma questão de escala, escala é tema certo do Enem, tá? Probabilidade, 100%, evento certo, vai cair, pelo menos uma questão, mas pode até acontecer duas, quiçá três vezes, a ideia da escala, né? Que é a ideia da comparação entre grandezas, ela vai aparecer fatalmente em outras questões, então querendo ou não, né? Entender, dominar a matemática que tá escondida por trás do cálculo da escala, ajuda aí não só nas questões de escala, mas também em outras questões de proporcionalidade, de grandezas proporcionais, né? Dessa razão entre grandezas, então, ó, manda um WhatsApp, manda um WhatsApp, manda um WhatsApp pra galera, já manda logo o link, fala assim, ó, gente, vem, tem meia hora pela frente aí, de aula da Gabi, ao vivo, grátis, no YouTube, pra gente falar de escala, bora? Podemos? Estamos todos aí juntos, conectados não só, é, internauticamente, digitalmente, mas também conectados intelectualmente, o que significa dizer que se você tá aqui, é porque tu quer estudar, né? Se tu tá aqui, é porque tu quer ou aprender, ou reforçar alguma coisa que você já conhece, então, esse é o lugar. Vou agradecer ao Benzi, é claro, porque ainda não falei dele, ele está aqui comigo, Benzi, boa tarde. Boa tarde. Benzi tá aqui, comandando as picapes, né, no som, na imagem, graças a ele, vocês estão me vendo. E é isso, vambora. quero falar de escala no Enem, mas antes eu quero falar de escala, né? É importante que a gente introduza o assunto, né? Que a gente toque nesse assunto de maneira adequada. Se a gente for buscar lá nas origens, né? A primeira coisa que a gente tem que saber, né? pra poder falar de escala, é o que que é uma razão, né? Porque a escala não deixa de ser uma razão. Uma razão que compara duas distâncias, né? Então, o que que é uma razão? É uma comparação entre duas grandezas. Beleza? Isso é fato, vocês já devem ter escutado a gente aqui na Desco falar sobre escala e sobre razão mil vezes, e hoje a gente vai falar mil e uma, porque é importante que você domine esse conteúdo. Então, a razão é uma comparação entre duas grandezas, certo? Muito bem. Tendo dito isso, a gente vai falar que essa razão entre duas grandezas, ela tem uma cara, né? Ela é apresentada pra gente de um jeito. E que jeito é esse? A gente pode usar a fração, né? O traço de fração pra representar uma razão, ou a gente pode usar o símbolo da divisão, que são os dois pontinhos. Tudo bem? Tem nomes, né? Os elementos da razão. Então, se a gente representa uma razão através de uma fração, a gente tem um numerozinho em cima, né? Que a gente chama de antecedente da razão. Na fração, a gente chama de numerador, tá? Mas no estudo de razão, a gente chama de antecedente. Vou botar aqui. E tem o de baixo, o numerozinho de baixo, que a gente chama de consequente. No estudo de fração, esse consequente a gente chama de denominador. Gente, isso aqui é mais curiosidade, né? Do que de fato algo necessário pra que você caminhe aí no estudo da escala, tá? Então, antecedente, consequente. Consequente. E aqui eu vou colocar a outra escrita, né? Que é A, dois pontinhos, B. Por que eu tô trazendo a notação que usa os dois pontinhos? Porque no caso da escala, é mais comum que vocês vejam a razão representada dessa maneira. Muito embora, nas outras questões de razão, densidade demográfica, velocidade, enfim, a gente represente na forma fracionária com mais frequência. Pescaram essa diferença? Espero que sim, se não, manda pergunta, tá? Vou botar um coraçãozinho aqui pra mim, Benzi. Vou botar, peraí. Peraí, quero botar. Coração, iiii. Muito bem. Sabendo o que é uma razão, a gente vai começar a falar do que a gente pode comparar, né? Matematicamente, o que a gente pode pensar em comparar? A gente pode pensar em comparar coisas de uma mesma espécie, né? Do mesmo tipo, grandezas do mesmo tipo. Então, eu posso comparar distância com distância, né? Que é o caso da escala. A gente pode comparar pessoas com pessoas, enfim. E a gente também pode comparar grandezas de espécies diferentes. Como a velocidade, que compara distância e tempo. Como a densidade demográfica, que compara população com área. Então, a gente tem aí esses tipos de comparações, né? A gente pode estar comparando coisas de mesmo tipo ou coisas de tipos diferentes. Então, no caso, a escala é uma razão, é uma comparação entre grandezas de mesma espécie. Beleza? Sendo assim, a escala, ela não carece de uma unidade de medida acompanhada. Ou seja, quando eu for representar uma escala, eu vou representar única e exclusivamente essa escrita numérica sem colocar nenhuma unidade de medida. Porque aquela representação, né? De comparação, ela vale para toda e qualquer unidade de medida que eu estabeleça, tá? Como meu padrão. Joia? Muito bem. Então, sabemos o que é razão. Sabemos que a escala é uma razão razão entre grandezas de mesma espécie. Grandezas de mesma espécie. Mesma espécie é o mesmo tipo, tá, gente? Não tem bicho aqui, não. Razão entre grandezas de mesma espécie. Então, a gente está falando aqui da escala. A escala, ela relaciona duas distâncias, né? Dois comprimentos. Então, já vamos aqui definir o que é a escala. A escala vai fazer o quociente entre duas distâncias, tá? Duas medidas de comprimento. Uma distância que a gente vai dizer que é uma distância fictícia, né? É uma distância ilustrativa. É uma distância num desenho, né? Numa representação. Então, eu vou dizer distância no desenho. Vou botar desenho mesmo, tá, gente? Eu sei que não é uma definição muito formal, mas ela nos atende, tá? Então, distância no desenho pela distância real. E aí, como eu já disse, a gente está comparando duas distâncias e é importante que essas duas distâncias estejam dadas na mesma unidade de medida. Então, se eu for comparar centímetro, eu vou comparar centímetro com centímetro. Se eu for comparar quilômetro, eu vou comparar quilômetro com quilômetro. Beleza? É importante que a gente tenha as duas na mesma unidade de medida. Certo? Muito bem. Basicamente, né? Qual é a finalidade da escala? A redução, né? A representação reduzida de algo que é grande e aí a gente, de alguma forma, precisa mostrar isso que é grande de um jeito pequeno e aí a gente usa a escala. Então, onde que eu vejo fortemente o uso de escala? Pode fazer o contrário também, tá, gente? A gente pode usar o que é pequeno crescer para poder visualizar também com propriedade, tá? Isso também é possível. Mas é que no nosso dia a dia, o que é mais frequente? Que a gente faça o contrário, né? Que a gente reduza coisas gigantes. Então, exemplo. Meu filho, Davi, 5 anos, adora os carrinhos, né? E tem alguns carrinhos que a gente compra que na própria embalagem vem descrita a escala de redução, né? Então, imagina, um carro é grande, né? Não vou comprar um carro para o meu filho, não tenho dinheiro, tampouco espaço. Na verdade, eu só não tenho espaço. Não tenho espaço para colocar dentro de casa um carro. Então, o que eu faço? Compro um carrinho miniatura. O que é o carrinho miniatura? É uma versão daquele carro, né? Seguindo as proporções daquele carro, só que pequenininho. Então, lá na embalagem, vem algo do tipo 1 para 80. O que seja, né? 1 para 80. Deixa eu ver aqui. Escala de carrinho. Escala de carrinho miniatura. Escala de carrinho de miniatura. É, acho que eu exagerei 1 para 80. Vou botar 1 para 32. Gostei desse número? 32 é um número bem... Eu botei 80 redondinho, né? Tem a escala de 1 para 32. 1 para 32. Essa é uma possibilidade de escala. O que é 1 para 32 quando eu penso numa miniatura miniatura de carro? Eu vou pegar esse objeto pequenininho nas minhas mãos e vou, sei lá, medir o vidro, né? Desse carrinho. Vou pegar ali a superfície... Não vou desenhar o carrinho, não. Mas imagina que eu pego o para-brisa. O para... Para... Ih, agora que eu não sei se para-brisa tem hífen. Se não tem hífen. Se tem acento. Meu Deus. Vou pegar o para... O Benz já está me ajudando. Benz, procura o para-brisa no Google. Vê se tem acento e se é separado com hífen. Para-brisa. Eu pego ali o para-brisa do carrinho. Está certo? Porra! Oh, desculpa, gente! É tudo junto e sem acento. É para-brisa. Né? Vamos escrever bonito, né? Porque a gente é de matemática que a gente vai errar português. Esse é o para-brisa do carrinho em miniatura. Muito bem. Quanto que tem de largura esse carrinho? Ah, de largura esse para-brisa. Ah, esse para-brisa tem... Olha agora, gente. Eu procurando dados reais. Esse para-brisa vai ter... 14 centímetros. Tá, é grande. Vai ter... 7 centímetros. 7 centímetros. Gente, olha só. Se eu pecar por excesso ou por falta, vocês me perdoem. É porque, assim, por mais que tenha matemática nesse carrinho e eu admiro essa matemática, eu não fico pegando os carrinhos dele medindo o para-brisa, né? Vamos combinar. Eu só quero trazer para vocês uma situação que é real, né? Um carrinho, miniatura, ele para se assemelhar, né? Para levar a gente a pensar no carrinho original. No carrinho não, no carrão original. Ele precisa trazer a escala com ele, né? A escala de redução. Então, imaginando que eu tenho aí uma escala de 1 para 32 numa miniatura de um carro. Carro esse, em miniatura, que tem 7 centímetros de para-brisa, eu pergunto a você. Qual é? Ó, tá chegando mais gente, hein? Gama Prazeres, boa noite. Boa noite já, Gama? Não, boa tarde. Será que você tá num lugar que já é noite? Diga, de onde você fala, Gama? Boa noite, Eduardo. O que é blá blá? É blá blá não, é? Buenas noches. Escreva aí, buenas noches. Então, a gente tem 7 centímetros de largura de para-brisa. Qual seria a largura, então, desse para-brisa de fato, né? Qual seria a largura real desse para-brisa? Gama tá rindo. Qual seria a largura real desse para-brisa? Vou fazer o exercício de comparação. Qual é o exercício de comparação? Se eu sei que essa escala é de 1 para 32, é uma unidade para 32 unidades, seja qual for a unidade escolhida. Boa tarde, São Luís do Maranhão. Ai, gente, tão bom saber que vocês estão aí, ó, espalhados. Boa tarde, São Luís do Maranhão. Então, eu preciso usar, nesse caso, o centímetro, porque é o centímetro que... Foi o centímetro, perdão, que eu escolhi para representar a largura do para-brisa, certo? Então, essa escala aqui, como eu escolhi o centímetro para dizer o tamanho desse para-brisa, será uma escala que eu vou trabalhar em centímetros, ok? Então, a escala de 1 centímetro para 32 centímetros, essa relação entre o meu objeto reduzido e o objeto, de fato, o objeto real, vai ser proporcional, né? Será proporcional aos 7 centímetros para o comprimento real, né? A largura real desse para-brisa, que aqui eu vou chamar de X. Gabi, preciso fazer regra de 3? Se eu pensar assim, ó, se é uma relação de 1 para 32, vai ser de 2 para 64, e assim, suce. Ou seja, é só eu multiplicar 32 por 7? É, eu concordo, é só multiplicar 32 por 7. A gente aqui vai aplicar a regra de 3, né? Vai fazer o cruz-credo, mas no final das contas, é exatamente isso que a gente vai concluir. Então, multiplicando cruzado, nessa regrinha de 3, né? Que compara a escala com o comprimento desse carrinho representado numa miniatura, vai dizer pra gente que X é igual a 7 vezes 32. E 7 vezes 32 são 210 com 14. 224. 224. Meu Deus! Não, né? Benzir? Não, né? Um para-brisa a 2 metros, não, né, Benzir? Acho que não, né? Que carro é esse, gente? Pelo amor de Deus. Tá! Finge! Finge que é um caminhão. Nem caminhão, gente. Nem caminhão. Olha! Uma nave extraterrestre. Não é nenhum carro. Não vou trocar, não, tá, gente? Isso aqui é IME, ó. IME. Meramente ilustrativo. Não tem nenhum compromisso com a realidade, tá? Nenhum compromisso com a realidade. Poderia, poderia. Mas eu não me preparei para isso. Então tá. Espero que nesse momento... Ó, a galera tá falando. Boa tarde, Descomplica. Boa tarde! Boa tarde, Pelotas! Ih, caraca! Duvido vocês todos colocarem aí de onde vocês falam os boa tardes. Boa tarde, Pelotas! Boa tarde, Mutuípe! Bahia! Meu Deus! Pera aí, deixa eu ver o que que... Sumiram. Ah, ninguém tá falando. Gente, vamos falar? Boa tarde? Boa tarde de onde? Boa tarde... Não é boas? Campina Grande, Maranhão. Ai, gente, que bonito isso. O que que o Robson tá falando ali? Robson, sete para... Sete vezes 32. Perfeito, Robson. Robson tava respondendo a pergunta e eu preocupada aqui com a origem das pessoas. Boa tarde, Peia Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde, gente. A gente tá... Ó, pra você que chegou agora, Ô, Benzie, será que eles chegaram agora mesmo ou será que eles já estavam aí ou não tava vendo eles? Me sabotaram. Ó, já que me sabotaram, vocês precisam todos dar o like, né? Pra ter algum feedback de qualidade, né? Pra falar assim, Não, cara... Pô, Gabi tava lá, né? Gabi tava lá, se eu não tava com... Dá o like aí, manda um coraçãozinho pra mim que eu agradeço, eu fico feliz, tá, gente? O que que a gente tava falando? Ó, pra quem chegou agora, eu vou fazer um mini... uma mini revisão. Hoje é dia de falar de escala. Por quê? Porque escala é importante, escala cai, escala é fácil e quem quer mandar bem na Terra e não pode errar uma questão de escala. Beleza? Ponto, parágrafo. O que que escala é? Escala é uma razão. O que que é uma razão? Uma comparação, certo? Como é que a gente apresenta essa comparação matematicamente? Usando uma fração ou usando essa representação aqui de dois pontinhos, que é o mais comum no caso de escala. Detalhes, né? Nomeei o cara de cima, nomeei o cara de baixo da razão. Ai, Gabi, não é numerador e denominador? É quando o assunto é fração. Quando o assunto é razão, a gente renomeia. Mas assim, qual a importância disso? Nenhuma, zero, rosca. Muito bem. Aí eu falei que a gente pode fazer... Dei uma volta completa. Presenção. Falei que a gente pode fazer razão entre coisas do mesmo tipo e de tipos diferentes. Como a gente está falando de escala, eu foquei em escrever aqui razão entre grandezas de mesma espécie. A escala é uma razão entre grandezas de mesma espécie. Espécie de quê? Espécie de distância, né? Uma escala compara duas distâncias. Em que sentido? Compara uma distância num desenho, numa maquete, numa miniatura. Compara uma distância que é fictícia com uma distância que é real. Certo? E aí, assim, equivocadamente, eu peguei o exemplo de um carrinho de miniatura. Não, a ideia foi boa. Pegar a ideia do carrinho de miniatura foi boa. Um para trinta e dois. Uma escala de carrinho de miniatura. Certo? Botei até aqui, miniatura de carro. E aí, eu comecei a falar do para-brisa desse carrinho de miniatura e botei sete centímetros. Aí, sete centímetros, deu um probleminha. Por que que deu um probleminha? Se eu penso que esse para-brisa tem sete centímetros de largura, de comprimento, que seja, né? Extensão, sete centímetros. Eu posso calcular a extensão real, real desse para-brisa. Real, tá? Dois metros. Real desse para-brisa. De que maneira? Tem mais gente falando aí de onde é? Mais ninguém. Ô, gente. Gente animada. Eu posso calcular o tamanho real desse para-brisa. De que maneira? Eu sei que um centímetro, segundo essa escala, é um para trinta e dois. Um quilômetro para trinta e dois quilômetros. Um metro para trinta e dois metros. Um centímetro para trinta e dois centímetros. A escala, ela não vem acompanhada de unidade de medida, porque você vai poder escolher a unidade de medida, tá? Você vai poder adequar a informação que você está trazendo. Então, eu sei que é de um para trinta e dois. Uma coisa vai corresponder a trinta e duas coisas reais. Beleza? Então, eu sei que um centímetro corresponde a trinta e dois centímetros nesse carrinho em miniatura. Então, esse para-brisa, né? Que tem sete centímetros. Vai ter que comprimento, que largura, que tamanho na real, né? Na realidade. Fiz a regra de três para grandeza diretamente proporcionais e descobri que esse para-brisa tem duzentos e vinte e quatro. Vou até refazer essa conta, gente. Pelo amor de Deus. Trinta e dois vezes sete. Duzentos e vinte e quatro centímetros. O que são duzentos e vinte e quatro centímetros? Dois metros e vinte e quatro centímetros. O que não é real, né? Então, eu trouxe aqui a informação de que isso aqui é meramente ilustrativo. É MI. É que eu ia falar imagem meramente ilustrativa, mas não tem imagem nenhuma. O que é o MI? É uma situação meramente ilustrativa, hipotética, para trazer o assunto. Maldito vício de estudar coisas além do meu conhecimento. Porque ninguém pode... Isso é um vício do bem, né? É um vício abençoado. Fortaleza, Ceará, Taí. Guarapuava. Ai, que nome bonito. Gente, eu sou péssima em geografia, sabia? Eu... É verdade. Trago verdade. Pá! Sou péssima em geografia. E aí, quando vocês colocam aí a siglazinha do estado de vocês, eu fico assim, será que eu sei? Pode te igual aqui. Então, tudo bem até aí, gente? Apesar de ter usado um exemplo cagado, tudo bem? Eu vou dar o tempo do print rapidinho. Caso alguém queira esse print belo. Doli uma, doli duas, doli três. Tch, tch, foi. E aí, a gente começa a falar das escalas no Enem, né? Quando a gente fala de escala no Enem, a gente geralmente traz mapa, né? Muito frequentemente traz mapa, traz também um pouco de miniatura, enfim. Mas o que é importante que a gente saiba? Essas questões, elas estão relacionadas de uma forma fácil, né? Na sua grande maioria. O que significa dizer que você precisa acertar. Então, você não pode trazer dúvida até a data do Enem sobre escala. Beleza? Eu separei aqui uma questão, e vocês vão reconhecer essa questão, porque é uma questão super recente. Enem do ano passado, fiz eu. Nos últimos... Quantas... Hum... Dudeiros, dudeiros. Nesses últimos anos, quantas questões caíram de escala? Good question. No ano passado, teve uma questão de escala. Eu considero pouco, né? Tendo em vista os vestibulares, né? Os Enems anteriores. Porém, foi o que eu falei logo no início. Escala é uma aplicação da proporcionalidade, né? Das grandezas proporcionais. E quando eu falo em grandezas proporcionais, eu falo de um percentual grande da prova de matemática. Eu falo de, sei lá, sete, oito, nove questões de 45. Isso é significativo, tá? Então, escala é só mais uma das aplicações da proporcionalidade na prova do Enem. Como eu acho que o raciocínio, ele é muito parecido com outras questões, eu acho que dominar a escala não é demais, tá? É algo que você fazendo, você garante aí outros acertos, né? Outras possibilidades de raciocínio, lógico, com matemático, treinado ali, trabalhado. Então, Enem do ano passado, eu tô aqui com a prova amarela. Enem, Enem. 2023. Eu tô com a prova amarela. Se você quiser buscar na internet depois, é a questão de número 138. É uma questão que mostra um gráfico, na verdade. Esse gráfico fala da... De uma aeronave? De uma aeronave. Eu acho que é de uma aeronave. Aeronave, perfeito. De uma aeronave que decola, chega a uma determinada altitude, permanece naquela altitude, e aí, no destino, começa a abaixar um pouquinho a altitude até chegar a uma altitude zero, que significa que essa aeronave aterrissou. Beleza? Muito bem. Isso tá numa malha quadriculada. Eu posso até usar o meu quadro aqui, ó, gente. Nem é demais, hein? Meu quadrinho também é quadriculado, é porque vocês não conseguem ver o quadriculado, né? Acho que não. Mas o meu quadro é quadriculado. O eixo vertical, na questão, é o eixo altitude. Altitude. Muito bem. E o eixo horizontal é o eixo distância. Distância. E aí, ele representa esse gráfico da seguinte maneira. Eu vou até colocar... Eu vou dar uma reforçada aqui nessa malha, porque o que me interessa é logo no comecinho, então não tem problema se vocês esperarem aí só eu reforçar a malha, só para que vocês vejam mesmo esse comportamento do gráfico. O enunciado fala, tá, gente? Toda essa historinha. É porque eu tô poupando vocês da historinha para a gente poder render tempo para outras coisas. Então, aqui é a origem do voo. Ele segue aumentando a altitude. Por dois quadradinhos, ó. Assim, ó. Aumentando a altitude. Aí, ele chega na altitude máxima, que ele vai manter... Onde que acaba essa aula? Eita! Aí, ele segue assim, ó. Altitude controlada. Vou deixar aqui só indicada essa altitude controlada. Depois, ele começa a ir baixando. E o restante não nos interessa muito, não, tá, gente? É só... Só para ilustrar mesmo. Ai, agora eu fiquei nervosa. Até isso, ó. Aqui é pontinho, aqui é pontinho. O que que nos interessa de fato? E daí que está escrito aqui. Ele fala que cada quadradinho dessa malha tem lado igual a um centímetro. E ele quer saber qual foi a escala, né, de representação desse plano de voo. Sabendo que a maior altitude alcançada foi de cinco quilômetros. Repararam aí as distâncias já aparecendo para a gente? Primeira coisa que ele fala. Ele fala que esse quadradinho da malha tem lado um centímetro. Certo? E ele fala que a altitude máxima, isso eu vou representar aqui na nossa figura, a altitude máxima é igual a cinco quilômetros. Então, a gente já tem aí duas distâncias e o único inconveniente dessas duas distâncias é que as unidades de medida não são iguais, não são idênticas. Mas se a gente transforma isso, né, em unidades de medidas idênticas, a gente pode instituir, né, afirmar a nossa escala. Certo? Então, vamos lá. Se eu tenho para cada quadradinho um centímetro, vocês concordam comigo que essa distância aqui, ó, vertical, vou dar uma reforçada, deixa eu ver se eu uso outra cor. Essa distância aqui vertical de um centímetro na nossa altitude está representando cinco quilômetros. Então, um centímetro é correspondente a cinco quilômetros. Só que cinco quilômetros e um centímetro não estão na mesma unidade, bora converter. Bora levar esses cinco quilômetros para centímetros. O que a gente sabe? A gente sabe que um metro são cem centímetros e a gente sabe que um quilômetro são mil metros. Certo? Então, a gente vai ter que multiplicar por cem e depois multiplicar por mil. Multiplicar por cem acrescenta dois zeros. Multiplicar por mil acrescenta três zeros. Olheu, boto no quadro. Três zeros. Se eu já tenho dois mais três, eu vou ter cinco zeros. Então, isso aqui vai ser o cinco acompanhado de cinco zeros. Ou seja, 500 mil centímetros. Beleza? Bora instituir, então, a nossa escala. Como que a gente vai determinar a nossa escala? A gente vai determinar comparando uma distância fictícia de um centímetro por uma distância real que é de 500 mil centímetros. Certo? Essa já é a escala, né? Já está feita a escala. Qual é a única diferença? É que as alternativas não apresentam a escala dessa maneira. Apresentam do jeito que estava aqui. Olha, eu ia apontar. Usando os dois pontinhos. Então, a gente vai ter um para 500 mil. E um para 500 mil das alternativas. Deixa eu abrir aqui. Vai, meu querido. É a letra E. É de... É, é de... É de... São seis horas. Ô, gente! O tempo voa. Queria uma live assim, de razão e proporção. Tenho muita dificuldade. Olha só. A gente tem aula também no nosso... No nosso curso, tá? De grandezas proporcionais. Enfim, temos tudo. O curso da Desco é muito completo. Então, eu sugiro que vocês, caso tenham essa oportunidade, né? De assinar o nosso curso, que assinem, que o façam. Agora, a gente tem outras lives, né? Programadas. Não acaba por aqui, né? A gente vai ter live o ano inteiro. Então, a gente tem muito assunto aí já determinado, né? Já escolhido para a gente poder tratar. É claro que é uma abordagem breve. É uma abordagem curta. Mas é focada naquilo que a gente precisa saber sobre aquele assunto. Ô, gente! Eu preciso agradecer a você! Ótima live! Foi corrida! Ô, Du! Foi... Ô, Du? Agora não sei. É... Foi corrida. Mas, assim, temos mais. Sexta-feira que vem a gente volta. Tá bom? Bens e... Beijo. Gente, olha a minha camiseta. Bonita e com conteúdo. Tchau! Fui! Boa noite, querida! Para com isso. Eu vou embora. Já vou chegar nervosa. Boa noite, lindezas! Queridos! Muito queridos, né? Boa noite, meus amores. Que maravilhoso encontrar vocês. Sério, eu estava com muita saudade desse estúdio maravilhoso. Migo Saulo, boa noite, querido. Boa noite para todos vocês. Que bom que vocês estão aqui. Começou o ano e agora é real, né? Agora a gente não tem para onde fugir. Agora não tem nem mais a desculpa do carnaval. Temos que botar a cara dos estudos, né? Temos que pegar esse livro. Temos que pegar esse caderno. E de verdade, agora não tem como a gente enrolar. Então, boa noite para todos vocês, mais uma vez. É um prazer gigantesco encontrá-los. Caso vocês estejam me vendo hoje pela primeira vez, deixam eu apresentar. Meu nome é Márcia Simões. Sou profe de Química, essa matéria que com certeza vocês amam mais do que qualquer outra coisa. Porque não tem como você amar, porque é a perfeição em forma de matéria. Então, estamos aqui para falar sobre Química, né? Estamos aqui para tratar de Química, dando aquela olhadinha para o Enem. E como a gente está no início do ano ainda, a gente pode até fazer assim. Não dá para ver a prova ainda não, mas a gente sabe como é que ela vai estar, porque a gente conhece. Então, a gente começa nesse momento já a preparação. Não pensa que porque a prova está longe que ainda falta, não. É de agora que a gente já começa a pensar. Então, espero que nesse momento você possa fazer uma coisa que eu sempre sugiro para vocês, às vezes parece loucura, que é pegar as dificuldades, os problemas, os transtornos que você possa ter tido com Química na sua vida e let it go. Deixa isso para lá. Esquece. Esqueça tudo. porque estamos começando uma nova etapa. Pensa que você, aluno que está aí hoje me ouvindo, não é o mesmo que começou a estudar Química lá no primeiro ano do ensino médio, lá no nono ano. Você é outra pessoa, outra cabeça, outra bagagem. Agora vai ficar mais fácil. Agora vai ser mais tranquilo de aprender todas essas coisas, né? Então, espero que a gente tenha uma caminhada, assim, de muito sucesso. Que esse seja o primeiro dia, mas que lá no final você se lembre que eu falei para você que a tua carreira dos sonhos estava cada vez mais próxima. Então, vamos juntos. Contem sempre comigo. Estaremos sempre aí ao lado de vocês nessa caminhada de muito aprendizado para uma prova de Química tranquila e sossegada quando chegar a hora. Tranquilos? Então, amores, olha só. Dia 1 que a gente se encontra, assim, frente a frente. Então, a gente precisa de quê? De bases, né? A gente precisa começar a fundamentar certos assuntos que sempre vão aparecer, que sempre vão ser importantes. Eu quero falar para vocês uma coisa para vocês levarem para o coração. A dificuldade em Química está quando as coisas se acumulam. Você não pode deixar as coisas passarem. Então, se tiver dúvidas, pergunte. A gente está aqui para responder, para tirar a tua dúvida, para que você possa continuar caminhando tranquilamente. Então, não deixe o assunto acumular. Porque o que a gente vai ver hoje vai precisar para depois. Vai precisar para depois e a gente vai sempre conectando os assuntos. Então, por isso que eu falo para vocês que são bases. A gente vai começar a fundamentar aquele assunto complexo lá da frente vai depender disso aqui. Então, vamos aprender isso corretamente, né? Então, feitas as introduções, os inícios, vamos começar a pensar na Química como a ciência maravilhosa que ela é. Você tem que pensar de início que a Química é uma ciência. E como é uma ciência, a gente está pensando em um conhecimento aprofundado sobre determinada coisa, sobre um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da Química? O que a gente quer saber? Se a gente pudesse definir em uma frase, assim, para simplificar, a gente diria que a Química é uma ciência que estuda a matéria. O foco de estudo da Química é a matéria. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Agora, vamos melhorar essa informação. O que seria matéria? Todas as vezes que você ouvir falar de matéria aqui na Química, a gente está pensando em qualquer coisa que você possa imaginar que ocupe um lugar no espaço, que esteja em algum lugar e que também tenha massa. Essas duas coisas precisam ser válidas para que algo seja chamado de matéria. Então, se ocupa espaço e tem massa, beleza, esse negócio vai ser matéria. Ah, prof, então meu celular é matéria? Sim, ele ocupa espaço, ele tem massa, vai ser chamado de matéria. A água que a gente bebe? Matéria também, ocupa espaço, tem massa. Repara que para a gente não importa se essa matéria é sólida, se ela é líquida, se ela é gasosa, tanto faz. Se ocupa espaço e tem massa, vai ser chamado de matéria. E também não vai importar se isso tem vida ou não. Do mesmo jeito que eu sou matéria, porque eu ocupo esse espaço aqui e tenho a minha massa, essa mesa que está aqui na minha frente também vai ser. Então, a Química é uma ciência ampla por causa disso. A gente vai estudar toda a matéria que existe. Todas essas coisas que ocupam espaço e que tem massa, a gente quer saber de que elas são feitas, para que elas servem, como é que a gente pode transformá-las em algo que seja útil para a gente enquanto ser humano, enquanto seres que vivem em sociedade. Então, é isso. A Química é a ciência que estuda a matéria, todas essas coisas que ocupam espaço e que possuem massa. Então, assim, a gente vai começar a pensar em algumas características que essa matéria tem. E aí a gente faz essa passada por essas informações. Então, olha só. Vamos fazer uma diferenciação rapidinha entre matéria, corpo e objeto. Você vai ver que muitas das vezes a gente trata tudo de uma forma geral como matéria. Mas é muito comum que a gente pense a matéria como aquilo que a gente encontra lá na natureza. Então, se eu estou andando lá na natureza, lá, 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 tranquila, e encontro uma árvore, beleza, ela ainda não teve modificações do ser humano, a gente ainda não influenciou aquilo. É um exemplo de matéria. Se o ser humano chegar nessa árvore e cortar, repara que uma transformação já aconteceu. O ser humano já foi ali e tirou uma parte dessa matéria. E aí a porção da matéria que a gente tem, que a gente retira da natureza, a gente vai chamar de corpo. E se por acaso isso que você retirou da natureza for transformado em algo que tem utilidade no nosso dia a dia, isso já passa a ser chamado de objeto. Então, imagina a situação em que a árvore é a matéria, aquilo que você encontra na natureza, um pedaço de madeira que você tirou dessa árvore, como já teve transformação, vai ser o corpo e o objeto seria qualquer coisa que você fizesse com essa madeira, por exemplo, um banco. Então, é como se a gente já estivesse pensando nas influências que o ser humano tem na natureza, na matéria e nas transformações pelas quais elas podem passar. Então, de uma maneira geral, matéria, corpo e objeto. matéria na natureza, o corpo, uma porção da matéria que já sofreu alterações e o objeto, quando essa porção acaba tendo utilidades para a gente. Tranquilos? Então, assim, vai perguntando, eu já vi que o nosso querido Michel já me mandou aqui uma dúvida. Não ignorei ela, mas em breve respondo quando estiver mais dentro do assunto. Tranquilos? Olha só, uma contribuição fundamental da química, uma coisa que você pensa assim, cara, isso é química demais, não tem como eu esquecer, se eu estiver falando de química, tem que tratar sobre isso. A gente falou que a química é a ciência que estuda a matéria e uma das principais coisas que a gente quer é saber de que a matéria é feita. Então, a química propõe que toda a matéria que existe, todas essas coisas que ocupam espaço e que tem massa, são feitas de átomos. Os átomos são partículas muito pequenas que estão presentes em todas as coisas que existem. Vocês vão ver que mais para frente a gente vai ter um tempo para estudar os átomos com calma. Por enquanto, o que você tem que ter na sua cabeça? Toda a matéria é feita de átomos. A gente, o ar, a água, a cadeira, qualquer coisa que ocupa espaço e tem massa é feito de átomos. E hoje em dia, a gente conhece átomos de 118 elementos diferentes, que são aqueles que estão lá na tabela periódica. Vou te dar como exemplo de átomos para a gente começar a pensar o hidrogênio que a gente representa pela letra H e o oxigênio que a gente representa pela letra O. Só que o que acontece? Na natureza, esses átomos, eles não estão isolados, separados uns dos outros. Eles se ligam entre si e eles vão se ligar justamente para formar moléculas. Então, se eles se ligam, se eles se unem, a gente passa a dizer que foram formadas moléculas. É o que a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa na água. Repara que agora você já tem H e O juntos, ligados entre si. H2O representa a ligação entre dois hidrogênios e um oxigênio. E a gente pode pensar em outras. A gente pode pensar com esses elementos, o gás hidrogênio, por exemplo, que é H2, o gás oxigênio, que é O2. Mas, de uma forma geral, são formados, são geradas essas moléculas quando as ligações acontecem. Então, toda a matéria é feita de átomos, mas esses átomos estão ligados entre si formando moléculas. E o que a gente interage no nosso dia a dia são as substâncias. Eu não toco na molécula de água, ela é muito pequena. O que eu toco é na substância água, que é formada por milhões de moléculas dessa. Do mesmo jeito que a gente está pensando no gás hidrogênio e também no gás oxigênio. Então, é como se a gente estivesse pensando em uma evolução. Tipo, tudo é feito de átomos, beleza, mas eles se ligam entre si e formam as moléculas. A união de várias moléculas iguais forma uma substância e são com essas substâncias que a gente interage no nosso dia a dia. Dei, de exemplo, a água, o gás hidrogênio e oxigênio, mas você pode pensar em qualquer outro. O açúcar, o sal, o etanol, a gasolina, por aí vai. Tranquilos? Deixa eu dar um leve pause para ver se por acaso já surgiram dúvidas por aqui, né? Nós temos algumas questões. A Isabelle perguntou sobre a diferença de matéria, corpo e objetos. A gente pode falar de novo. Super podemos. Pensa que tanto a matéria quanto o corpo, quanto o objeto, eles ocupam o espaço e eles têm massa. A diferença é o quanto o ser humano já interviu nessa situação. Então, na maioria das vezes a gente se refere à matéria como aquilo que a gente encontra na natureza. Uma árvore, uma montanha, um rio. Agora, o corpo, ele já é uma porção da matéria, ele é uma parte da matéria que o ser humano foi lá e, de alguma forma, causou uma transformação. Pensa no exemplo da árvore como matéria e um pedaço de madeira que você corta dela que seria o corpo. Agora, o objeto é quando isso passa a ter utilidade para a gente no dia a dia. Se você pensar num pedaço de madeira qualquer, eu não posso utilizar, por exemplo, como uma mesa. Eu preciso fazer uma nova transformação para que isso ganhe um significado no dia a dia e aí sim a gente chama de objeto. Pensa que tem a ver com a intervenção do homem e com o quanto isso é útil para a gente no dia a dia ou não. Vamos ver se tem mais coisas. O próximo foi sobre a classificação de misturas. Podemos falar sobre isso em breve. Três segundos quando a gente falar da diferença de substâncias puras e misturas, a gente responde a próxima. Então, olha só. Falei para vocês que na organização os átomos se ligam formando moléculas e a união das moléculas forma as substâncias que são as que a gente interage no nosso dia a dia. O que acontece é que essas substâncias elas podem ter classificações diferentes e aí a gente começa com uma que eu acho que é a mais tranquila da gente pensar que é a diferença entre uma substância pura e uma mistura e eu acho que ela é mais tranquila porque ela é super cotidiana. Repara, tipo assim, se eu chego para você e falo que dentro da minha garrafa tem água pura, o que você vai entender com isso? Aproveitando eu vou beber um pouco. Se eu falo para você que o que tem aqui é água pura o que você pensa? Repara que a ideia quando a gente diz que é água pura você vai pensar dentro daquela garrafa a única coisa que existe é a água a única substância que está presente ali é a água isso é a ideia de pureza que a gente tem no nosso dia a dia. Então, quando dentro de um recipiente há uma única substância a gente vai classificar ela como uma substância pura. Agora, se existe mais de uma substância num determinado recipiente a gente já vai chamar isso de uma mistura na maioria das vezes a gente chama essa mistura também de sistemas você vai ver isso como sinônimos então, se tem uma única substância está pura se tem duas ou mais já está misturada. Então, se você está tenso com alguma situação eu falo para você vou tomar esse copo com água com açúcar aqui já não é mais uma substância pura porque tem duas substâncias ali dentro a água e o açúcar. Então, essa é a primeira classificação que a gente faz substância pura não está misturada com nada e a mistura que a gente pode chamar também de sistemas você sempre vai encontrar duas ou mais substâncias. Agora, pensando na classificação em outra classificação de substâncias a gente pode pensar elas como substâncias simples ou compostas e aí a gente vai ter que pensar nas substâncias a partir das moléculas que as formam então você vai ter que olhar para a molécula porque o que que seria uma substância simples? É aquela em que a molécula só tem um tipo de átomo um único átomo aparece ali então nos exemplos que a gente deu o H2 e o O2 serviam como substâncias simples e isso por quê? são dois átomos de hidrogênio dois átomos iguais ou então são dois átomos de oxigênio dois átomos iguais então a substância simples sempre vai ser formadas por moléculas que tem só um tipo de átomo só hidrogênio só oxigênio só carbono só fósforo tanto faz agora a substância composta você já vai ter átomos diferentes ali presentes então dentro dos exemplos que nós demos a água vai ser uma substância composta porque repara tem hidrogênio e oxigênio elementos distintos e aí aproveitando deixa eu pegar a pergunta que veio a seguir quanto a classificação de substâncias repara foi o seguinte poderia falar sobre alotropia não entendi muito bem tem duas perguntas muito parecidas da Karen e do David falando sobre alotropia alotropia é um negócio muito legal a gente está pensando em substâncias simples ou seja uma substância que é formada de um tipo só de átomo só que dependendo da quantidade desses átomos dependendo da estrutura da forma que eles estão ligados a gente vai ter substâncias diferentes como assim o exemplo clássico de sempre é o carbono o carbono ele pode formar duas substâncias simples diferentes pode formar por exemplo o grafite e pode formar o diamante as duas são feitas exclusivamente de carbono mas pela forma que eles estão ligados pela quantidade desses átomos acaba produzindo substâncias diferentes então você repara que o carbono e o diamante eles são substâncias simples eles são feitos só de um elemento mas acabam sendo substâncias diferentes então esse exemplo do carbono com diamante com grafite com carvão ele aparece pra caramba mas a gente também tem que lembrar que ele acontece com outros elementos a gente tem carbono oxigênio fósforo e enxofre são só esses quatro que são capazes de formar substâncias simples diferentes né e eu gosto acho muito legal o exemplo do fósforo não sei se vocês já ouviram falar a gente tem o fósforo comum né esse fósforo que a gente usa em casa da caixa de fósforo que é o fósforo vermelho você repara que pra ele pegar fogo a gente precisa do atrito naquele material específico que tá na caixa quando você faz o atrito ele pega fogo esse é o fósforo vermelho só que o mesmo fósforo pode formar uma outra substância simples diferente que a gente chama de fósforo branco não sei se vocês já ouviram falar fósforo branco ele é uma substância que ele entra em ignição espontaneamente assim que ele entra em contato com o oxigênio olha que bagulho de louco então ele tá sempre guardado dentro de um recipiente com água porque no momento que você tira ele o contato com o oxigênio já faz ele pegar fogo diferente do fósforo vermelho que é o comum que a gente precisa fazer o atrito pra funcionar então essa é a ideia de alotropia um mesmo elemento sozinho formando substâncias diferentes e repara muito diferentes acontece com carbono oxigênio fósforo e enxofre se ficar difícil de lembrar forma essa sigla COPS carbono oxigênio fósforo e enxofre são os elementos que são capazes de formar substâncias simples diferentes sozinhos produzirem substâncias distintas então nesse momento a gente já sabe classificação de substâncias vamos pensar rapidinho na classificação das misturas dos sistemas todas as vezes que você tiver duas ou mais substâncias juntas a gente vai chamar isso de uma mistura ou de um sistema que pode ser homogêneo ou heterogêneo e aí a gente já vai aproveitar pra responder uma pergunta que veio relacionada às misturas repara quanto a classificação de misturas devemos levar em consideração o aspecto macroscópico ou o nível microscópico relacionado aos átomos e as moléculas né então vamos começar a pensar primeiro o que é um sistema homogêneo e heterogêneo e aí a gente responde essa pergunta você já tem que partir da ideia de que se é um sistema de uma mistura você tem duas ou mais substâncias presentes no mesmo recipiente no mesmo local de estudo quando a gente vai ter uma mistura um sistema homogêneo todas as vezes que essas substâncias que estão ali presentes se misturem tanto de tal forma que você não consiga nem diferenciar que existem mais de uma substância ali dentro é como se eles estivessem tão misturados interagindo tanto uns com os outros que eles não se diferenciam é por isso que a gente fala que os sistemas homogêneos eles só tem uma fase eles estão inteiros não há divisões nessa mistura então todas as vezes que falar de sistemas homogêneos é nisso que você tem que pensar são misturas você tem duas ou mais substâncias e eles estão completamente misturadas entre si agora o heterogêneo já é o inverso mesma coisa duas ou mais substâncias isso mantém só que agora eu vejo diferenciação entre os componentes eu consigo perceber que de fato se trata de uma mistura e repara de início isso é muito no visual mesmo pensa por exemplo você pega um copo com água e mistura com álcool água e álcool é uma mistura sempre homogênea não importa a quantidade deles eles sempre vão se misturar então é homogêneo eu estou olhando e estou vendo que está completamente misturado não vejo divisões naquela minha mistura agora o heterogêneo a gente já está pensando por exemplo em água e areia você observa e você vê a divisão a areia lá no fundo porque é mais densa mais pesada e a água ali por cima só que a gente tem esse aspecto visual macroscópico mas existem algumas misturas que são heterogêneas mas que só olhando a gente não consegue ver é o exemplo do sangue por exemplo é o exemplo do leite então a gente tem que ficar atento porque a grande maioria vai ter um aspecto só visual macroscópico olhando você vai conseguir ver se é homogêneo ou heterogêneo mas existem algumas misturas específicas em que isso não vai acontecer mas você pode ficar tranquilo porque vai chegar um momento que a gente vai estudar as misturas de uma forma muito detalhada e aí a gente vai falar de um tipo de mistura que são os coloides e aí você vai perceber exatamente quais são essas exceções que não são só no visual tranquilo? deixe-me olhar aqui para ver se já surgiram mais tretas se já temos mais perguntas olha só tem uma pergunta legal tem uma dúvida sobre as ligas metálicas são definidas como mistura homogênea sendo que elas se fundem somente no estado líquido e para ser homogêneo o componente deve ter uma só fase entendi Ingrid qual é a tua questão repara que a gente está pensando em ligas metálicas que a gente forma como? a gente pega dois metais diferentes super aquece até que eles derretam mistura eles e quando resfriar quando a temperatura diminuir eles solidificam de uma forma homogênea em que você não repara mais que tem dois ou mais componentes ali isso acontece por exemplo nas joias se você tem sei lá ouro não sei quantos quilates é porque não é ouro puro é ouro e mais algum outro metal que está ali fundido misturado mas só olhando você não consegue diferenciar então de fato tem esse aspecto você precisa aquecer para derreter e misturar mas no final eles vão sim formar uma mistura homogênea não tem questão de como a mistura foi feita ah mas teve que aquecer tranquilo não tem problema foi a forma que a mistura foi feita mas o aspecto final considerando a interação entre os componentes vai fornecer de fato uma mistura homogênea sim deixa eu ver o que aconteceu Milena perguntou se as substâncias puras se dividem entre simples e compostas ou elas são outra classificação é isso mesmo Milena quando a gente fala de substâncias puras a gente pode classificar elas como simples ou compostas então vou olhar para uma substância ela não está misturada com nenhuma outra coisa vou analisar se ela é uma substância simples feita de átomos iguais ou composta feita de átomos diferentes sim, sim, sim deixa eu ver Beatriz perguntou sobre a lotropia de novo não entendeu a diferença por atomicidade e estrutura sendo que as duas são formadas pelo mesmo elemento químico Beatriz é bem essa a definição parece que tu está confusa mas você entendeu qual é o rolê é como se a gente tivesse o mesmo elemento por exemplo o carbono que está aqui no grafite e no diamante beleza o que muda quantos átomos de carbono estão presentes e qual é a estrutura em cada um deles no carvão para você ter uma ideia no grafite a gente já tem eles mais de uma forma plana o que acaba deixando eles menos rígidos quebrando com mais facilidade e no diamante eles já estão em uma cadeia mais intrincada com muito mais conexões o que acaba fornecendo a resistência que a gente vê no diamante então o que muda é justamente isso é o mesmo elemento sim em quantidades diferentes ou em estruturas diferentes e aí é que a gente acaba tendo substâncias tão distintas mesmo sendo formada pelo mesmo elemento vamos pensar o próximo ponto são as propriedades gerais vamos falar sobre elas vamos ver o que está rolando tudo aí o pessoal está falando de tirar o print do quadro vou sair da frente daqui a pouco deixa a gente terminar essa parte e eu saio da frente para vocês gente eu amo vou fazer um leve pause para dizer o quanto eu amo quando vocês bombardeiam de perguntas eu poderia pegar um banquinho e sentar e só responder porque eu adoro saber que vocês estão aí ligados prestando atenção perguntando interessados um sonho se vocês continuarem assim cara a tendência é que a gente sempre aprenda cada vez mais porque vai dar tempo de tipo explorar a dúvida de um e chegar em outras informações que às vezes no plano nem estava e aí é bom que a gente acaba abrangendo mais informações muito bom bom estados físicos que é assim é daquele tipo de coisa que a gente fala a gente tem todo um detalhe uma calma para falar para explicar mas que está tão no nosso dia a dia tão intrínseco a gente pensar em coisas que são sólidas líquidas gases que é bom que a gente fica confiante a gente consegue aprender sem sofrimentos então pensando em estados físicos são as formas os aspectos que a gente consegue encontrar a matéria isso tem a ver também com a organização quando a gente tem uma substância sólida os átomos que estão ali presentes eles estão muito próximos uns dos outros muito bem organizados com muito pouco espaço eles não se movimentam bem por isso que as coisas sólidas são tão rígidas tem essa forma definida os átomos que estão ali presentes as partículas que formam esse sólido estão muito bem organizadas muito bonitinhas compactadas umas nas outras quando a gente pensa no estado líquido aí isso já muda tem uma certa distância entre essas partículas o que já permite que elas se movimentem melhor por isso que os líquidos se adequam ao formato dos recipientes se você botar um líquido num recipiente que é um cilindro essas partículas vão se ajeitando e ficam no formato do cilindro mas se você pegar esse mesmo líquido e puser num recipiente cúbico que é em forma de cubo eles vão se ajeitar de novo e vão ter aquele outro formato porque existe espaço entre as partículas então elas podem se movimentar e se adequar à forma do recipiente e quando a gente pensa no gás aí é loucura as partículas estão super espalhadas umas das outras muito dispersas e a gente acaba tendo substâncias que se espalham com muita facilidade e que também se misturam com outras com muita facilidade tanto que os gases eles têm essa tendência de se misturar uns com os outros e aí enfim sabe que o estado físico sólido líquido ou gasoso ele é da forma que é por conta da organização das partículas se a gente fosse falar assim a fundo como deveria a gente diria que é o estado físico de agregação da matéria e a palavra agregação já te diria tudo o quanto está agregado o quanto está próximo se é sólido está muito agregado muito próximo o líquido já está intermediário e o gasoso super disperso super distante inclusive também por isso que a gente acha os gases tão leves porque as partículas estão muito distantes umas das outras então o que justifica é isso o que a gente quer que você saiba que fazendo alterações na temperatura e também na pressão a gente consegue fazer qualquer coisa sólida virar líquida qualquer coisa líquida virar um gás e o contrário também e existem nomes específicos para esses processos todas as vezes que você pensar em uma substância sólida que está se transformando em líquido a gente está pensando na fusão desse material então a fusão do gelo é o gelo derretendo o derretendo que a gente fala do nosso dia a dia quimicamente a gente vai chamar de fusão quando a gente pensar no líquido virando gás aí a gente já tem um negocinho que você tem que ficar atento é melhor a gente chamar de vaporização e aí vamos abrir um OBS para essa história porque a vaporização ela pode acontecer de três formas diferentes a gente pode ter evaporação podemos ter ebulição e também calefação entenda que as três que a gente acabou de escrever são formas de um líquido se transformando num gás são nomes dados para esse processo o que que muda de um para o outro primeiro é a velocidade com que o processo acontece e segundo o quanto de calor foi fornecido para que isso acontecesse então para o líquido virar um gás a gente sabe que tem que ter aquecimento só que dependendo da quantidade de calor fornecido e do tempo que essa mudança aconteceu a gente vai nomear de formas diferentes a evaporação que é o primeiro é o processo mais lento é aquele que é bem gradativo calor muito aos poucos e demora mais para acontecer é o que acontece por exemplo com as poças de água da chuva elas estão sendo aquecidas gradativamente e aos poucos elas se transformam em gás é lento quando a gente pensa em ebulição do meio já é necessariamente com fervura você vai ter que aquecer e fazer esse negócio ferver você vai ver a formação de bolhas já é mais rápido do que a evaporação mas por que? porque tem uma fonte de calor de fato é intensa muito mais intensa do que simplesmente na evaporação que é um processo mais gradativo e quando a gente pensa na calefação ele é o último e ele é praticamente instantâneo imagina aquela situação que você pegou uma panela que você acabou de fazer alguma coisa no fogo e você coloca ela debaixo da água a frigideira quente você enfiou embaixo da água na hora não faz por que faz? porque a água bate ali e a diferença de temperatura é tanta está tão quente que ela evapora de uma vez então você repara todos são vaporizações todos são o líquido virando um gás mas a diferença está na velocidade que os processos acontecem sendo que a evaporação é o mais lento e a calefação é o mais rápido e a quantidade de calor que está envolvido menos calor na evaporação mais calor na calefação agora voltando a gente já está resfriando quando um gás se transforma num líquido a gente chama isso de condensação é o processo por exemplo de formação das nuvens e quando um líquido se transforma num sólido estamos pensando em solidificação uma coisa que é interessante é você saber que podem aparecer nomes alternativos na condensação você também pode ver isso como liquefação e aí toma cuidado porque quando a gente fala liquefação dá uma ideia de liquefazer de transformar algo em líquido e aí muitas vezes vocês confundem tipo o sólido virando líquido como sendo esse processo mas na verdade liquefação está formando um líquido está mas é a partir de um gás então quando o gás se transforma num líquido você pode chamar ou de condensação ou de liquefação e existem ainda algumas substâncias que elas podem passar direto do estado sólido para o gasoso sem que elas se transformem em um líquido no meio do caminho e aí a gente chama esse processo de sublimação existem algumas substâncias bem comuns que fazem isso a gente tem o gelo seco por exemplo e a gente tem a naftalina aquela bolinha branca que bota em armário para evitar mofo barato essas coisas assim mas também tem uma substância que eu acho muito legal a gente mencionar sempre que é o iodo eu acho o iodo um exemplo muito específico porque quando ele é sólido ele tem uma coloração meio avermelhada meio de ferrugem sabe e quando ele se transforma num gás quando ele passa por esse processo de sublimação os vapores do iodo já são roxos eu acho isso muito interessante porque não é muito comum normalmente as substâncias tem a mesma coloração independente do estado físico delas no iodo é uma mudança é uma mudança uma mudança bem significativa bem intensa deixa eu ver onde é que estamos se surgiram dúvidas nesse rolê aí Karen está falando sobre sistema e misturas são coisas iguais são coisas diferentes o que acontece Karen é mais comum a gente se referir às misturas como sistemas mas a gente também pode pensar numa substância pura como um sistema a questão do sistema é você imaginar que é um foco do nosso estudo então se eu estou pensando por exemplo no gelo derretendo eu posso falar que isso é um sistema inclusive é um sistema bem legal da gente estudar porque imagina o gelo derretendo a gente tem uma parte que está sólida e a gente tem uma parte que está líquida é uma substância pura porque é a água sólida e a água líquida mas ainda assim é heterogênea porque você tem formas diferentes você vê diferenciação ali então é extremamente comum que a gente se refira às misturas como sistemas mas a gente também pode pensar em substâncias puras como sistemas e também fazer a classificação como homogênea e heterogênea não tem problema não deixa eu ver o que mais acho que eu respondi também a aluna falando sobre a diferença de mistura e sistemas homogêneos e heterogêneos vamos ver Pedro perguntou o seguinte professora como deve-se aplicar os estados físicos dos elementos em uma equação química Pedro o que acontece quando a gente tem uma equação uma transformação de uma substância em outra é que aquilo para quem é químico tem que servir como uma receita imagina que se você tem um cozinheiro e ele recebe uma receita qualquer se ele tiver os ingredientes por ser cozinheiro por ter a aptidão necessária para isso ele consegue replicar essa receita ele consegue pegar esses ingredientes misturar uns nos outros e pá cozinhar aquilo que precisa a reação química a equação química para nós que somos químicos ela tem esse mesmo efeito se você me dá uma reação química e eu tenho essas substâncias eu tenho que ser capaz de replicar esse processo em laboratório e para que isso aconteça eu preciso saber como eu vou usar cada um desses participantes e é aí que entra o estado físico eu tenho que saber quem são os participantes do processo tenho que saber qual é a quantidade deles que eu vou utilizar e qual é a forma correta de incluí-los no processo então é aí que entra o estado físico por isso que a gente faz questão de dizer também qual é o estado dos participantes para que na prática seja possível você replicar o processo e pensando assim por que que isso faz diferença é porque a interação por exemplo entre duas coisas sólidas é diferente da interação entre um sólido e um líquido da mistura que pode ser feita entre eles o mesmo quando a gente pensa um líquido e um gás ou dois gases a forma de interação que vai acontecer vai ser diferente o estado físico influencia bastante Samuel perguntou numa mistura o que que são as fases Samuel acho que fica fácil da gente usar o nosso desenho as fases elas são as diferentes regiões que você encontra na sua mistura pensa o seguinte se a gente tem uma mistura de água e álcool como é uma mistura homogênea como eles se misturam completamente só tem uma região na sua mistura a gente diz que todos os sistemas homogêneos eles têm só uma fase tá tudo completamente misturado agora quando a gente tem sistemas heterogêneos já que não está tudo completamente misturado a gente vai ter duas ou mais regiões duas separações na sua mistura então repara que aqui a gente teria duas fases uma região uma fase que está sólida e uma fase que está líquida pensa nas fases como as separações que aparecem na sua mistura que fica de boa de você entender deixa eu ver misturas de substâncias gasosas e sempre serão homogêneas ou há exceções vão ser homogêneas sempre até pela essa questão que a gente falou da organização quando a gente pensa num gás vou fazer aqui rapidinho depois a gente apaga para não ficar bagunçado as partículas que formam um gás elas estão muito distantes então nada impede que outro gás as partículas de outro gás entrem nesse espaço então eles vão se misturar repara que o exemplo mais fácil de você pensar nisso é o próprio ar que é uma mistura de vários gases diferentes homogênea sempre vai acontecer por conta do aspecto microscópico da distância que existe entre esses átomos então sim deixa eu ver o que mais Carla Cristina perguntou se existe gelo seco em estado líquido não existe Carla ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso e não existe espontaneamente essas transformações em laboratório com temperaturas e pressões muito controladas a gente consegue fazer mas pensando espontaneamente em temperaturas normais temperaturas normais de pressões e temperaturas normais isso não acontece a gente precisa pensar na temperatura ambiente na maioria das vezes no que a gente consegue controlar no dia a dia mas em laboratório daria para fazer porque a gente teria ferramentas necessárias para alterar tanto a pressão quanto a temperatura da forma adequada o Arthur Daniel perguntou o seguinte prof, por que o vidro tem características de estado líquido sendo que ele é sólido isso é mó loucura é muito engraçado porque várias vezes a gente tem essa questão das pessoas falarem ah, mas o vidro é líquido porque de fato o vidro ele apresenta um comportamento anômalo anormal ao que se espera dos sólidos e um deles é o fato do escoamento deles escoarem isso é mó loucura a gente percebe isso assim imagina uma catedral uma igreja super antiga com aqueles vitrais maravilhosos se você medir a espessura desse vidro lá em cima e medir ela aqui embaixo elas são diferentes porque com o tempo parece que ele escorreu que ele foi se acumulando na parte de baixo mas não é com o tempo tipo horas é com o tempo tipo séculos mesmo uma passagem muito grande de tempo mas isso acontece pela forma que o vidro é fabricado você sabe que o vidro ele é produzido a partir da areia principalmente de óxido de silício e é um processo em que você pega esse material aquece funde você derrete ele e quando ele solidifica ele se transforma no vidro mas é um processo que é como se ele não fosse 100% concluído não estivesse totalmente solidificado então a gente acaba tendo esse processo ao longo do tempo mas não é nada tão significativo é uma daquelas coisas que a gente usa para impressionar tipo o vidro é líquido calma não é assim ele tem esse aspecto que o aproxima do líquido mas por conta do processo de formação da maneira que esse material é produzido deixa eu ver se tem algo mais se a gente pode seguir tem bastante coisa adoro Eduardo perguntou alterar o estado da matéria sem alterar a quantidade de átomos isso altera o seu peso massa ou apenas o seu volume então assim Eduardo quando a gente pensa em alterar o estado físico na maioria das vezes a gente vai alterar o volume e a gente vai acabar por conta da alteração do volume mexendo na densidade que é uma característica que depende do volume então quando a gente mudar o estado físico o volume normalmente tende a ser expandido a aumentar e isso acaba deixando menos denso porque volume e densidade são propriedades inversas se um cresce o outro diminui deixa eu ver temos coisas sobre propriedades sobre as propriedades da matéria que é o nosso próximo ponto antes da gente seguir para o próximo ponto Gabriela perguntou sobre o plasma um quarto estado da matéria e aí de novo dessas exceções que surgem quando a gente pensa em estados físicos é comum a gente pensar nesses três porque eles são os mais comuns eles são os mais usuais é como se de uma forma simples alterando a pressão e a temperatura a gente conseguisse fazer com que as substâncias transitassem por esses estados os estados físicos alternativos tipo esse plasma por exemplo eles não são comuns para todas as substâncias e nem conseguidos tão facilmente eles acabam sendo situações intermediárias entre um estado físico e outro que precisam ser feitas com super controle de temperatura e pressão e com substâncias específicas né vamos fazer o seguinte vamos aproveitar as perguntas sobre propriedade da matéria e vamos falar dessa primeira que é uma propriedade específica super importante e depois eu passo pelas que vocês falaram de cor gosto sabor essas palavras assim e algumas outras que são importantes também por que a gente está pensando especificamente no ponto de fusão e no ponto de ebulição a gente está pensando neles porque ponto de fusão e ebulição eles são propriedades específicas da matéria o que isso significa são características que a gente consegue atribuir a matéria que ajudam a gente a especificar a saber entre todos os exemplos de matéria que você puder imaginar qual é o que está sendo de fato estudado na questão é uma propriedade específica porque olha só que surpreendente ela especifica ela vai te dizer exatamente de qual matéria a gente está falando o ponto de fusão e o de ebulição eles são muito utilizados por que? o ponto de fusão seria a temperatura que você precisa alcançar para fazer uma substância sólida se transformar em líquida isso sempre tem que acontecer o ponto de fusão temperatura necessária repara para começar a transformação é para o processo começar a acontecer e é uma temperatura específica porque olha que coisa incrível cada substância que existe no universo tem o seu próprio ponto de fusão e eles não se repetem cada substância tem o seu é o único para cada uma é quase como se fosse uma impressão digital é específico daquela substância então por isso que serve para caracterizar para a gente descobrir do que se trata e o ponto de ebulição é semelhante também uma propriedade específica também serve para a gente descobrir do que se trata é único para cada substância que existe só que a gente está pensando na temperatura que a gente precisa alcançar para que um líquido comece a se transformar em gás e aí todas as vezes que as questões falarem para vocês sobre ponto de fusão e ebulição a estratégia tem que ser a mesma quando você tiver o gráfico você o gráfico ou qualquer outra forma de abordagem de ponto de fusão e ebulição você vai pensar em transições em processos eu estou começando sempre com a substância sólida e eu estou aquecendo ela aos poucos fazendo com que o sólido vire líquido e o líquido vire gás então é aos poucos que esse rolê vai acontecendo e aí o que você vai pensar traça uma linhazinha e marca ponto de fusão e de ebulição qualquer que seja ele e aí você faz sólido líquido e gasoso o que a gente está te dizendo para qualquer temperatura que existir que seja menor do que o ponto de fusão você vai encontrar essa substância no estado sólido se a temperatura tiver entre o ponto de fusão e de ebulição a substância já vai estar líquida mas se for maior do que o ponto de ebulição vai ficar gasoso e aí repara qual é a ideia vamos dar um exemplo vamos supor que a gente esteja pensando numa substância desconhecida não sei quem é mas eu sei que o ponto de fusão dela é 60 graus celsius e o ponto de ebulição a temperatura em que ela muda para o estado gasoso é 112 graus celsius vamos supor que a questão a pergunta seja qual é o estado físico dela em temperaturas diferentes por exemplo a 40 graus por exemplo a 180 graus então eu sei o ponto de fusão e de ebulição e eu quero saber qual é a forma que eu encontro essa substância em alguma temperatura qualquer o que você vai fazer traça a linhazinha que mede todas as temperaturas que você puder analisar e você vai marcar o ponto de fusão que no nosso exemplo era 60 e o ponto de ebulição que era 112 e aí você já sabe que fica sólido líquido e gasoso o que você vai fazer agora você vai pegar as temperaturas que foram dadas e vai ver onde aquelas se enquadram ali olha o 40 concorda comigo que o 40 está tipo aqui assim antes de 60 então em 40 graus eu vou encontrar a substância no estado sólido porque está antes do ponto de fusão agora se a gente já está com 180 180 180 está para cá depois do 112 que era o nosso ponto de ebulição já vai fazer com que a substância esteja no estado gasoso e isso vai servir para qualquer análise que você fizer pode ser uma linear igual a essa que a gente fez pode ser em gráficos não importa sabendo qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição você vai saber qual é o estado físico dessa substância em qualquer outra temperatura que possa aparecer leva esse raciocínio também para a parte de gráficos pontos de fusão e de ebulição mostram quando as mudanças de estado acontecem antes da fusão está sólido entre a fusão e a ebulição está líquido e após a ebulição só gases tranquilos? faz o seguinte agora sim tira a print desse rolê enquanto vou dando uma olhada no que vocês estão pensando e perguntando por aí 1, 2, 3 e print pelo amor de Deus João Gabriel perguntou o seguinte João Gabriel e Júlia todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea? se sim por quê? meninos nem sempre algo homogêneo vai ser uma mistura você pode ter e assim vocês que estão me encontrando hoje pela primeira vez vocês vão ver que eu tenho um costume de repetir certas coisas que dentro da química fazem toda a diferença a gente tem que na química perceber que é muito difícil que existam generalizações que a gente consiga falar assim ah beleza todas as coisas que existem funcionam dessa forma ou nenhuma funciona desse jeito primeira coisa que eu falei pra vocês é que química é a ciência que estuda a matéria olha isso todas as coisas que existem que ocupam espaço que tem massa é muita coisa não tem como funcionar 100% pra todas ou não funcionar 100% entendeu? então a gente sempre vai ter exceção você vai ver tem sistemas que são homogêneos que são substâncias puras tipo um copo com água e só a água que tá ali dentro é puro é homogêneo mas a gente também vai ter sistemas que são misturas e que estão homogêneos então por exemplo água e álcool pode acontecer de você ter as duas situações quando a gente fala de um sistema ele vai ser homogêneo ou heterogêneo mas pode ser substância pura pode ser mistura vai acontecer dos dois jeitos deixa eu ver o que mais gases com densidades diferentes são misturas homogêneas todas as vezes que a gente pensa em densidades a gente acaba pensando nessa separação e isso acontece muito com os líquidos que não se misturam entre si se a gente tivesse por exemplo líquidos com densidades diferentes mas que fossem missíveis que se misturassem a gente não ia ver essa separação de um mais embaixo e um mais em cima porque eles estariam completamente misturados então aquela ideia que a gente tem da torre de líquidos sabe que o mais denso está no fundo e por aí vai é para líquidos que não se misturam porque se eles se misturarem a densidade não vai fazer diferença pensa por exemplo água e álcool tem densidades diferentes a densidade da água é um grama por centímetro cúbico e a densidade do álcool é 0,78 são líquidos diferentes com densidades diferentes mas quando eles se misturam a gente não vê um mais embaixo e um mais em cima e o mesmo acontece para os gases mesmo eles tendo densidades diferentes como eles vão se misturar a gente não vai ter essas regiões tão bem definidas de princípio sim mas com a passagem do tempo e a mistura sendo efetiva aí não vai ter diferença deixa eu ver o que mais tem como descobrir Eduardo perguntou se tem como descobrir o ponto de fusão e de ebulição sem ter que fazer experimento se sim como Eduardo a gente não tem como descobrir de cara exatamente o valor sem fazer experimentos mas a gente tem como fazer previsões tem como a gente ter uma ideia de qual vai ser o ponto de fusão e de ebulição porque mais pra frente a gente vai estudar a ideia de ligações químicas como essas ligações que unem um átomo no outro acontecem e aí a gente vai perceber que a depender do tipo de ligação se ela é mais intensa se ela é mais fraca a substância formada vai ter características diferentes então a gente consegue prever por aí se vai ser um ponto de fusão mais alto ou mais baixo mas pra determinar exatamente só por experimentação e aí existem processos diferentes pra você determinar a fusão e a ebulição mas que são feitos de uma forma até relativamente simples em laboratório faz de uma maneira bem fácil tranquilos deixa eu ver se foi tudo se eu respondi todo mundo que apareceu e aí vamos pensar agora sim sobre as propriedades se você não tirou print desse rolê o momento é esse então já estamos felizes sobre propriedades eu quis falar um pouco com vocês de início das propriedades específicas né a gente falou bastante coisa sobre a densidade a gente falou bastante sobre pontos de fusão e ebulição que são as mais necessárias para você viver pontos de fusão e ebulição e densidade são as propriedades específicas que mais aparecem e aí não esquece que quando a gente está falando de propriedades específicas a gente está tratando daquelas que nos ajudam a identificar uma substância diferenciar uma da outra porque a gente pode pensar em propriedades específicas a gente pode pensar em propriedades gerais propriedades físicas químicas que ajudam a gente a caracterizar uma substância mas dentre elas só as propriedades específicas que vão ser capazes mesmo de diferenciar uma coisa da outra é antes da gente seguir aproveitando que é do mesmo assunto que ainda está no quadro o Max perguntou como saber se a questão está se referindo a resublimação já que muitas vezes é nomeada só como sublimação mesmo então Max é real isso aí que tu falou é de verdade esse processo do sólido virando gás a gente chama de sublimação e tem uma formalidade de dizer que o processo inverso do gás virando sólido seria a resublimação então o correto seria isso sublimação para um lado resublimação para o outro era o ideal mas a gente acabou pela fala pelo uso da informação realmente se referindo os dois processos como sublimação o que é importante e dentro da química isso é importante sei lá 90% dos casos o contexto você vai ter que analisar do que se trata falando de Enem fundamental você vai ter que analisar qual é o contexto do que a gente está falando qual é a substância qual é a forma que ela está a temperatura está muito alta eu estou diminuindo a temperatura ou estou aumentando porque isso já vai te dar uma ideia você sabe que para o sólido virar líquido e o líquido virar gás a gente está subindo a temperatura e o contrário a gente já está diminuindo então isso pode te dar indícios se a gente está pensando no sólido virando gás ou no processo inverso caso ambos sejam tratados só por sublimação mesmo e aí agora eu acho que foi estamos muito felizes muito respondentes de perguntas então bebês deixa eu apagar essa parte para a gente falar um pouco mais sobre as propriedades da matéria já falamos muito sobre propriedades mas vamos especificar algumas coisas que são bem importantes quando a gente trata de propriedades gerais vamos pensar nas propriedades gerais da matéria o que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte vai ajudar a gente a trazer informações sobre a matéria mesmo que eu não detalhe do que se trata mesmo que eu não consiga saber exatamente de qual substância entre todas as que existem a gente está trabalhando então propriedades gerais algumas são bem importantes e a gente vai usar bastante massa e volume são as duas primeiras a gente usa bastante repara que massa a gente está pensando em quantidade de matéria que tem se eu falo que um corpo tem 10 quilos e o outro tem 50 quilos você entende que o corpo de 50 quilos tem mais massa tem mais matéria do que aquele de 10 então massa sempre se referindo a quantidade de matéria e o volume ao espaço que está sendo ocupado essas duas são muito importantes porque se você reparar elas são um conceito de matéria o que é matéria? tudo que ocupa espaço que tem o seu volume e tudo que tem massa então elas são muito importantes por questões de definição mesmo e aí pensando em outras propriedades a gente tem algumas que são bem interessantes por exemplo o princípio da impenetrabilidade quando a gente pensa em impenetrabilidade a gente está pensando naquela história de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço fisicamente impossível pensando que esses corpos são feitos de partículas menores que são os átomos que eles ocupam exatamente o mesmo espaço então além de impenetrabilidade a gente pode pensar também que a matéria é indestrutível o princípio da indestrutibilidade esse é bem legal porque a gente às vezes fala assim ah, mas a matéria dá para destruir sim se eu tacar uma bomba esse negócio vai destruir calma, pera você não vai destruir você vai transformar em outra coisa esse princípio vai dizer para a gente aquela velha frase do nada se perde nada se cria tudo se transforma vai sofrer alterações então indestrutibilidade e aí não vou escrever todas porque as propriedades gerais são muitas eu acho que essas quatro iniciais elas são bem importantes são as que são mais necessárias para frente muito fundamental que você pense nessas quatro com clareza e aí queria que vocês ficassem atentos às propriedades que vocês falaram propriedades organolépticas eu acho elas muito interessantes surgiram acho que duas ou três perguntas em relação a isso antes eu falei ah daqui a pouco eu respondo para não misturar os assuntos elas são propriedades que a gente consegue perceber através dos sentidos olha que coisa louca porque hoje em dia isso parece meio bobo né mas em algum momento na história da ciência isso foi fundamental a gente precisava dos nossos sentidos da visão da audição do tato do olfato para a gente conseguir perceber do que que se tratava então repara porque se eu chego para você e falo assim pensa aí o cheiro que tem a gasolina você sabe exatamente do que que se trata o cheiro da gasolina é super específico você consegue saber que é cheiro de gasolina ah pensa no cheiro que tem o vinagre super específico então você consegue atribuir com o seu olfato características mas não só né com a visão você sabe que o sal de cozinha é um sólido cristalino é branco você consegue perceber com os seus sentidos dessas são as propriedades organolépticas né e aí eu acho muito interessante a audição né tu fica assim pô mas audição eu vou ouvir a substância fala querida quem é você como é que isso funciona parece bobo mas tu não sabe exatamente a diferença do som de um prego caindo no chão para um pregador de madeira de pregador de roupa né caindo no chão tu ouve tu fala assim pô caiu a gente até faz de brincadeira né cai um bagulho super pesado no chão faz um barulho terrível tu fala ai caiu um lenço porque tu sabe que não é você consegue perceber com a sua audição também do que que se trata então você tem diversas propriedades né propriedades gerais como essas específicas como ponto de fusão ebulição densidade propriedades físicas que vão falar sobre por exemplo a impenetrabilidade impossibilidade física de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço você tem propriedades químicas que a gente vai estudar a beça pra frente que vão falar muito da interação entre duas substâncias o que que acontece quando elas se misturam mas meninos é muito pano pra manga muito pano pra manga Beatriz falou de inércia impenetrabilidade descontinuidade elasticidade tudo propriedades gerais exatamente então assim fiquem atentos com os pontos principais vocês tem que perceber que se a gente fosse parar aqui e explicar pra vocês química de uma forma geral a gente ia precisar de muito mais do que um ano pra trabalhar tudo isso só que a gente tá no foco de química de vestibulares química pro enem pra você chegar lá e saber o que fazer a gente sabe o que fazer confia que a gente sabe o que fazer a gente faz isso né de hoje a desco tá com vocês nessa caminhada muito tempo então de todos esses assuntos de química que são assim fascinantes que eu amo com toda a minha vida eu sei pra você qual é o fundamental qual é o necessário imprescindível pra você fazer provas excelentes e ter seu sonho realizado então esse foi só um pontapé inicial segue teu plano de estudos segue tudo que vocês estão fazendo até esse momento venham pras aulas ao vivo que a gente vai continuar tirando dúvidas explorando outros aspectos e trabalhando com vocês os pontos que são fundamentais pra sua aprovação hoje é o dia 1 dia no caso 20 hoje é 20 é né 20 de fevereiro você vai se lembrar lá no final do ano lá pra novembro quando acabar essa jornada você vai falar assim bem que a prof falou que isso ia cair na prova então bebês prazer gigantesco estar com vocês espero que tenha sido uma hora extremamente produtiva pra vocês vocês tenham aprendido mais tirado dúvidas tenham conseguido pegar essas informações todas e construí-las muito bem na cabeça de vocês a gente tá aqui sempre e a gente vai nessa caminhada junto até tá escrito na tua testa o curso que você passou no bracinho na tua foto tranquilos? então obrigada pela atenção a gente se encontra em breve beijo até a próxima boa noite descomplica boa noite youtube estamos no youtube também não é verdade? deixa eu te dar um abraço esperei muito por esse momento galera muito 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 vocês sabem o quanto que eu gosto dos nossos encontros aqui ao vivo então sejam todos muito bem-vindos pra nossa turma de 2024 que esse seja o ano que você vai ó pei destruindo o Enem pei pei destruindo os vestibulares conseguir alcançar seu objetivo sua meta é acreditar é trabalhar pra isso é possível gente é possível então contem comigo contem com Odinha que vai estar aqui ao longo do ano junto contigo pra tirar suas dúvidas pra te dar essa base esse suporte esse apoio pra que você possa de fato acreditar na sua aprovação beleza? estamos aqui com a transmissão do nosso querido carequinha salve bens salve boa aí no set com vocês temos ele hoje falamos muito aqui pelo celular é o nosso querido Michel beijo Michel tamo junto e eu sou Odinha professor de biologia desde o início do Descomplica você vai ver muitas aulas minhas em que hoje a gente começa aqui as nossas lives falando de biologia zero de método científico de nível de organização lembrando que a nossa experiência agora é uma experiência muito focada na cara na atividade do aluno em você estudar de forma ativa ou seja um esquema meio que sala de aula invertida né esses vídeos aqui tão aí no nosso site você já deveria ter assistido a parte de bio zero a parte de método de nível de organização e aí o Odinha ao longo dessa hora ficaria aqui ó tirando suas dúvidas você é o protagonista da sua aprendizagem real eu acredito nisso e aí você mandar as dúvidas que eu tô aqui com o meu tablet e o Michelzinho vai mandar as dúvidas pra mim é fundamental pra que a gente possa construir uma aula em que você tenha certeza de que você aprendeu os assuntos daquela semana tudo bem como é a primeira o Odinha vai falar sobre tudo isso aqui novamente mas ao longo do ano a gente vai focar muito em tirar as suas dúvidas pra garantir que você entenda e aprenda né eu até chamei você pros top 3 conteúdos no Enem o que cai muito no Enem cai muita ecologia né cai muito pô cadeia alimentar desequilíbrio ecológico ciclo biogeoquímico bora trabalhar muito tirar muita dúvida sobre isso cai muita engenharia genética pô Odinha faz aí umas questões de genética também de cruzamento pra mim a gente vai tá fazendo junto o objetivo é a gente aqui ó tá de braços dados nessa caminhada rumo a sua aprovação tá o nosso vídeo de biologia zero normalmente é mais uma apresentação da biologia e aí eu é um papo que eu vou ter com você acho que em menos de 10 minutos pra que você possa enxergar de fato né como que a biologia é vasta e como que você deve estudar a biologia porque assim muita gente fala né você já deve ter ouvido falar no seu ensino médio da importância da interdisciplinaridade ah tem temas que podem cair em física e em biologia tem temas que podem cair em matemática que em geografia cara isso é importante e é mas eu diria cara que pra você aprender biologia é mais importante ainda você estabelecer conexões dentro da biologia é você buscar uma intradisciplinaridade porque da mesma forma tá que os problemas do mundo eles não são divididos em biologia física química matemática não são teu problema deixa eu ver o problema que eu tô lá em casa é meu cachorro tá destruindo o jardim outro problema que eu tenho lá em casa é pô tem feito calor tem dado barata pra caramba lá em casa tô falando sério com você são problemas da minha casa o outro problema que eu tenho lá em casa é tá dando ar na bomba da minha piscina e aí volta e meia eu tenho que tirar aquele ar repara é um problema do mundo real e aí eu posso tentar pensar em biologia física química matemática como que eu posso resolver esse problema do mundo real ah Odin é mas eu não tô aqui pra aprender isso eu tô aqui pra aprender biologia pra mandar bem no Enem pra mandar bem no vestibular concordo concordo mas assim é fundamental fundamental pra você aprender biologia e mandar bem nos vestibulares que você não tenha na tua mente caixinhas separadas assim ó isso aqui é bioquímica isso aqui é citologia isso é histologia isso é genética isso é ecologia porque as coisas se relacionam gente concorda que se relacionam? por exemplo ah pensa na glicose ah Odin vamos pensar uma questão que envolva o metabolismo da glicose pode ser uma questão de bioquímica de glicídios ou de carboidratos que vai cobrar alguma coisa sobre a glicose pode ser uma questão de citologia metabolismo energético respiração celular fermentação pode ser uma questão de fisiologia controle hormonal por exemplo ação da insulina do glucagon ok pode ser uma questão de ecologia ciclo do carbono do oxigênio e aí quando a gente relaciona isso aqui também ao metabolismo energético pode ser uma questão de fisiologia muscular que seria histologia tecido muscular então não é assim ah eu vou estudar a glicose e na bioquímica que a glicose é um monossacarídeo formado por seis carbonos de fórmula C6H12O6 decorei ioda já sei tudo de glicose será que você já sabe tudo será que você já sabe tudo entende e aí gente é muito importante que na hora então de você estudar você a todo momento vá pra frente e pra trás pra frente e estabeleça essas conexões porque vai ser estabelecendo essas conexões entre citologia genética que você vai realmente aprender biologia se você que tá me assistindo no Descomplica no Youtube se você acha ah ioda mas biologia é muito decoreba cara você não está estudando certo biologia eu Odinha tenho uma mega dificuldade mega em guardar nome mega caraca olha mas você sabe um montão de nomes de biologia pô guardei vários nomes com muito esforço mas a biologia pra mim é lenda e ela faz sentido porque eu consigo estabelecer essas conexões entendeu eu consegui desvendar a matrix da biologia na minha mente e você pode já ter isso desenvolvido parabéns mas eu digo que é raro mas por outro lado pode ter também esse ano aqui junto com a Dinha pra gente treinar então quando a Dinha estiver falando de ecologia a gente vai pra citologia quando estiver da fisiologia vai pra sim por quê? porque cara essas questões mais interpretativas e que muitas vezes exigem sim uma interpretação mais elaborada aparecem sim no Enem qualquer vestibular você tem que estar pronto pra conseguir respondê-las tá bom? então eu entendo isso como biologia zero isso e aí já chegaram aqui hein e um monte de dúvida um monte de dúvida e assim dúvidas de coisas mais da frente mas dane-se eu odeio os professores que falam isso aí a gente vai ver hein daqui a um mês espera aí daqui a um mês eu tiro tua dúvida pô tua dúvida é agora então vamos lá Gabriel Batista quais são os tipos de divisão celular que acontecem em seres humanos Gabriel Batista nos seres humanos tem a mitose nas células somáticas ou corpóreas orelha barriga osso fígado mitose nas células somáticas e meiose na formação dos gametas beleza? mitose células somáticas meiose na formação dos gametas Helena pode explicar a diferença teoria hipótese posso Helena? já já vamos explicar que a gente vai falar de método científico aqui com certeza eu vou falar isso Helena só segura um pouquinho pra gente ver método científico tá bom? vem o outro da meiose essa aqui agora é da Karen Karen Gabriela beijo Karen sobre a divisão da meiose é chamado de um período de síntese o processo todo de divisão até termos quatro células filhas haploides como contamos as divisões? não o período de síntese sínteses Karen sínteses não é na meiose o período de síntese é na intérfase como já é a segunda dúvida de divisão celular vou fazer aqui dois gráficos tá? embora a gente veja isso mais lá na frente gente não fiquem desesperados como é que brotou a divisão falei que aqui eu tô pra tirar dúvida de vocês suave? mas a gente vai ter aula disso mais lá na frente esses dois gráficos representam a quantidade de DNA ao longo do tempo interpretação de gráfico é fundamental também você desenvolver uma habilidade fundamental nas ciências da natureza ó fazer um gráficozinho aqui eu quero saber qual desses gráficos é uma mitose qual desses gráficos é uma meiose eu já tinha ajudado lá em cima o Gabriel né Gabriel dizendo que a mitose ocorre nas células corpóreas nas células somáticas e a meiose ocorre pra gente formar os gametas e esse primeiro é uma mitose esse segundo é uma meiose já pela explicação que eu dei pro Gabriel simplesmente porque as células filhas aqui ó elas tem metade do DNA da célula mãe se a célula mãe tem X de DNA as células filhas tem X sobre 2 DNA concorda Gabriel que seu espermatozoide tem metade do DNA que você tem nas suas células e o óvulo da sua namorada tem metade do DNA das células somáticas dela pra que Gabriel pra quando junta metade do espermatozoide com a outra metade do óvulo esse yin yang biológico a gente tem formado um zingoto com a quantidade total de DNA das células somáticas então na meiose no gráfico da meiose as células filhas tem metade do DNA da célula mãe e observa que o primeiro e o segundo gráfico até aqui são iguais é um período Karen que a gente chama de intérfase intérfase que é quando a célula não está se dividindo Karen a intérfase é dividida em G1 S G2 que vem do inglês gap 1 synthesis and gap 2 these are the main stages that you can find in intérfase 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 is when the the cell is not dividing itself alright então quando a célula não está se dividindo isso é uma intérfase G1 a célula desempenha o papel dela realiza a função dela S ela sintetiza o DNA ela duplica o DNA G2 prepara que lá vem a divisão e aí uma divisãozinha célula filha com a mesma quantidade de DNA da célula mãe XX é uma mitose do lado de cá a gente tem intérfase G1 S G2 e aí observa que além de gerar metade do DNA na célula filha do DNA da célula mãe a meiose como a Karen sabia disso né a meiose né Karen são duas divisões aqui a gente tem a meiose 1 depois vocês vão aprender ela é chamada de reducional depois você vai ver por que e a meiose 2 gerando as células filhas N aploides com metade do DNA da célula mãe mas síntese mesmo Karen é na fase S da intérfase onde ela sintetiza DNA duplica seu material genético tudo bem rapaz tem dúvida bacana vamos lá é tchururu Camila Miguelão pede pro Adinha repetir um pouco sobre análise de gráficos falo sim Camila falo sim é o principal mesmo de análise de gráfico Camila que você tem aqui deixa até sair da frente pra se alguém quiser printar ó que já é uma introduçãozinha a mitose e meiose brau foi o print é entender o Adinha sempre fala fala isso Camila que o gráfico sempre é y em função de x matemática ele sempre representa como varia o eixo y Camila em função do eixo x então como é que eu leio o gráfico Camila como aqui o que eu tô querendo ver Camila é como varia a quantidade de DNA em função do tempo quantidade de DNA em função do tempo então eu tô vendo que aqui ó quantidade de DNA tá igual o tempo tá passando Camila depois duplicou ficou estável depois diminuiu qualquer gráfico Camila na hora de interpretar você vai pros eixos né entende como varia isso em função disso e depois vai pra escala porque a escala pode ser importante também pra sua interpretação foi boa é a Ana Flávia mandou aqui diferença de viroides e virusóides assim Ana Flávia que eu saiba a gente usa mais o termo viroide eu nunca vi virusóides ser utilizado viroide é uma partícula semelhante a um vírus mas que tem ali a falta de algum componente como por exemplo a falta do capsídeo viral tá eu nunca vi ser usado o termo virusóide o viroide seria uma partícula semelhante o sufixo oide oide é o sufixo pra semelhante a eu oda sou mongoloide isso não era pra ter nenhum tom ih o oda vou cancelar todo asiático é mongoloide da etnia mongoloide porque tem o olhinho puxado semelhante ao mongol lá da mongolia então o termo viroide viroide é usado pra partículas que se assemelham aos vírus tá bom maria clara albertini a megan lee pediu também uma de método científico vou acabar essa esplar de dúvidas e eu vou logo pro método tá beijo megan lee saudade maria clara albertini o que tem no lugar do lisossomo na célula vegetal não tem não tem ela não faz a digestão intracelular maria clara ela até tem outras organelas que a célula animal não tem mas não tem nenhuma organela de digestão intracelular tá bom e no lugar do centriulo na célula vegetal lugar do centriulo também não há ninguém só que as fibras no fuso na hora da divisão elas vão ter uma catálise enzimática não é uma estrutura não é uma organela que vai formar a fibra do fuso na célula vegetal é uma catálise enzima são enzimas que vão desempenhar o seu papel tá bom e depois golgiense só tem na célula animal golgi tem em todas as células eucariontes animal vegetal fungo todas tem complexo golgiense lelê maria clara é depois albertini de novo maria clara vaculo central seria complexo golgiense da célula vegetal não vaculo central é uma bolsa única de armazenamento da célula vegetal maria clara vaculo central é uma bolsa única de armazenamento da célula vegetal e tecido organizado é quando você tem a formação de um tecido a partir de um agrupamento de células que tem uma mesma origem e que vão ter uma função especializada seres coloniais como a bactéria colonial maria clara não tem ainda um tecido embora tenha um grupo de células porque esse grupo de células não se organizam para desempenhar uma dada função o tecido é um grupo de células com mesma origem e que se organiza para desempenhar uma dada função isso é ter um tecido organizado tá bom bom vou responder mas cara tem muita dúvida né michel vou segurar um pouco aqui vou responder só a primeira leva tá até pra gente poder tirar as dúvidas do método científico é Samira o álcool aumenta a glicose no sangue como se dá esse processo ótima dúvida Samira uma questão específica uma questão específica mas o etanol o etanol ele pode ser utilizado também para a fabricação de glicose como concorda que a gente a gente produz etanol a partir da glicose através de uma fermentação alcoólica e o etanol ele pode ser convertido também em glicose através de um processo que a galera mais específica e sinistra sabe o nome um processo que é chamado de gliconeogênese gliconeogênese beleza então até o álcool também ele é bastante energético né a gente utiliza o álcool pode utilizar o álcool as cadeias carbônicas derivadas do álcool para fabricar glicose via gliconeogênese e é um alimento muito calórico também se for ver ali a quantidade de calorias do etanol você vai ver que é muito elevada tá bom e por fim da primeira leva David Willey olha como aprender de forma simples as fases da mitose indicar e identificar corretamente vocês gostaram da divisão celular né David então para guardar as fases da mitose David prometa a Ana telofonar prometa a Ana telofonar vai lá David pro prófase meta metáfase Ana anáfase telofonar telofase e aí de novo veremos isso mais na frente mas David ó prófase é a primeira se é a primeira a célula tá entrando na divisão então ela passa por alterações como desaparecer a carioteca o nucleolo o material genético vai se espiralizar formar os cromossomos porque é a primeira metáfase metade os cromossomos estão alinhados na metade da célula formando a placa equatorial anáfase David Ana em biologia é movimento por isso que nos desenhos de anáfase os cromossomos estão indo pro canto da célula pro polo da célula Ana é movimento que aí você vai ver que a mitose separa cromate de irmã a meó separa homólogo depois cromate de calma que aí depois a gente vai ver e telófase telógo a divisão terminou David é meio que o inverso da prófase reaparece a carioteca nucleola os citoplasmas vão se dividindo ó pra gerar as células filhas é a citocinese biologia é muito fácil beleza e aí agora eu vou tirar as dúvidas ó ó quem foi aqui Megan Lee querida Megan importância do grupo controle ó Dan e a Helena hipótese teoria vamos falar rapidinho de método científico lembrando que temos a aula gravada bonitinha do Oda falando em detalhe sobre método científico tá ligado que o Odinha já foi um cientista é o Odinha já fez ciência o Odinha já publicou alguns trabalhos procura sei lá meu currículo látis currículo látis tá até meio desatualizado professor do Oda você vai ver trabalhos que o tio Oda apresentou em congresso trabalhos que o tio Oda publicou espécies de insetos que o tio Oda descreveu pra tudo isso tio Oda usou o método científico método de construir ciência construir ciência de forma aditiva somativa comparativa pra que assim o resultado dos esforços dos grupos científicos do mundo inteiro possam se somar garantindo assim esse avanço científico da nossa sociedade a ciência que a gente pratica hoje é uma ciência meio cartesiana surgiu lá em René Descartes e ela segue a princípio uma série de etapas etapas que são importantes pra você construir um conhecimento científico válido porque se a gente basear só nos nossos sentidos só no que a gente vê a gente pode cometer erros crassos porque assim baseado no que eu vejo o sol gira em torno da terra não é isso que a gente vê o sol girar em torno da terra mas concorda que cientificamente a gente sabe que essa hipótese geocêntrica ela está errada em comparação com a teoria heliocêntrica e como é que a gente chega a isso como é que a gente consegue comprovar algo assim a gente consegue comprovar através do método científico que vai ter como principais etapas a observação de um fato a partir daqui Megan a gente desenvolve hipóteses que vão ser validadas ou não através de experimentos experimentos controlados foi validado é uma teoria está amplamente aceito pode ser considerado uma lei científica vamos por partes vamos por partes primeira delas tá algo muito importante para um bom cientista tem várias histórias sobre isso é é que ele tem uma boa capacidade de observação que ele não vem ao mundo a passeio normalmente quando eu faço excursão com os meus alunos por exemplo faço excursão para a floresta da Tijuca cara é batata é de lei a gente está andando na trilha aí algum aluno fala pô a gente não vai ver nenhum animal não só estou vendo planta sempre que o aluno fala isso eu paro começo a mexer nas plantas ó aqui tem um grilo aqui tem um pulgão uma cigarrinha formiga aí eu entendo que ele está falando de animal mamífero ave réptil vertebrado né mas assim mesmo os insetinhos se bobear ele não viu porque ele não não teve ali essa investigação né não teve uma boa capacidade de observação então quando a gente observa um dado problema algo que que nos incomoda a partir daquela observação a gente cria hipóteses e aí repara hipóteses gente hipóteses são possíveis explicações para um dado fato mas hipótese pode estar certa ou não pode estar certa ou não por exemplo posso ter como hipótese que o Benz é careca porque ele raspa a cabeça todo dia isso é uma hipótese você raspa a cabeça todo dia Benz toda semana mas a minha hipótese estava errada estava errada beleza a outra hipótese é que o Benz deve ter o gene da calvície sendo heterozigoto ou homozigoto dominante o gene da calvície é dominante no homem então o Benz é careca por uma base genética isso é uma outra hipótese mas está entendendo que as minhas hipóteses podem estar certas ou erradas podem a hipótese Megan ela ainda não foi testada ele não foi testada então se não foi testada eu não sei se ela está certa ou errada a gente está com epidemia de dengue no rio em vários estados tomem cuidado estou bolado eu estava até coçando agora o mosquito acabou de me picar então a gente está com epidemia de dengue qual é a hipótese para ter nesse momento epidemia de dengue em alguns estados principalmente no sul-sudeste uma hipótese pode ser porque esse ano é um ano de euninho a gente teve um euninho forte ano passado aumentando muito as chuvas no sul-sudeste inclusive essas chuvas do sul é que estão deixando a batata mais cara é que estão deixando o arroz mais caro a culpa é em parte do euninho isso é uma hipótese a minha hipótese pode ser que está aumentando a quantidade de dengue porque é um ataque terrorista estão lançando um monte de mosquito infectado no Rio de Janeiro para boicotar a COP20 que vai rolar aqui no Rio de Janeiro é uma hipótese então a hipótese não está certa não sei para a gente saber se a hipótese está certa ou errada a gente tem que fazer um experimento controlado lelê você vai fazer um experimento controlado e aí acho que foi o que a Megan perguntou qual a importância do controle do controle experimental a gente tentar analisar somente a variável em estudo evitando assim que um eventual resultado não seja um eventual resultado obtido por acaso então no experimento a gente sempre vai ter aqui o experimento também chamado de tratamento comparado com o controle vamos pegar a vacina da COVID vamos pegar a vacina da COVID digamos que eu que eu vacine na época do início da pandemia vamos testar a vacina mega digamos que eu tenha vacinado mil pessoas mil pessoas com a vacina da COVID e dessas mil pessoas vacinadas só 30 morreram pô de mil pessoas só 30 morreram te parece que a vacina está eficaz ou não está eficaz se eu vacinei mil só morreram 30 olhando assim me parece que está eficaz me parece só que 30 em mil é cerca de 3% que foi mais ou menos a letalidade na COVID da população brasileira ou seja ter a letalidade de 3% em vacinados é a mesma coisa que não vacinar e o Oda antivacina não é isso estou dando um exemplo então como é que foi feito o estudo de fase 3 da vacina da COVID se vocês lembram teve desenvolvimento da vacina do Butantan Coronavac como é que é feito o estudo de vacina agora está rolando o estudo fase 3 da vacina da dengue lá do Butantan que aparentemente já tem 80% de eficiência que é algo semelhante a Kedenga que vem do Japão então como é que é feito o estudo imagina assim mil pessoas tomaram vacina e outras mil pessoas tomaram vacina que na verdade não tinha ali o princípio ativo sei lá injetou só soro então aqui a vacina seria o tratamento aqui eu botei só soro sem a pessoa saber né sem a pessoa saber é o controle e esse teste foi feito até principalmente com profissionais de saúde com uma galera que estava ali exposta pra caraca pra caraca a covid e aí o que que foi observado aí agora o valor exato eu não sei tá mas vou chutar digamos que desses mil que tomaram a vacina um morreu um morreu de covid e desses mil que em vez de tomar a vacina tomaram soro 30 morreram de covid que ali mais ou menos 3% de letalidade que eu falei caraca tá dando maior diferença hein maior diferença ou seja a única diferença entre os dois é que esse cara tomou a vacina e esse cara tomou qualquer coisa vou até tirar o termo soro que você pode confundir vou usar o termo que a gente usa comumente nesses testes que é o placebo que é uma farinha gente que é uma farinha que é água com açúcar ou soro porque aquele soro você podia confundir com soro com anticorpo não é água e sal né uma solução a 0,9% de NACL então observa que se tá diferente é porque a vacina funcionou agora se desse aqui 30-30 não tem por que usar a vacina que tá igual aqui e aqui o controle é pra ver se de fato sabe as variações que eu tô encontrando ali elas não ocorreriam o acaso é pra gente tentar jogar o acaso de lado daí a importância em qualquer qualquer experimento a gente ter um controle eu por exemplo trabalhei na Amazônia em um experimento que é chamado experimento seca floresta qualquer coisa você procura fui lá na Floresta Nacional do Tapajós fiz parte do meu doutorado no experimento seca floresta no Pará esse experimento cobriu um hectare de floresta com plástico 10 mil metros quadrados de floresta com plástico pra simular um el ninho intenso que gera seca na Amazônia um efeito estufa intenso e se a gente tentar entender como o efeito estufa o el ninho vai alterar a floresta tinha um hectare que era coberto e do lado um outro hectare que era o controle para a gente comparar entendeu o que está acontecendo aqui no tratamento em comparação com o controle beleza e esses estudos além de controle normalmente é muito importante que haja as réplicas que é um n amostral elevado também para evitar o efeito do acaso tinha um professor de física amigo meu meio doido meio doido que falava que fumar faz bem ah mas fumar faz bem mas por que Noronha fumar faz bem ah minha mãe fumou até os 100 anos e foi morrer atropelada então essa história de cigarro causar câncer é mentira gente uma pessoa não é porque uma pessoa fumou até os 100 anos e não teve câncer que você vai falar olha como é que o cigarro faz você viver até os 100 anos de idade é óbvio que a gente tem que pegar vamos lá mil pessoas que fumam mil pessoas que não fumam olha o controle mil que fumam mil que não fumam olha o controle e aí comparar e aí nessa comparação né o que que a gente espera encontrar que entre os fumantes haja mais casos de câncer de pulmão haja mais problemas vasculares haja mais impotência do que o grupo que não fuma tem que ser feita a comparação beleza a partir do momento que você experimentou e tchutchu virou teoria então a teoria é a hipótese comprovada experimentalmente e quando gente essa teoria é ampla amplamente aceita na comunidade científica ela se torna uma lei uma lei científica lei da gravitação universal ninguém questiona né na biologia eu não conheço nenhuma lei 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 a lei de Mendeod tem exceções a lei do uso desuso e transmissão dos caracteres adquiridos do Lamarck não são leis elas tem erros mesmo são hipóteses então observa que as pessoas usam esses termos de qualquer jeito eu como biólogo como cientista eu não uso gente eu não falo teoria da conspiração falo hipótese da conspiração e o homem não pisou na lua nada foi feito tudo em Hollywood no estúdio blá 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 você pode até achar que foi isso mas se não há comprovação é uma hipótese não é uma teoria da conspiração saiu da frente tererê então Megan foi né a importância do grupo controle espero que tenha ajudado assim tem muitas 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 dúvidas de divisão celular e aí eu vou mas pra tentar só matar os temas dessa nossa primeira semana mesmo e pra dúvida da Milena Yabe que é o que é nível trófico o que é nível ecológico vamos passar agora pro tema da aula que é método científico não método científico já foi que é a parte de níveis de organização e os conceitos básicos em ecologia e aí depois sobrando o tempo vai sobrar eu vou tirando todas as dúvidas que apareceram aqui e que não estavam relacionadas diretamente com o teminha da aula de hoje tá bom mais uma chance do print foi e vamos falar aqui de alguns conceitos básicos em ecologia porque a partir de semana que vem é ecologia que tu vai tá ralando olha só pessoal eu sempre começo os conceitos de ecologia falando dos níveis de organização que a biologia estuda porque a biologia ela começa ali com as substâncias químicas que formam os seres vivos e a partir dessas substâncias químicas a gente vai aumentando 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 em escala e chega até o planeta inteiro então o primeiro nível que são as substâncias químicas que são os seres vivos vão ser estudados pela bioquímica né água sais minerais lipídios glicídios tchururu beleza depois daqui a gente vai ter a unidade fundamental de ser vivo tá chovendo de pergunta aqui complexo golgiense o ribossomo e plá 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 mitose meiose tudo isso gente vocês vão aprender na citolosinha que estuda a célula que é a unidade fundamental dos seres vivos depois do nível de célula ó a dúvida que tá pintando também o que é tecido 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 é um conjunto organizado de células que vai desempenhar no organismo uma dada função então as células vão se organizar em tecidos que são estudados pela histologia nos animais epitelial conjuntivos muscular nervoso nas plantas meristemáticos revestimento parenquimáticos sustentação transporte veremos tudo isso ao longo do ano depois do tecido órgãos sistemas é a parte que todo aluno que vai fazer medicina gosta todo aluno gosta gosta de que? digestão inspiração circulação controle hormonal nervoso reprodução grandes funções vitais anatomia e fisiologia vão estar estudando aí as grandes funções vitais depois do sistema vem o indivíduo e acima do indivíduo os níveis que são estudados pela ecologia ecologia que é o ramo da biologia que estuda o meio ambiente que estuda as relações as interações dos seres vivos entre si as interações dos seres vivos com o ambiente onde eles se inserem então depois do indivíduo gente isso aqui cara cai muito em Enem normalmente é questão fácil não pode errar mas o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie no mesmo local ao mesmo tempo podendo reproduzir uns com os outros indivíduo da mesma espécie mesmo local tempo podendo reproduzir é uma população então entenda que questão de ecologia falou de população obrigatoriamente são indivíduos de uma única espécie no mesmo tempo local podendo reproduzir uns com os outros podendo ter fluxo gênico entre fluxo gênico é a capacidade de misturar os genes um com o outro através da reprodução do sexo da reprodução sexuada depois de população a gente tem o conjunto interativo de populações as várias populações que estão no mesmo local interagindo umas com as outras como é que a gente chama isso mesmo esse conjunto interativo de populações é a comunidade no comunidade comunidade biocenose ou biota como assim horda uma poça d'água tem uma comunidade uma poça d'água tem algas bactérias protozoários não é uma comunidade um aquário tem mas a Amazônia também tem a comunidade vai ter o breu vai ter a samaúma vai ter o prótion vai ter o orelha de pau vai ter a onça pintada vai ter o boturrosa o conjunto de espécies de um dado local interagindo umas com as outras forma uma comunidade biológica conjunto interativo de populações depois do nível de comunidade a gente tem a comunidade mais alguém a comunidade com algo mais que é o que a gente chama de ecossistema ora o que é o ecossistema é a comunidade mas os fatores sem vida de um dado ambiente a comunidade corresponde aos fatores bióticos que são os fatores com vida comunidade fatores bióticos são os com vida agora o ecossistema é a comunidade são os fatores bióticos mais os fatores abióticos sem vida luz temperatura umidade então o ecossistema é formado pela comunidade mais os fatores abióticos e aí o último nível de organização é o nível de biosfera a esfera da vida o nosso planeta essa nossa nave espacial sempre valo isso que leva o ser vivo igual arca de noé vagando pelo universo biosfera que é o conjunto de ecossistemas do planeta então quando a gente fala superaquecimento global é o ninho buraco da camada de ozônio isso não está afetando só o nosso umbigo não está afetando só a sua cidade só o Brasil está afetando o mundo inteiro global changes mudanças climáticas globais que ocorrem em nível de biosfera beleza tirem aí um print só vou falar de nicho nicho hábita e aí eu passeio aqui pelas dúvidas de vocês tá bom ó tem uma aqui da Amanda e a do Eduardo que tem a ver com o quadro tá foi o print já gente foi da Amanda é a prof qual é a diferença de população e comunidade aqui ó população só tem uma espécie Amandinha comunidade é um conjunto de populações então são várias espécies se eu estou falando assim ó se eu estou falando do mico leão dourado que vive em fragmentos florestais de Casimiro de Abreu o mico leão dourado é da espécie leontopitecus rosália o grupo de indivíduos de mico leão dourado que vive em Casimiro de Abreu é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie leontopitecus rosália é uma população agora se eu falo que lá em Casimiro de Abreu tem a reserva biológica de Poço das Antas que além do mico leão dourado também tem tatu galinha também tem cobra jararaca tem muitos formigueiros muitos cupinzeiros em baúba capim observa prótimo observa que agora eu estou falando o conjunto de populações que vivem naquele local e aí é uma comunidade tá e aí até aproveitando Amanda se eu falo tudo isso e falo que a pluviosidade é de dois mil milímetros além disso os solos são solos antigos e ácidos a grande probabilidade de enchente inundando a região entre os fragmentos a temperatura média anual é de 28 graus Celsius observa que agora eu caracterizei a comunidade mais os fatores sem vida e aí eu estou caracterizando o ecossistema Lele Amanda o Samuel perguntou por que os tecidos são diferentes pois são feitos pelo agrupamento de células ótima pergunta Samuel ótima pergunta e aí a resposta ela é específica tá mas isso é incrível né Samuel incrível todas as células do meu corpo somática e Samuel são geneticamente iguais por isso que exame de DNA já fala de Daniel por causa do Samuel exame de DNA Samuel pode ser feito com fio de cabelo fragmentos de pele sangue porque todas as células são geneticamente iguais ué se todas as células são geneticamente iguais Samuel por que que coração é coração cérebro é cérebro e bunda é bunda porque os genes que estão ativos aqui são diferentes dos genes que estão ativos aqui que são diferentes dos genes que estão ativos aqui como assim aí a gente vai aprofundando né Samuel os processos principais de diferenciação celular são a diferenciação de eucromatina e heterocromatina é o splicing alternativo tudo isso aulinhas gravadas e lá na frente a gente pode explorar melhor entendeu são explicações específicas mas as células do seu corpo de tecido diferente Samuel são diferentes porque os genes que estão ativos nelas são genes diferentes lê lê graças a alguns processos complexos como diferenciação eucromatina e heterocromatina e o chamado splicing alternativo e o Eduardo Felipe falou posso ter várias comunidades interagindo dentro de um único ecossistema pode Edu pode a gente pode falar da comunidade aquática e terrestre da Amazônia a comunidade de insetos da copa das árvores Edu e a comunidade de insetos que vivem junto ao solo seriam comunidades diferentes ali em um único grande ecossistema amazônico ele é boa e aí pra fechar com esses conceitinhos a gente vai rapidinho pro hábita nicho e aí depois eu passeio por outras dúvidas que o Michel me mandou 500 e se ele me mandou 500 é porque devem ter mil aí no chat galera tá animada a estudar biologia gostando de ver hábita e nicho é coloso conceitos super importantes sem picar no Enem e sempre com questão fácil né gente fácil hábita 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 é o local em que uma espécie hábita é o local que ela vive então hábita do pinguim é antártica hábita do leão é a savana do mico leão aurorado é a mata atlântica do boto cor-de-rosa é a amazônia então hábita é o local onde a espécie vive o hábita é o endereço da espécie local onde a espécie vive é o endereço da espécie já o seu nicho ecológico é a profissão é tudo aquilo que a espécie faz é o que ela come qual é o horário de atividade quando ela reproduz quais são os seus inimigos naturais entende então a questão normalmente traz uma historinha sobre a espécie o tamanduá mirim é bastante comum no cerrado e no pantanal brasileiro de porte pequeno se alimenta principalmente de pequenos insetos que ele consegue obter junto ao solo sua reprodução muitas vezes se dá sobre as árvores onde ele reproduz com a fêmea que tem uma gestação que dura cerca de dois meses ao nascer o filhote de tamanduá assim é meio Globo Repórter né eu tô contando ali uma historinha de vida do tamanduá essa historinha de vida é o nicho ecológico que é o conjunto de funções desempenhadas por uma dada espécie no ecossistema profissão das pés 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 profissão da espécie. E aí, tinha uma dúvida lá atrás que eu falei, que era sobre nível trófico. Nível trófico, a gente vai ver na aula da semana que vem, que tem a ver com cadeia alimentar. Porque, ó, trófico... Cara, biologia também é muito isso. Se você guarda alguns termos, entende seu significado em latim, em grigo, cara, isso vai ajudar muito a responder as questões. Trófos é alimento, alimentação. O que é autotrófico? É o cara que come a si mesmo, produz o próprio alimento. Heterotrófico. Ele se alimenta do diferente. Busca um alimento que foi produzido por outro alguém. Busca um alimento que foi produzido por outro alguém. Me diz o que é que fazem os hormônios tróficos da hipótese. O hormônio tireotrófico, por exemplo, da hipótese, ele alimenta a tireoide. Ele estimula a tireoide. Os hormônios gonadotróficos, eles alimentam as gônadas, estimulam as gônadas. Entendeu? Então, nível trófico é nível alimentar. É o nível do produtor, do consumidor primário, do consumidor secundário. Isso não deixa de ser uma característica do nicho ecológico da espécie. A espécie herbívora, ela está no segundo nível trófico. Primeiro é do produtor, o herbívoro está no segundo. Aí a carnívora é detritivo. Entendeu? Isso aí é o seu nível trófico, é o nível alimentar na cadeia alimentar que a espécie vem a ocupar. Lerê? Tira, então, aí um printão. Temos a dúvida da Nicole Souza Danze. Para ser uma comunidade, precisam ser populações de uma só espécie ou várias espécies? O que você acha, Nicole, pela minha explicação? Olha a comunidade da Amazônia que eu falei. Várias espécies. Se for uma única espécie, Nicole, é população, não é comunidade. Para ser comunidade, são as várias populações de várias espécies de Nicole que ocorrem em um dado local. Lerê? Mas tem mais essa, hein, Michel? Agora eu vou subindo. Maria Luíza de Ângelo. Como a divisão na célula vegetal é orientada? Na célula animal, atua na divisão. Tem alguma organela na célula vegetal para isso? Não tem, Maria Luíza. A divisão celular na célula vegetal é chamada de acêntrica e anastral. É muito louco, eu sei, Maria Luíza. Se fosse uma célula animal, aqui teria um centríolo puxando os cromossomos, né? Ou as cromátides irmãs. Teria um centríolo puxando. Na célula vegetal é assim, Maria Luíza. Não há uma organela que oriente a fibra do fuso. Não há uma organela que forme a fibra do fuso. Então, observa, não tem um centríolo aqui. Não tem um centríolo aqui. Foi algo que eu comentei lá atrás, Maria Luíza. Na célula vegetal, há ali uma catálise enzimática, enzimas que estão no citosol, que vão orientar esse encaixe dos microtúbulos. Mas não é o centríolo centrossomo que o faz. Por isso que a divisão celular aqui, na célula vegetal, ela é chamada de acêntrica. Não tem o centríolo formando as fibras do fuso. As fibras do fuso se formam por uma catálise enzimática nos polos da célula. Tá bom? A do Samuel respondi, Michel. Se órgãos são formados de tecido, tecido da célula, por que são diferentes como coração, rim e pulmão? Falei, a diferenciação celular, ela vai gerar essas diferenças entre as células. Como assim? Ó, eu tenho aqui uma célula do Oda. Célula do Oda. Um zigoto. Todas as células que o zigoto vai formar serão iguais. Geneticamente iguais. Agora, como é que vai formar coração, como você falou? Rim, cérebro e por aí vai. É, através de uma diferença de ativação dos genes que essas células têm. Então, o DNA de todas essas, todas essas têm DNAs iguais, mas têm RNAs mensageiros diferentes. Porque os genes que estarão ativos aqui não serão os mesmos genes ativos aqui, aqui, aqui. Entendeu? Comodinha. Aí foi o que eu disse. Isso aqui, esses RNAs mensageiros diferentes, são gerados por processos aí, cuja explicação é um pouco mais elaborada, e a gente vai dar depois, como a diferenciação entre eucromatina e héterogromatina. Acho que meus genes do Japão fazem escrever torto, né, gente? Só pode ser, adoro escreverzinho. Bem como o splicing alternativo. Esses processos vão determinar a síntese de RNAs mensageiros diferentes em células diferentes, tá bom? Ana Clara. Como sabemos em que análise o método científico se aplica melhor do que outros métodos? Assim, atualmente, Ana Clara, é meio que padrão, padrão, que o conhecimento científico, ele tem que ser construído dessa forma. Ele não pode ser construído assim, ah, eu vou, pô, eu pensei no exemplo, desculpa, eu vou tomar cloroquina porque eu acho que funciona. Entendeu? Então eu vou, ah, eu ouvi falar que o chá daquilo é bom, eu vou tomar aquela garrafada, que aquela garrafada vai curar o câncer. Você pode acreditar? Pode. Mas eu acho que a gente está no nível de desenvolvimento científico da humanidade que não é só acreditar. Vamos tentar buscar um medicamento que já está comprovado, que tem uma eficácia comprovada. E o que é essa eficácia comprovada? É que já teve um teste, um experimento controlado, comparou o placebo, entendeu? É uma questão do desenvolvimento da sociedade, cara. Hoje a gente não é, ah, não, vou acreditar que isso aqui tem o deus do trovão, né, o Thor que está fazendo o raio cair na minha cabeça. Já está em um outro nível de desenvolvimento. científico e tecnológico que eu... Você pode acreditar? Pode. Mas que não é comprovado, não é. Tudo bem? É, galera, espero que tenham gostado desse nosso reencontro. Galerinha que não é do Desco, essa semana eu estou no YouTube, mas, né, semana que vem, só lá na plataforma, venha, venha ajudar com a gente. Olá, queridos abraços. Sintam-se extremamente abraçados, acolhidos, bem-vindos, que delícia encontrar vocês, que coisa maravilhosa. Como estamos por aí? Estamos felizes, tranquilos, prontos para quê? Para essa lindeza. Para com isso, que química é a melhor matéria que tem. Ninguém fala nada. Deixa o silêncio imperar, porque às vezes é melhor silêncio, às vezes é melhor. Mas é melhor, esquece, é maior alto. Estamos de frente dela. Lotaria, praias e praias de Copacabana para ver essa aula aqui com toda certeza. Tenho certeza disso. Bom encontrar vocês. Que bom que vocês todos estão aí. Hoje a gente está aqui juntinhos para começar essa turma de maio. Que bom recebê-los, gente. De verdade. Que bom que vocês estão aqui com a gente para a gente ter esse dia maravilhoso que a nossa proposta é propriedades na matéria. É aquele, assim, início gostosinho, sabe? Aquele início maravilhoso em que você vai poder pegar a química e falar assim Eita! Até que também não está tão ruim, né? Até que estamos em um caminho legal. Então, vamos tranquilos. Estou vendo vocês. Estou olhando aqui para baixo para ver vocês todos os comentários, as perguntas, as dúvidas. E nessa, a gente vai indo até nove e meia que é o nosso tempo de hoje, né? Sejam bem-vindos de uma forma geral. O menino Saulo está aqui com a gente. Nós estamos com a Ana no chat e com o Diogo, como sempre. Nossa turma está sempre aqui, bem linda, bem querida. E aí, o que vamos fazer? Vamos começar a estudar as propriedades na matéria. Mas eu estou aqui falando a Bessa. Não sei se você já me conhece, né? É bom a gente se apresentar de vez em quando. Meu nome é Márcia Simões. Sou prof de química. E tornei isso aqui a minha vida. Vocês não têm ideia do quanto eu amo química, do quanto eu amo ensinar isso para vocês, né? Cada vez que eu percebo que vocês tiveram naquele momento de... Caraca, eu fico... Ó, foi para isso que eu me formei. É aqui, é aqui que a gente tem que estar. Então, que a química seja aquela ferramenta que vai te ajudar a chegar na realização do seu sonho, né? Porque eu sei que você está aqui estudando por um objetivo. Então, que a gente vá juntinho até você chegar e escrever no teu bracinho e me mandar a foto com o teu nome de calouro aí para a tua nova jornada. Então, vamos juntos, né? Vamos todos juntos. E aí, assim, o que eu acho interessante? Você faz assim, ó. Você finge que nada nunca aconteceu. Que você chegou aqui agora e, oi, tudo bem? Química começou agora. Por quê? Porque eu sei que, às vezes, você já teve uma experiência com química que pode não ter sido tão maravilhosa. Pode não ter sido tão proveitosa. A gente sabe que química, às vezes, é complexo, que envolve matemática, que tem um bom rolê. Mas, bota na sua cabeça que hoje você é um aluno diferente daquele que você era no momento que você viu isso pela primeira vez. Então, tipo assim, ai, eu tive dificuldade antes. Mas era você de antes. Agora você já passou por mó caminho, por várias coisas. Então, esse é o momento de aprender aquilo que você não aprendeu, de aprofundar aquilo que você já sabe. É o teu momento. Então, esquece. Se foi difícil antes, você é um novo homem, uma nova mulher. jamais será difícil de novo, porque a gente está aqui para resolver esses B.O.s. Então, vamos começar com o início, com a parte de, assim, o que tem nesse rolê aí de química, né? Amores, olha só. Você tem que começar pensando que a química é uma ciência. E como uma ciência, a gente está focado em estudar aprofundadamente, de uma forma bem profunda, uma certa coisa. Se a gente pudesse generalizar, a gente diria que a química é a ciência que estuda a matéria. Se alguém te parar e falar assim, cara, o que é química mesmo? Pô, química é uma ciência que estuda a matéria. E a gente está tratando de uma ciência exata. Isso significa que, de algum momento, de alguma forma, a gente vai ter que usar a matemática para explicar certas coisas. Mas não se preocupa, são cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, você não vai precisar tanto disso, não. Mas, é um conhecimento aprofundado sobre a matéria. Então, a química é isso, a ciência que estuda a matéria. Para a gente se aprofundar nisso, você precisa entender o que é a matéria. E existe uma definição que vocês viram e mexem com a sacaneia e falam assim, ah, Marcia, toda semana fala o que é a matéria. Mas porque não tem como. Se a química é a ciência que estuda a matéria, eu vou ter que falar sobre isso várias vezes, não vai ter jeito. Então, olha só, matéria é qualquer coisa que você possa pensar que ocupe um espaço, que esteja em algum lugar que exista, que ocupe um lugar no espaço. E que, além disso, tenha massa também. Então, se ocupa um lugar no espaço e tem massa, check, esse negócio vai ser chamado de matéria. Então, por exemplo, eu que estou aqui, estou ocupando esse lugar no espaço. E eu também tenho massa. Se eu subir numa balança, vai aparecer minha massa lá. Então, eu sou um exemplo de matéria. O teu celular, teu computador, por onde você está assistindo essa aula, ocupa espaço e tem massa. Então, a matéria também. Todas as coisas que cumprirem isso aí, ó, belezinha. Ocupa espaço, tem massa. Fechou. Só que o que acontece? Repara que, para a gente, na química, essa matéria, primeiro, não importa se ela tem vida ou se ela não tem. Te dei um exemplo que era eu, que é a matéria que tem vida. Te dei um exemplo do celular, que não tem. Mas é porque, para a gente, isso não faz diferença. Quem vai se importar com esse rolê aí de ter vida ou não é a biologia, mas aí já é outra ciência. Aqui, para a gente, é no geralzão. Ocupa espaço, tem massa, a gente vai chamar de matéria, e aí não importa se tem vida ou se não tem. E, além disso, essa matéria não importa em qual estado físico ela está. Pode ser sólido, tipo teu celular, mas também pode ser líquido, tipo água. Então, beleza, ocupa um espaço e tem massa, a matéria também. E o mesmo a gente pode pensar dos gases. Então, já começa botando na sua cabeça que a gente vai ter exemplos de matéria no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Cada uma com as suas características, mas aí a gente vai analisar isso aos poucos, um pouquinho mais para frente. O importante, nesse momento, é você ter na sua cabeça que ocupa lugar no espaço e tem massa, a gente chama de matéria. Estamos bem? Por enquanto, estamos tranquilinhos? Então, o que acontece? A gente vai começar pensando no seguinte, propriedades da matéria. Você sabe que, dia desses, eu estava explicando isso? E aí, eu percebi que algumas das pessoas tinham certas dúvidas em relação ao que era propriedade da matéria, porque não entendiam muito bem qual era a ideia de uma propriedade. Pensa que uma propriedade é uma característica, é uma informação, é algo que você está caracterizando, descrevendo a matéria. Porque você repara que existem zilhares de exemplos diferentes de coisas que podem ser matéria. Só que, nessa conversa rápida, a gente deu vários exemplos diferentes. Então, para a gente começar a detalhar, a gente vai dar as características, a gente vai dar as propriedades da matéria. E aí, como que a gente divide? Você vai ter propriedades gerais e você vai ter propriedades específicas. e é importante que você consiga entender qual é a diferença entre essas duas coisas. Por exemplo, vamos começar imaginando as propriedades gerais. Imagina que vocês, que são alunos, são um exemplo de matéria, ocupam espaço e têm massa. Vamos supor que entre todos vocês, eu esteja pensando num aluno que tem cabelo castanho. Você acha que isso é suficiente para eu saber entre todos vocês, exatamente qual é? repara que podem ter vários de vocês que têm cabelo castanho, eu não sei. Então, isso te dá uma informação? Super dá. Não é qualquer um, é alguém que tem cabelo castanho. Mas eu ainda não consigo especificar, não consigo dizer exatamente qual é. Então, essas seriam propriedades gerais. São propriedades, são características que, maneiro, ajudam a dar uma informação, caracterizam de alguma forma, mas não especificam exatamente do que se trata. Por exemplo, um tipo de propriedade geral é a massa. Se eu falo para você assim, olha, eu estou pensando num exemplo de matéria que tem 10 quilos, isso é suficiente para você saber do que se trata? A gente não consegue, podem ter várias coisas diferentes com 10 quilos. Te deu uma informação? Deu, mas ainda não especifica exatamente do que se trata. Então, a massa é a primeira propriedade que a gente fala, a primeira propriedade geral. E se você reparar, ela está dentro da definição do que é matéria. A gente não falou que para ser matéria tinha que ocupar espaço e ter massa? Então, quando você diz que a massa é uma propriedade geral, tinha que ser mesmo, porque está dentro da própria definição do que é matéria. Agora, além da massa, a gente tem também o volume. E aí, toma cuidado, porque às vezes vocês veem volume e confundem com o que a gente fala do dia a dia, com o som. O volume aqui para a gente é o espaço que a matéria está ocupando. E, de novo, reparou que novamente é a própria definição? Então, as duas primeiras propriedades gerais você sempre identifica de boa, porque elas são a própria definição. O que é a matéria? Aquilo que ocupa espaço, que tem um certo volume e que tem uma massa, que você sente o peso disso por conta da força da gravidade. Então, as duas primeiras, massa e volume. E são propriedades gerais porque, de novo, ajudam a dar informações, mas não especificam, não diz exatamente do que se trata. Tranquilo por enquanto? A Sarah falou que química é bom demais, não estou acostumada. Normalmente, tipo, química, a pessoa fala que é bom demais, eu digo, ai, com licença, química é bom demais, respeita. De fato, é. Não estou acostumada. Fico até emocionada com essas situações. Mas, olha bem, próxima propriedade geral, eu acho ela muito legal, que é impenetrabilidade. Uma das coisas que eu vou ter que falar para vocês daí para frente várias vezes, vão me ouvir dizer isso muitas vezes, é que química, às vezes, é complexo, mas a parte boa que está em português. Então, a gente consegue, às vezes, pela própria palavra, entender do que se trata. Então, olha só, impenetrabilidade. A gente está dizendo que a matéria, de uma forma geral, ela é impenetrável. O que isso significa? A gente tem uma frase que explica isso, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, porque a matéria não é capaz de estar exatamente no mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é um impedimento físico mesmo. Já que essa matéria tem a sua própria massa e ocupam o espaço, é impossível que dois exemplos diferentes de matéria estejam exatamente no mesmo lugar. Então, você vai ver que o princípio da impenetrabilidade tem a ver com isso. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, Mônica perguntou assim, quando que pode ocupar o que seria algo que ocupa espaço, mas que não tem matéria? Mônica, um exemplo de alguma coisa que ocupa espaço, mas que não tem massa, é a própria luz. Se você reparar, a luz e outras formas de energia, por exemplo, o som que se propaga no espaço, ele é uma forma de energia, ele espalha no espaço, mas ele não tem massa. Você, por exemplo, quando eu falo com você, você não sente a minha voz encostar em você, porque isso não tem massa a esse ponto, o mesmo com a luz. Então, você vai ver que se não é matéria, vai ser uma forma de energia. São os dois grandes pontos de análise que a gente vai ter. indestrutibilidade, que é o próximo, também é auto-explicativo. E aí, eu fico muito assim, como, ah, olha só, uma pergunta legal que chegou da Letícia. O gás não seria um exemplo? Letícia, o que acontece com os gases, e que você vai entender um pouco mais para frente, assim como o ar, que a Camila também falou, é que os gases, eles são um exemplo de matéria. Eles ocupam espaço e eles não mentem massa. Só que com os gases, a diferença é que a massa, ela não está concentrada num espaço. Ela está muito espalhada. Então, a gente não percebe a massa. É como se eles fossem tão pouco densos, com tão pouca massa ali, que ela está tão espalhada que a gente não percebe, mas também tem. Não esquece que a matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa, mesmo que nos gases a massa seja muito pouca e muito espalhada. Certo? Então, olha bem, indestrutibilidade, que é o próximo, é um que toda vez vocês fazem assim, ué, porque eu falo, a matéria é indestrutível. Aí você vira e fala assim, ué, mas e se eu pegar um papel e tacar fogo? Aí já me olha com uma cara assim, se eu tacar fogo no papel? Aí eu falo, ué, mas se você tacar fogo no papel, ele vai se transformar em outra coisa. Vai virar cinzas e aquele gásinho, aquela fumacinha que sai dali. Mas não deixou de existir, tipo, o estalo lá nos Vingadores que faz o bagulho de sumir para sempre? Não deixou de existir. Então a gente só está transformando em outra coisa. Ah, mas e se eu tacar uma bomba? Vai virar outra coisa. Não vai deixar de existir. É indestrutível, por quê? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como sumir, deixar de existir. Do mesmo jeito que eu não tenho como fazer assim, e fazer matéria brotar aqui para vocês do nada. Então, nada se perde, nada se cria. No máximo vão acontecer transformações, que como a Ana Beatriz disse, é a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então sempre pensa nisso, é indestrutível, não porque eu não posso alterar, porque eu não posso queimar, fracionar. Beleza, pode se decompor, pode virar outras coisas. Sucesso. Mas a questão é que desaparecer não vai. Se a gente pudesse fazer todos esses experimentos aí de explosão, de botar fogo num ambiente fechado, a gente veria que a quantidade de matéria que tem ali dentro, ela iria se conservar. Sempre seria desse jeito. Então, recapitula-se, por acaso, você já esqueceu de alguma coisa. Propriedade em gerais são aquelas características que a gente consegue atribuir à matéria, mas sem especificar do que se trata. A massa é a quantidade de matéria que existe. Normalmente, a gente mede em quilos, em gramas, em toneladas, se for muito grande. O volume é o espaço que está ocupando. Impenetrabilidade vai falar sobre a impossibilidade física de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. E a indestrutibilidade já vai falar que a matéria pode sofrer transformações, mas deixar de existir, isso já não acontece. Tudo bem por enquanto? Sucesso? Seguinte, divisibilidade é autoexplicativo também, né? A gente sabe que alguns exemplos de matéria têm uma certa dificuldade de fazer isso acontecer, mas é possível você dividir. Se você pensar num pedaço de pão, você consegue dividir a matéria. Se você pensar num pedaço de metal, apesar de ser mais resistente, você também consegue dividir. isso acontece de boa, tranquilamente. Então, a matéria é capaz de se dividir. O que vai dizer se isso é fácil ou não de acontecer é uma outra característica que a gente fala que é a tenacidade. Se alguma coisa é muito tenaz, ela é muito resistente a essa divisão. Mas, é sempre possível você dividir a matéria em fragmentos menores. Isso é sempre capaz de acontecer. Próxima propriedade geral que é a elasticidade, eu acho ela muito interessante. Porque, assim, elásticos são coisas muito comuns no nosso dia. Então, você olha e fala assim, beleza, é um elástico, sei como funciona. Mas, toma cuidado para você não confundir. Quando a gente falar sobre elasticidade, a gente não está pensando em simplesmente alguma coisa desse tipo acontecer. Você fazer uma força e o volume aumentar. A elasticidade, ela já faz referência a fiz uma força, o volume aumentou. Mas, se eu tirar essa força, esse material consegue voltar ao volume original. Então, a elasticidade é o retorno ao volume original depois que uma distorção acontecer. Você repara que essa chuchinha, ela é bem elástica, porque eu consigo distorcer, mas ela volta para o volume original. um exemplo de alguma coisa que não é tão elástico, por exemplo, que ultimamente é bem conhecido, são aqueles slimes, sabe, que as pessoas costumam fazer. Você repara que ele até aumenta de tamanho, mas ele não retorna sozinho ao volume inicial. A gente precisa fazer com que isso aconteça. Então, a elasticidade sempre vai ser nesse sentido, retorno ao volume original. Então, cuidado para não confundir com só aumentar de tamanho, ainda tem que voltar espontaneamente ao volume original. Uma coisa que apareceu ali, que a Ribi perguntou se a divisibilidade não contraria a indestrutibilidade. Você repara assim, a gente consegue dividir, mas mesmo que você tenha dividido, você fica com aquelas duas metades, por exemplo. Isso não deixou de existir. Você fez uma transformação. É como se aquilo continuasse existindo, mas de uma forma diferente. entende que as transformações são super possíveis. Inclusive, é uma das coisas que a gente estuda muito na química, que são as reações, mas essa situação de dividir não vai contrariar a indestrutibilidade, não. O negócio que eu acho legal é descontinuidade, que inclusive surgiu ali. A Caroline falou, fala sobre porosidade também. Descontinuidade e porosidade, mesma coisa, mesmo raciocínio. Porque aí, é que a gente fala um pouco mais sobre essa questão da impenetrabilidade. Lembra que a gente falou que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? E aí, todas as vezes que a gente fala isso, vocês começam a pensar em situações em que será? Não dá para ocupar realmente, não. E aí, uma das vezes que mais gerou polêmica foi uma vez que o menino falou assim, ué, mas se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, como é que a roupa fica molhada quando a água cai nela? Tipo assim, a água e a roupa estão ocupando o mesmo espaço? E é aí que a descontinuidade entra, é aí que a gente começa a pensar nessa ideia de porosidade. Por mais que a gente não veja, toda a matéria tem poros e esses poros são pequenas cavidades, tipo pequenos buraquinhos que a matéria tem que não são perceptíveis a olho nu, mas que existem, são pequenas cavidades, pequenos poros que existem na matéria. Então, quando a tua roupa está molhada, na verdade, a água não está ocupando o mesmo espaço que a tua roupa, ela está simplesmente localizada nesses poros, nessas cavidades que a matéria tem, poros, assim, talvez você já tenha ouvido falar dos poros que tem na pele, por exemplo, que é aquilo, inclusive, que permite que a gente sui, que é aquilo que permite que a nossa pele absorva, por exemplo, os componentes dos hidratantes e por aí vai. Então, você repara, a sua roupa, quando está molhada, a água está ocupando os poros que tem na roupa. Um exemplo fácil de você perceber isso, a existência desses poros, é naquela esponja que você lava a louça, aquela esponja amarelinha com verde. A água, ela está nesses poros, só que na esponja eles são mais visíveis, são mais fáceis da gente ver. Tem isopor, a Ana Júlia deu o exemplo do isopor, é legal também, dá para a gente ver tem um certo chocolate que a gente não ganha para fazer publi, não faremos, que também tem esses poros, esses espacinhos, os chocolates que a gente chama de aerados, que tem aquelas buraquinhas ali, também funcionam desse jeito. A gente não ganha para esse publi, não. Mas olha só, é descontinuidade e porosidade, a matéria não, isso, isso aí, a matéria não é contínua, existem essas cavidades ali que sempre são aonde se localiza a água e por aí vai. Sabe um outro exemplo desse negócio de descontinuidade que eu acho muito legal? O próprio quadro. Porque você repara, olhando assim, parece que o giz e o quadro estão ocupando o mesmo lugar, mas não estão. O giz, ele está justamente ocupando os poros, as cavidades que existem no quadro. Por mais que eu não esteja vendo, elas estão ali, porque são muito pequenininhos, né? Mesma coisa com a tua escrita no papel e por aí vai. Então, sempre desse jeito, a matéria não é contínua, existem esses poros, essas cavidades ou esses buraquinhos, como alguém falou aí, eu acho ótimo e seguimos, né? Bom, Soraya, eu vi tua pergunta, tá? Quando chegar aqui nessa parte eu te explico, pode deixar que eu não vou esquecer disso não. Última coisa de propriedades gerais que é interessante é compressibilidade. E aí, eu acho que também ajuda a quem tem dúvidas sobre os gases serem matéria. Quando você pensar num gás, lembra que a gente falou que a matéria tá muito espalhada? A massa não tá concentrada, a massa tá espalhada. Se a gente comprimir, se a gente pensar na compressibilidade, a gente tá pensando em fazer uma força sobre esse gás. Então, é como se a gente pegasse essa matéria que tá espalhada e fizesse assim, tu vai ficar centralizado aqui quietinha, tu vai chegar e vai juntar essa matéria. e aí, se você comprimir demais um gás, você vai descobrir isso em breve. Ele volta a ser um líquido. Você já percebeu? Sabe bujão de gás, botijão de gás? Até hoje, não sei qual é o que é. Saulo, é bujão ou botijão? Então, eu sempre falei bujão. Acho que aqui no RJ a gente fala muito bujão de gás, né? Acho que aqui a gente fala muito bujão. Mas, se você pegar aquele bujão ou botijão de gás e você der uma leve balançada nele, você vai sentir um movimento fluido, como se fosse um líquido ali dentro. Mas por quê? Porque ali dentro do bujão de gás ele tá muito pressurizado. Você fez uma pressão e comprimiu ele ali dentro. Então, aquilo que era um gás voltou a ser líquido, tá ali comprimido. Quando ele começa a sair dali por aquela válvula que tem um controle, ele vai afrouxando, ele vai tirando aquela compressão. E aí, o que que acontece? O que tava líquido, porque vai se distanciando, volta a virar um gás. E aí, é nessa que o gás vaza lá no teu fogão e tu consegue acender. Então, assim, a compressibilidade eu acho que ajuda bem quando você tem dúvidas de que um gás também é a matéria. A matéria só tá espalhada. Se você comprimir, se você fizer uma força, você vai ver que ela vai virar líquida novamente. E Larissa falou do nebulizador, é um bom exemplo também, você repara que lá o líquidozinho você bota o soro e o nebulizador já transforma ele num gás. De novo, fez uma transformação, não deixou de existir, matéria continua sendo indestrutível, tudo funcionando tranquilo. Teve gente falando que fala bujão, teve gente falando que fala botijão. Natural, então que bom que nos entendemos, que é o principal. Gente, tudo bem por enquanto? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se chegou algo por aqui pra gente que eu deixei passar. Ah, eu tinha visto um negócio que eu tava esperando dar um leve pause pra responder. Uma das primeiras coisas que surgiu de dúvida, inclusive a Ana Luíza me contou aqui que foi o que o Caio falou. Prof, quais assuntos de química são mais frequentes no Enem? Essa é a nossa grande preocupação, né? Tipo assim, mas vem cá, o que que cai? O que que vai cair no final das contas? O que que vai cair? Então assim, a gente tem que começar a pensar no seguinte, o Enem, ele sempre vai trabalhar a química de um jeito previsível, é uma palavra muito forte, mas de um jeito que a gente já espera. Então realmente existem alguns conteúdos que costumam cair mais. O que que é importante? Vocês vão ver que daqui pra frente a gente vai sempre trabalhar qual é o assunto principal disso, o que que você tem que saber, o que que é recorrente. Mas de uma forma geral, olhando a química como um todo, você vai ver que cai muito química orgânica. Química orgânica lá pra frente é um assunto que cai bastante. Depois de química orgânica, a gente vê muito a parte de eletroquímica, a parte que estuda as pilhas, número de oxidação, esse tipo de coisa. Também é cobrado bastante. Além dessas duas, de química orgânica e de eletroquímica, também cai bastante mesmo a parte que envolve cálculos químicos. Então você vai ver que a parte que fala de mols, que fala da aplicação disso nas reações, que é a estequiometria, também funciona bem e é bem útil. E cai bastante no Enem. Outra coisa que cai bastante e que vocês normalmente ficam chocados, processos de separação de mistura. Normalmente cai demais. Essa parte inicial de conceito da matéria que leva até os processos de separação cai bastante. Por que o Enem faz isso? O Enem nunca te pergunta uma coisa só por perguntar. Ele nunca vai chegar e falar assim, olha, quero separar areia de água. Como é que faz? Ele vai te dar um contexto. Porque a ideia do Enem é a química aplicada à realidade. e pode ser que nem seja especificamente a sua realidade, mas a realidade de algum lugar, de alguma população. Então os processos de separação de mistura eles aparecem muito no dia a dia das pessoas. É uma coisa que costuma cair bastante. E aí é onde que a Ana Beatriz falou que entra muitas questões de tratamento de água e de esgoto. Os processos de separação que estão envolvidos nesse rolê. E por último, uma coisa muito importante que vocês não podem desapegar em relação ao Enem é a parte de química ambiental. E aí de novo pela mesma coisa. As aplicações da química tanto com a conservação do meio ambiente, com os benefícios que a gente pode fazer através da química que conservam e fazem um uso mais consciente do meio ambiente, mas também os impactos ambientais do uso da química. São coisas que costumam cair bastante. Tranquilo? Caio está falando da questão da luz. A luz tem a interpretação da física que é bem interessante que a gente fala bastante quando fala dos modelos atômicos, porque a luz tem um caráter dual de onda e partícula, mas para não te confundir por enquanto cenas dos próximos capítulos. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá ainda. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa ou se a gente já respondeu tudo e podemos passar para o próximo assunto. Soraya perguntou da diferença de volume e densidade. Vou te explicar isso em breve. João Pedro perguntou uma coisa ainda sobre as propriedades gerais, mas seguindo esse exemplo da água molhando a camisa, assim que ela seca, ela deixa de existir. João, não deixou de existir. Virou um gás. Então, por que você não está vendo mais? De novo, a matéria está muito espaçada, ela está muito dispersa. Aí a gente não consegue visualizar porque essa matéria não está mais concentrada no lugar. Ela evaporou, virou um gás, dispersou pelo ar, se misturou com os outros gases que formam o ar. Então, por isso que a gente acaba não visualizando mais. O Caio perguntou se a massa não se altera em gravidades diferentes, só o peso. Sim, o que vai mudar em relação a isso, a massa sempre vai ser a mesma. A quantidade de matéria que existe no corpo sempre é igual. Não muda se a gente está aqui na Terra ou em outro planeta. O que vai mudar é o peso, porque o peso já é uma grandeza que é medida por uma relação entre a massa e a gravidade do lugar. Deixa eu ver. Juliana perguntou sobre a diferença de descontinuidade e porosidade. Ju, nomes diferentes para explicar a mesma coisa. Então, quando você falar de descontinuidade, a gente está falando que a matéria não é contínua, porque existem esses poros, essas cavidades. Então, descontinuidade e porosidade explicam a mesma coisa. Não existe uma diferença conceitual, não. E Madison perguntou se a gente pode explicar impenetrabilidade. de Madison. Impenetrabilidade é uma propriedade geral que vai dizer que dois exemplos diferentes da matéria, dois corpos diferentes, não podem ocupar o exato mesmo espaço ao mesmo tempo. Pensa que, mesmo que você esteja, sei lá, num metrô superlotado no horário do rush, é impossível que duas pessoas que estão ali dentro super apertadinhas estejam exatamente no mesmo lugar. É fisicamente impossível porque cada uma tem a sua massa e o seu volume. E o que se aplica às pessoas nesse exemplo se aplica a todos os exemplos de matéria. Tranquilo? E aí, vamos seguir para a gente pensar as propriedades específicas porque eu vou te dar uma coisa, olha só. Propriedades específicas, elas fazem o quê? Especificam. Cara, é muito conhecimento, né? Já acabamos por hoje, já te dei, então mentira, calma, pera, propriedades específicas, elas especificam por quê? Ao contrário das propriedades gerais que só dão uma informação, a propriedade específica, ela diz exatamente do que que se trata. A propriedade específica sempre fala assim, ó, de todos os exemplos de matéria que existem no universo, eu estou falando exatamente desse. A propriedade específica pensa que ela é quase como se fosse a sua impressão digital, que só você tem, que não se repete para uma outra pessoa, é específico nesse sentido. Então, as propriedades específicas, repara, todo exemplo de matéria tem a sua densidade, tem o seu ponto de fusão e de ebulição, tem a sua ductilidade, maleabilidade, todos os exemplos têm, todos os exemplos de matéria têm. O que acontece com as propriedades específicas é que a gente pode dar um valor para elas, uma grandeza numérica, e essa grandeza não se repete de um exemplo para o outro. Por exemplo, só a água vai ter a densidade igual a um grama por centímetro cúbico, não repete para nenhuma outra, sempre vai ser igualzinho. Mari, eu acho que eu bem perdi a tua pergunta, Mariana Alves, fala de novo, porque eu vi que tu falava duas coisas, mas aí geral falou junto, eu perdi. Repete aí para eu poder te ver e te responder. Então, assim, repara que cada exemplo de matéria tem a sua própria densidade, tem o seu próprio ponto de fusão e de ebulição, e isso é maravilhoso para a gente, porque, por exemplo, em laboratório, ajuda a gente a fazer uma análise que identifique do que se trata. Então, tipo assim, chegou um líquido desconhecido, eu não sei o que é. Se eu medir qual é o ponto de fusão e de ebulição, eu consigo descobrir do que se trata. Peguei esse líquido e aqueci, vou medir qual é a temperatura que ele evapora. só ele vai evaporar nessa temperatura específica. Se a gente não estiver tratando de uma mistura, se não forem várias coisas ali misturadas. Mas você repara que sempre vai ser desse jeito. A propriedade específica, ela não dá só uma informação, ela diz exatamente do que se trata e serve para a gente diferenciar um exemplo de matéria do outro. Certo? Vamos para exemplos de... Maria Fernanda perguntou, Ah, não é para mim. Eu vou fofocando aqui as coisas que vai para a desco e não para mim. Olha só, que maravilha. Mas olha só, vem para cá. Densidade. Densidade eu acho um conceito maravilhoso. Porque assim, a densidade, e toma muito cuidado para você não confundir isso com a massa. Para você não confundir isso com a ideia que a gente tem de peso. Porque na verdade, a densidade, ela é uma propriedade específica. Mas ela é calculada a partir da relação entre duas propriedades que você já conhece, que é a massa e o volume. A densidade, ela vai dizer para a gente, beleza, nesse volume, nesse espaço que a gente tem aqui, qual é a quantidade de matéria, qual é a massa que existe? Sabe aquela história que a gente às vezes fala para tentar enganar os outros? Fala assim, Ah, o que pesa mais? É um quilo de chumbo ou é um quilo de algodão? Aí a pessoa fica, é o quê? Repara, se é um quilo, a massa é a mesma. Então, num mesmo planeta, isso vai ter o mesmo peso, não vai mudar nada. O que muda é a densidade. Porque, repara, o algodão, para você fazer um quilo dele, você vai precisar de um volume muito grande, você vai pegar uma quantidade muito grande desse algodão. Porque ele é tão pouco denso, porque a massa que tem ali é muito pequena. Você precisa de um volume muito grande, tipo o algodão doce, que é grandão e não pesa nada, porque a massa que tem ali é muito pequenininha. agora, se você pensa num quilo de chumbo, já é o contrário. Num volume menorzinho, a gente já tem muita massa concentrada. No resumo dessa história, o que muda? O chumbo, ele é mais denso do que o algodão. Você tem mais massa ali, concentrada. Tem uma pergunta do Marcelo, que não está tão relacionada assim, mas ele já perguntou duas vezes, mas eu não quero deixar ele sem a resposta. Ele perguntou assim, prof, um jarro contendo gelo em esfera, tipo cubinhos de gelo, em cima, pode ser considerado um sistema heterogêneo da substância composta à água? Super. Vai ser heterogêneo, Marcelo? Sempre que você vê a diferença entre as duas coisas. Então, tipo assim, não precisa ser substâncias diferentes. Se forem, por exemplo, como você deu, estados físicos diferentes da mesma substância, ainda vai ser heterogêneo, porque você está vendo onde é líquido, você está vendo aonde é sólido. Então, vai ter essa diferença sempre. Certo? OBSs, deixa eu ver o que mais que surgiu ali. Perguntando se volume é a mesma coisa que espaço. Volume é o espaço ocupado. Isso aí, pegamos bonitinho. O peso, vocês vão estudar muito na física, mas posso te dar esse OBS aí que essa parte ainda tem na cabeça. O peso é a massa vezes a gravidade do lugar. Então, é como se o peso dependesse de outras duas informações. mas os físicos com certeza vão te explicar e aprofundar isso horrores. Soraya, a principal diferença então entre o volume e a densidade é que o volume é só o espaço que está ocupando, é só a região em que se encontra. E a densidade, além de pensar qual é o volume que essa matéria está ocupando, vai pensar simultaneamente o quanto de massa que você tem ali. É como se a gente fosse fazer uma proporção. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente fale que a densidade são 20 gramas por ml. O que isso vai querer dizer? Deixa eu trazer aqui para baixo para vocês enxergarem. Vamos supor que seja 20 gramas por ml. Esse seja o valor da densidade. O que isso quer dizer para a gente? Em cada ml dessa matéria a gente encontra 20 gramas. Repara que a densidade já dá uma relação entre o volume, que aqui no nosso caso é medida em ml e a massa que existe nesse espaço. Então, sempre desse jeito. A gente vai pensar simultaneamente as duas coisas. Qual é o volume que isso está ocupando, mas também quanto de matéria, qual é a massa que a gente tem ali. Tranquilo? Deixa eu ver. A Mariana voltou com a pergunta dela. O trem, Mário, tu é de Minas, o trem da massa que a senhora falou que não pode haver duas massas no mesmo lugar, mas depois deu um exemplo que havia duas massas diferentes no mesmo lugar. Aí eu confundi. Mário, era justamente o contrário. Lembra que esse negócio de não poder ter dois exemplos diferentes de matéria no exato mesmo lugar nunca vai falhar. Nunca é possível ter duas matérias no exato mesmo espaço. É impenetrável por conta disso. O que a gente estava te mostrando é algumas situações que às vezes parece que não está funcionando, mas que continua funcionando normalmente. Então, por exemplo, quando a roupa está molhada, não é que a água e a roupa estão ocupando o mesmo espaço. A água só está nessas cavidades, nesses poros que existem no tecido e ela está acumulada ali, mas não está exatamente no mesmo lugar. Tem que sempre pensar nisso. A impenetrabilidade, ela sempre vai valer. Dois corpos nunca vão ocupar o mesmo lugar no espaço. Mesmo em certas situações que às vezes parece, não vai ser contra isso. Repara que, por exemplo, se você tem um copo com refrigerante, você começa a colocar muito gelo ali, já percebeu que ele vai transbordar e vai acabar entornando? Por quê? Não tem como o gelo e o refrigerante ocuparem exatamente o mesmo espaço. Então, se o gelo entrou, o refrigerante vai sair. Não tem jeito. Então, a gente sempre vai ter a impenetrabilidade funcionando, até nos casos em que parece que não está. Vamos lá. Vamos seguir bonitinhos e passar para ponto de fusão e de ebulição. O que eu queria combinar com vocês? Vamos fazer assim, dar uma segurada no ponto de fusão e de ebulição, porque a gente vai destacar eles aqui e aí vai ser mais fácil de você entender. Por enquanto, deixe na sua cabeça que ponto de fusão e de ebulição são uma propriedade específica. São informações que ajudam a gente a diferenciar um exemplo de matéria do outro, mas quando chegar aqui a gente fala disso com mais calma, com mais tranquilidade. Certo? Próxima é a ductilidade e a maleabilidade que a gente faz assim, juntinhas, porque quase sempre a gente confunde uma coisa com a outra. Vocês já ouviram falar de alguma coisa que é ductil? E aí a gente escreve para ver se fica mais fácil de você entender. Ductil. Escreve desse jeito assim. O que são materiais que são ductes? Um material ductil, normalmente, a gente está pensando nos metais. Os metais costumam ser mais ductes do que outros materiais. O que acontece? Ductil é uma propriedade que vai dizer para a gente sobre a facilidade, sobre a possibilidade da gente transformar a matéria em fios, em transformar em fio mesmo. Repara que a gente pensou nos metais porque os fios são feitos de metais. Se você tirar aquela película que vem em volta, aquele plástico, você vai ver que o que está dentro, por exemplo, do fio do carregador é um metal. Se a gente vê, por exemplo, os fios da rua, do próprio poste, são fios de cobre que são metal também. Então, quando a gente fala de ductilidade, sempre vai ser isso, capacidade de transformar a matéria em fios. E aí, toma cuidado para não confundir com maleabilidade. Quando você diz que a matéria é maleável, a gente está pensando na capacidade de transformar a matéria em chapas, em fazer placas muito fininhas desse material, que também é uma característica que está associada aos metais. Por isso que, normalmente, vocês confundem uma com a outra. Lembra que dizer que é ductil fala da capacidade da gente fazer fios com o material. E a maleabilidade já vai falar da ideia de fazer chapas. É muito comum para os metais, mas não quer dizer que outros materiais não sejam ductos também. Então, assim, coitado, a Adão falou que essa matéria é muito chata. Adão, não vou te dizer que eu concordo porque é contra a minha ideia dizer que eu não gosto de uma matéria de química, eu vou defender até o final. Mas eu acho que é muita coisa para a gente se lembrar. São muitas propriedades, são muitas informações. Gabriel e Caio, estou só de olho em vocês, mas amanhã a gente resolve esse rolê aí, tá? Próxima coisa, o Francisco me perguntou um negócio que eu não expliquei ainda, mas é porque a cena desse capítulo agora sobre propriedades organolépticas. Eu gosto do nome, você fala organolépticos, você já fica assim, ai, domino a ciência, eu conheço palavras muito complexas. Mas propriedades organolépticas são aquelas que a gente consegue perceber através dos sentidos que tem no nosso corpo. através da visão, através da audição, através do paladar. Então, por exemplo, você não sabe claramente qual é o gosto que tem o açúcar e sabe que esse gosto é diferente do gosto que tem o sal, por exemplo. É uma propriedade que está relativa ao seu paladar. Você pegar e provar esse negócio, você perceber. Outra coisa, quando cai um copo de vidro no chão, você não sabe exatamente qual é o barulho que faz. Então, você percebe com a sua audição. do mesmo jeito que às vezes você chega no posto de gasolina e faz assim, ai, cheiro de gasolina. Não sei, provavelmente alguém gosta de cheiro de gasolina. Eu sou a pessoa que fica assim no posto, ai, cheirinho bom de gasolina. Extremamente nocivo? Extremamente nocivo. Pode causar um BO? Pode, mas ali naquele momento a gente acha maneirinho. O cheiro de gasolina a gente acha legal. Então, assim, as propriedades organolépticas são aquelas que a gente percebe através dos sentidos do corpo. Você repara que existem outras coisas que você percebe com a visão. Tipo, esse brilho metálico, esse brilho prateado ou dourado ou até mesmo da cor do cobre, mas que é muito específico dos metais. Você consegue diferenciar pela visão tranquilamente. Então, além dessas que a gente falou, você já pode pensar também nas propriedades organolépticas. Também ajuda a gente a perceber um pouquinho do que é a matéria de dar classificações e características importantes, né? Juliana perguntou se a maleabilidade antecede a ductilidade. Na questão da produção, na maioria das vezes, sim. A gente precisa transformar primeiro em chapas bem finas para depois, em vários cortes, você transformar em fios. Então, bem possível. Bem possível que na forma de produção seja. Por ser muito maleável, a gente consiga transformar em fios com mais facilidade. Sim, sim. O Samuel perguntou por que a água deixa algumas coisas mais maleáveis. A gente já está pensando em alterações nas estruturas, né? Isso vai ter a ver com algumas características de solubilidade, com a possibilidade que a água tem de dissolver algumas coisas. Então, é como se por essa dissolução a gente conseguisse se mover melhor, interagir melhor com aquele material. Mas é uma característica que tem a ver com a dissolução, com a capacidade da água dissolver várias coisas, né? A gente vai pensar bastante nisso quando a gente trabalhar as soluções. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada se por acaso, além do que eu já estava lendo, chegou mais alguma coisa. E aí, vamos lá. Bianca perguntou um negócio interessante que eu tinha deixado passar. Se nos líquidos a gente também tem poros, né? A gente percebe mais essa questão dos poros na matéria sólida, porque os líquidos e os gases, eles têm questões de interações diferentes. E é até legal você ter perguntado isso, porque nesse rolê aqui de estados físicos você vai entender melhor. A questão dos poros, ela é sempre, da descontinuidade, ela é sempre mais analisada nos sólidos, porque aparentemente os sólidos não são assim, né? Eles têm mais essa ideia de ser contínuo. Mas no líquido e no gás você vai ver que tem uma análise um pouco diferente, mas que faz sentido em relação ao que a gente tem falado até agora. Certo? Por enquanto, bebês, vamos para estados físicos, né? E aí, toda vez que chega nessa parte eu me lembro de uma situação, assim, estava eu dando aula um bom tempo atrás, sei lá, dez anos atrás, sei lá quantos anos atrás, estava eu dando aula de boa, aí cheguei e falei assim, ó, gente, a matéria, ela pode ser sólida, líquida e gasosa. Tranquilão. Aí a menina virou, falou assim, eu virei e falei assim, pode ser sólido tipo areia, pode ser líquido tipo água, pode ser gasoso tipo ar, sólido, líquido, gás. E aí eu seguindo falar de outra coisa. Aí a menina levantou a mão, falou, professora, como assim areia sólida? Aí eu, eu Márcia de dez anos atrás, eu tipo, isso na minha cabeça, né, porque quando você está dando aula lá na frente, você não faz essas pausas dramáticas, mas na minha cabeça elas acontecem. Aí eu fiquei tipo, como assim, areia sólida? Na minha cabeça, né. Aí nessa época, Márcia é garota, começando a dar aula, eu fiquei assim, sólido, sabe o negócio assim, sólido, tipo sólido, uma coisa sólida, sabe assim, sólido, eu só repetia a palavra sólido várias vezes, porque eu fiquei tipo, mas como assim gente, areia sólida? Mas porque de fato, a gente tem uma ideia de o que é sólido, o que é líquido, o que é gás, e a gente quer que isso seja assim, geral, todo mundo tem essa informação, mas você não precisa. Existe uma explicação de por que que alguma coisa é sólida, outra líquida e outra é um gás. E nesse processo que a gente fez hoje, a gente já passou em partes, por isso você vai ver por quê. O estado físico, ele tem a ver com a organização da matéria. Se a gente fosse falar certinho, a gente diria que é o estado físico de agregação da matéria. E quando você diz que tem a ver com a agregação, você já está explicando o que que está acontecendo. Porque o que que é uma coisa que está muito agregada? Está muito juntinho, está bem coeso, bem organizado. E uma coisa que não está muito agregada está lá livrinho, que nem arroz. Então assim, a explicação de agregação já te faz entender o que que é sólido, o que que é líquido e o que que é um gás. Então assim, repara que no estado sólido, a gente está dizendo que as partículas que formam esse material, elas estão muito bem agregadas, muito próximas umas das outras. Elas estão tão próximas e tão organizadas que elas conferem dureza aos metais. Que elas conferem, por exemplo, uma forma fixa para os metais, para os metais não, para os sólidos, que na maioria das vezes são metais. Então assim, você repara que todos os sólidos, eles têm essa característica. As partículas estão tão próximas umas das outras, tão juntinhas umas das outras, que tudo que é sólido tem uma forma fixa e tem um volume, ocupa sempre o mesmo espaço. Mas isso tem a ver com a organização das partículas, com como eles estão organizados. Quando a gente passa para o estado líquido, o que acontece? A gente muda a organização dessas partículas. Elas já estão um pouquinho mais separadas umas das outras. E aí, o que você tem que perceber? Se existe espaço entre elas, nada impede que essas partículas se movimentem, que elas se organizem de um jeito diferente. Você consegue entender por que os líquidos se adequam ao recipiente que eles estão? Tipo assim, se eu pegar uma quantidade de um líquido e botar num recipiente que é um cilindro, as partículas vão se organizar para caber naquele formato, naquele volume. Mas se eu pegar esse mesmo líquido e transferir para um negócio que seja quadrado, o que vai acontecer? As partículas vão se reorganizar, vão se organizar ali nesse espaço e a forma vai mudar, vai ficar de acordo com aquele espaço que a gente está tentando guardar. Então, por essa organização é que a gente consegue ver que o sólido é diferente do líquido. Então, se a gente fosse voltar lá na Márcia Garota 10 anos atrás, por que a areia é um negócio sólido? Porque as partículas que formam a areia, elas estão muito bem organizadas, muito próximas umas das outras, que não se movimentam com muita facilidade. Então, se a gente pensar num líquido, isso já é diferente. Partículas mais distantes umas das outras, mais mobilidade. Os líquidos já se adequam ao recipiente onde a gente vai guardar. E, por último, quando você pensar no gás, aí é loucura. Super afastado uns dos outros. Lembra que a gente falou da massa nos gases estar muito dispersa, por isso que eles não são tão densos, por isso que eles são tão leves? Por quê? A matéria, ele já está muito dispersa, muito espalhada. Inclusive, deixa eu te perguntar, aproveitando que a gente está nessa aí de perguntas e respostas que eu adoro, você consegue me dizer por que os gases sempre se misturam uns com os outros? Tipo assim, é um gás, pegou um gás diferente, eles vão se misturar. Sempre acontece. Você já deve ter estado em algum lugar, tipo, intervalo de escola. Alguém abriu um salgadinho de queijo aqui, alguém abriu um salgadinho de cebola aqui, e de repente aquele gás que sai de dentro daquele saco está na sala inteira e está um cheiro de cebola, de queijo, ao mesmo tempo você não sabe o que está rolando. Se é um gás, sempre vai se misturar. Agora, por que isso acontece? Bem como a Juliana falou, as partículas estão muito dispersas, estão muito separadas, exatamente, Fernanda. Você repara que é assim, se existe espaço para caraca entre essas partículas, não tem nada que impeça que a partícula de outros gases entrem ali nesse espaço. Tem espaço, está disperso, está espalhado, outros gases vão entrar ali. Então, problema nenhum. Isso pode super acontecer. Nos gases, isso sempre acontece. você consegue agora perceber por que não é tão fácil misturar um sólido com o outro, por que eles não interagem, por que eles não se misturam tanto, por que as partículas estão tão juntinhas, tão bem organizadas, que real, não tem espaço, não tem como fazer isso. Então, lindinhos, maravilhosos, maravilhosos. Maria Fernanda perguntou do plasma, né? O plasma não é um tipo de gás, é um tipo de estado físico mesmo. A gente sempre fala do sólido, do líquido, do gasoso, porque são os estados comuns, mas existem outros, intermediários, o plasma é um exemplo, é um outro estado físico mesmo, uma outra organização intermediária, né? A esses. Deixa eu ver, o Caio fez uma pergunta, então é daí que surgem as reações químicas? Sim. Repara que essa interação facilita. inclusive a gente tem bem menos reações que acontece com tudo no estado sólido. Normalmente a gente tem um sólido e um líquido, ou dissolve esses sólidos em alguma coisa e aí mistura. Então aí sim, vai chegar nesse momento, né? Se encaixa na questão de forma e volume fixo e variável, sim, é isso que faz a diferença, né? Você repara que no estado sólido, como está tudo bem organizado, as partículas bem juntinhas, a forma e o volume sempre vai ser fixo. Se eu deixar esse celular aqui quietinho, a forma e o volume dele não vai alterar, a não ser que eu faça alguma coisa para essa alteração acontecer. Agora, se é um líquido, não. Já tem espaço, o volume é o mesmo. Tipo assim, se eu pegar 50 ml de um líquido e botar numa garrafa cilíndrica, se eu passar isso por uma garrafa mais quadradinha, vai ter 50 ml do mesmo jeito. O volume é o mesmo. É a forma que vai mudar, vai se organizar de uma maneira diferente. então assim, você repara que é uma coisa importante. Essa questão da proximidade e separação não é tudo o que explica se duas substâncias se misturam ou não. Porque a gente tem espaço no líquido e a gente sabe que tem líquidos que não se misturam, tipo água e óleo que o Caio citou aí agora. Você vai ver mais para frente, a gente vai estudar uma outra característica que é a polaridade. E aí ela vai servir para explicar esses casos que só o distanciamento entre as partículas não é suficiente. É como se existissem outras informações ainda para a gente descobrir. Olha só, nomes importantes que você vai ter que ter na sua cabeça por enquanto, que várias vezes vão voltar, são os nomes que a gente dá para as mudanças de estado. Por exemplo, está vendo as setinhas? Quando um sólido se transforma num líquido, a gente chama isso de fusão. Então todas as vezes que você ouve falar de fusão, é o que no dia a dia a gente chama de derretimento. Então a fusão do gelo é quando o gelo derrete, quando ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Quando a gente tem um líquido virando um gás, a gente chama isso de vaporização. Se isso acontece bem devagarzinho, a gente costuma chamar de evaporação mesmo. Voltando, quando um gás se transforma num líquido, a gente chama de condensação. é inclusive o processo de formação das nuvens, condensação. E quando um líquido se transforma num sólido, a gente chama de solidificação. Você repara que assim, o que costuma ser normal é você ter um sólido e conforme você vai aquecendo, conforme você vai aumentando a temperatura, esse sólido vira um líquido e se você continuar aquecendo, esse líquido vira um gás. O normal é esse, o sólido vira líquido, o líquido vira gás conforme você aquece. O contrário também funciona. Se você tem um gás e você vai diminuindo a temperatura, esse gás vira líquido. Se você continuar diminuindo, esse líquido volta a ser sólido. Tranquilão. Mas, existem algumas substâncias que elas meio que dão uma pulada na etapa. Ao invés do sólido virar líquido para depois virar gás, elas vão diretão, elas saem do estado sólido e vão direto para o gasoso. E aí a gente chama esse processo de sublimação. O que passa por esse processo de sublimação que a gente sempre comenta é o gelo seco. Aquele negócio que normalmente a gente usa para fazer vulcão em feira de ciências, ele é, na verdade, dióxido de carbono na forma sólida. E aí ele vai e passa para o estado gasoso de uma vez. Não é como se ele virasse líquido para depois virar um gás, ele vai direto. Por isso que começa a sair aquela fumaceira, assim, é o caso do gelo seco. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante sempre nessa parte que é o iodo. Não sei se vocês já ouviram falar de iodo. Normalmente tem alguns medicamentos. Sabe aquele medicamento que quando você faz ralado, uma tintazinha meio laranja que você usa? Aquilo ali tem iodo também. Também usa para desinfetar em operação, em coisas desse tipo, né? O iodo, quando ele é sólido, ele tem aquela cor meio marrom que é característica desses medicamentos, né? Mas ele também é uma substância que é capaz de sair do estado sólido e ir direto para o estado gasoso. Só que ele é muito legal porque quando ele é sólido ele é esse meio marrom e quando ele vira um gás ele já é roxo. Vê se pode um negócio desse. Ele muda de estado e de cor ao mesmo tempo. Então é bem interessante de você ver. Ai, que eu não sei nem falar isso. Fernanda Mediciner Online detectei. Anticepse. Eu acho que é assim que fala. Será que é assim que fala? Vou garantir. Mas sim, pelo significado é isso. Usa para não dar uma questão de infecção nem coisas desse tipo, né? Prof, exemplos de coisas no estado gasoso que se transformam em sólido. O inverso, né? Pode acontecer, por exemplo, em momentos de chuva de granizo. A gente tem o vapor de água quando ele vai virar a chuva e virar a nuvem, né? Que é, inclusive, não esquece. A nuvem é água no estado líquido. Microgotinhas de água, né? Então, nesse processo do vapor de água virar nuvem, se tem uma queda muito brusca de temperatura, ao invés dele virar líquido, ele vai para o estado sólido, chove granizo, né? Você está andando de boa na rua e pedrada de gelo na sua casa. Mentira, mas acontece. Aqui no Rio costuma acontecer quando tem variações muito grandes, né? de temperatura. Então, sempre pensar que o... Quem foi que perguntou? Deixa eu ver. Pedal perguntou se o processo de sublimação é endotérmico ou exotérmico, né? Se você estiver pensando do sólido virando gás, absorve calor, você precisa aquecer, endotérmico. Mas se for o inverso, resublimação, quando o gás vira sólido, aí é exotérmico. Depende do sentido que você está vendo. Ana Beatriz perguntou se vaporização é a mesma coisa que fusão. Calma, fusão é quando o sólido se transforma num líquido, é o derretimento. E a vaporização é quando o líquido vira um gás. Pensa que vaporização vem de vapor de gás, né? Faz essa correlação que fica um pouquinho mais fácil. Para a gente fechar essa história, porque quando a gente está junto o tempo passa muito rápido, vamos falar um pouquinho de pontos de fusão e de ebulição? E eu vou te falar é um pouquinho porque eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. Porque quando fala de fusão e ebulição, geral faz um escândalo gigante, assim, ó, é muito tenso. Dá uma segurada, faz um favor para a tia, tira a print disso se por acaso, deixa eu apagar isso aqui que foi só uma anotação, tira a print disso se por acaso você ainda não tirou, vou dar uma apagadinha só nessa parte aqui do início. O que que acontece? É, já tinha comentado com vocês que pontos de fusão e de ebulição são propriedades específicas, né? Tá aqui, dentro da propriedade específica. O que que são pontos de fusão e de ebulição? São temperaturas específicas que você precisa alcançar para fazer uma substância mudar de estado físico. Então imagina que você está começando o processo com alguma coisa que está no estado sólido. No momento que você alcançar o ponto de fusão, você passou dele, esse teu sólido virou líquido. Então o que que seria o ponto de fusão? É a temperatura que você tem que alcançar para fazer esse processo do sólido virar líquido começar a acontecer. E o que que seria o ponto de ebulição? É a temperatura que você precisa alcançar para fazer o seu líquido se transformar em um gás. Então o que que você vai fazer sempre que as questões envolverem pontos de fusão e de ebulição? Vamos supor o seguinte, vamos imaginar que a questão fale para você assim, ó, considera uma substância que tem ponto de fusão igual a 60 graus Celsius e ponto de ebulição igual a 102 graus Celsius. Me diz qual é o estado físico dessa substância se a temperatura for 10 graus, se a temperatura for 50, se a temperatura for 110 graus. Peguei valores aleatórios. O que que você vai fazer? Tem ponto de fusão e de ebulição? Você vai pegar e vai traçar uma linhazinha como essa que a gente fez ali. Essa linhazinha, ela serve para marcar as temperaturas que existem, todas elas. Só que o que que você vai marcar nessa temperatura? Nessa linhazinha que marca as temperaturas? Você vai marcar qual é o ponto de fusão e qual é o ponto de ebulição. Então, no nosso exemplo, ponto de fusão era 60 graus. Ponto de ebulição era 120. E aí, você só vai fazer o quê? Antes do ponto de fusão estar sólido, entre o ponto de fusão e de ebulição estar líquido, depois do ponto de ebulição gasoso. Sempre nessa ordem, sólido, líquido e gasoso. E aí, o que que você vai fazer? Vai olhar as temperaturas que foram fornecidas. Pensa nessa linhazinha como se fosse uma régua que você vai aumentando os valores. Só isso. Então, olha para cá. 10 graus. Tu concorda comigo que 10 está antes de 60? Está aqui assim no iniciozinho dessa reta? Tudo que está antes de 60 bate na parte que a substância está no estado sólido. É só isso que você vai fazer. Antes de 60, para o nosso exemplo, com esses pontos de fusão e de ebulição, antes de 60 está sólido. Então, no 10 vai estar sólido também. Agora, 50 está antes. Ah, prof, mas está pertinho de 60. Não importa. Se for exatamente ali, safe. Ah, foi mal. Era 102, né? Agora que eu vi o que vocês estavam falando. Obrigada. Então, assim, se for o que está antes do ponto de fusão, é isso. Tranquilo. Agora, 50 continua sólido porque está antes do ponto de fusão. E se fosse 59,9? Ainda está antes. Não importa. Agora, o 110, concorda comigo que já passou de 102? Passou de 102, já está gasoso. Então, sempre assim. Traçou uma linha, marca qual é o ponto de fusão, marca qual é o ponto de ebulição. Isso vai servir de referência para você ver qual é o estado físico em qualquer temperatura. E aí, para a gente terminar e vai tirar a dúvida de vários de vocês, o seguinte, vaporização é o nome que a gente dá de uma forma geral quando um líquido vira um gás. Mas, a gente pode pensar em qual velocidade que isso acontece. Se um líquido virar um gás muito devagar, muito lentamente, a gente vai chamar esse processo de evaporação. É o que acontece com as poças de chuva. Quando chove, elas não vão bem devagarzinho evaporando. Então, se é bem devagar que o líquido vira um gás, a gente chama de evaporação. Se esse processo já é mais rápido e mais intenso, a ponto de fazer bolhas, igual quando você bota água para fazer macarrão, aí a gente chama de ebulição. É daí que vem o nome, ponto de ebulição. E se esse processo é instantâneo, rapidão, de uma vez, a gente já chama de calefação. É o que acontece quando você pega uma frigideira quente, e a gente bota embaixo da água e faz e essa água vira vapor na mesma hora. Então, assim, tudo é evaporização. Só que, dependendo da velocidade que ela acontece, pode ser evaporação, se for bem devagar, ebulição, se for mais rápido e fizer fervura, fizer bolhas, e calefação, se for instantâneo. Tranquilos? Fez a linhazinha de referência com ponto de fusão e de ebulição, tu não erra isso. Jamais! Agora, se for exatamente no ponto de fusão e de ebulição, que é a pergunta que surgiu, significa que a gente está mudando o estado. Sabe aquele momento que o gelo está derretendo? Que você tem uma parte sólida e uma parte líquida? É o que acontece exatamente no ponto de fusão. Uma parte está sólida e a outra já está líquida. Está acontecendo o processo. A mesma coisa seria exatamente no ponto de ebulição. Uma parte está líquida e a outra já virou um gás, porque o processo está acontecendo nesse momento. Tranquilos? Amores, seguinte, tira a print de novo caso você tenha perdido alguma coisa. Espero que tenha sido uma hora bem proveitosa. Eu amei de verdade estar com vocês. Foi muito legal tanto a interação quanto a aula. Eu gostei de verdade. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que a gente tenha podido tirar muitas das dúvidas de vocês. Mas é aquilo, caso ainda tenha ficado alguma coisa, você sabe onde a gente está. a gente está aqui sempre, a gente vai se encontrar muitas outras vezes. Então, foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, a gente está por aqui e a gente se encontra. A gente vai se ver muito até essa aprovação. Beijo, até a próxima. A gente vai luces. E aí David Marissa osobistro, E aí David Marissa,